Estão reabertos os nossos trabalhos. A presidência, nos termos do artigo 132, parágrafo 1º, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Bom dia. Sob a presidência da deputada Ana Paula Siqueira, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e autora do requerimento que deu origem a este debate, convidamos a tomar assento à mesa de abertura os seguintes convidados. Doutora Desembargadora Ana Paula Caixeta, superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, com o tema O Poder Judiciário de Minas Gerais e a Lei Maria da Penha, 15 anos de atuação. Por favor, Ana Paula. Ana Paula. Convidamos também Ingrid Estevam Silva Miranda, delegada do Núcleo de Investigação de Feminicídios da Delegacia Especializada de Homicídios, com o tema Enfrentamento e Prevenção do Feminicídio. E de forma remota, Patrícia Abicucchi, promotora coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Tema da palestra, Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar no Estado de Minas Gerais, Avanços e Desafios. Também de forma remota, Debatedora Marlise Matos, professora associada do Departamento de Ciência Política e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG. Neste momento, ouviremos a execução do hino nacional. Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG. Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG. Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG. Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG. Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG. Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG. Com a palavra, a deputada Ana Paula Siqueira, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e autora do requerimento que deu origem a este debate público, que a partir deste momento será mediadora dos trabalhos. Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG. Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG. Para que possamos garantir, de fato, a vida e a dignidade das nossas mulheres. Hoje é um motivo de muita alegria da gente conseguir se reunir às vésperas dos 15 anos da Lei Maria da Penha. E esse trabalho está sendo possível a partir de uma organização coletiva, onde escutamos vários e várias pessoas que vivem e convivem com a realidade da violência doméstica. Servidores aqui da Assembleia Legislativa de Minas, que também, além de um compromisso institucional do trabalho, tem um compromisso agudo com a causa. E eu quero, já de antemão, agradecer a presença de todos. Maria da Penha é uma mulher brasileira, farmacêutica, vítima de violência doméstica, ela e suas filhas. Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio pelo então marido, quando ficou paraplégica. Viveu os ciclos da violência, inclusive o ciclo da lua de mel. Depois dos momentos de tensão e agressões, quatro meses depois, quando Maria da Penha voltou para casa, após duas cirurgias, internações e tratamentos, ele a manteve em cárcere privado durante 15 dias e tentou eletricutá-la durante o banho. O crime depois foi julgado. Com demora e com a força da família, ela lutou por justiça. Seu caso ganhou repercussão internacional e, com muita luta, foi sancionada a Lei 11.340, em 2006. Lei esta, que é motivo do nosso debate público e que comemora amanhã 15 anos de sanção, é uma lei que está debutando, mas que é a terceira melhor legislação no que diz respeito ao enfrentamento da violência doméstica do mundo. Nós sabemos que foi um avanço muito grande, mas ainda temos desafios a alcançar para garantir a vida das nossas mulheres e das nossas meninas. Eu agradeço a relevância da comissão e da Assembleia pautarem esse debate aqui na casa. Desde o momento em que assumi, no começo deste ano, no segundo bienio da nossa legislatura, a presidência da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, eu tive a oportunidade de conversar com o deputado Agostinho Patrus, nosso presidente, apresentar para ele os desafios imensos que temos nessa pauta, em Minas Gerais, no Brasil e também no mundo, mas solicitei a ele uma parceria para que pudéssemos, de fato, tocar os inúmeros projetos que temos aqui na casa, com a temática do enfrentamento à violência e que, em função da pandemia, não tramitaram ainda. O presidente fez esse compromisso conosco e, de pronto, acolheu, no semestre passado, a proposta desse debate público, diante, inclusive, do grande crescimento da nossa discussão, dos debates, das pesquisas e dos índices de violência doméstica que aumentaram durante essa pandemia. É indiscutível que precisamos de uma força-tarefa, vamos assim dizer, articulando vários setores, instituições, sociedade civil, para fazer o enfrentamento à violência doméstica. Em Minas Gerais, nós temos, em média, doutoras, 400 casos registrados formalmente de violência doméstica. Segundo a Polícia Militar, que nos relatou na audiência do Assembleia Fiscaliza, a violência doméstica foi o crime, o único crime que aumentou em 2021. Não existiu outro crime que aumentou nas estatísticas, apenas a violência doméstica. E nos preocupa muito essa realidade. Em Minas e no Brasil, nós temos o avanço da violência acentuado em função da pandemia e também alguns marcos pela recente sanção da Lei 14.188, de 2021, que, entre outras medidas, prevê a inclusão no Código Penal da violência doméstica, digo, da violência psicológica contra a mulher, como um crime que pode ter pena de seis meses a dois anos de recusão e multa. E é muito importante destacarmos aqui também, no aniversário da Lei Maria da Penha, esse grande avanço que é a inclusão da violência psicológica como um crime, porque faz parte de uma das descrições dos tipos de violência, a violência psicológica. Mas, como ela não é percebida, como ela não é visivelmente identificada, as mulheres também passam por muitas dificuldades para conseguir caracterizar a violência psicológica. Então, temos aí um avanço no ano de 2021 com a formalização da Lei 14.188. Além das multas e reclusão, ela também força e traz a mensagem de que existem muitos e diversos tipos de violência e que todos eles são criminosos e precisam ser combatidos e punidos, nem todos ainda com legislação específica. É uma alegria poder reunirmos aqui na Casa Legislativa tantas pessoas comprometidas com o debate da violência doméstica e familiar. Pessoas e lideranças que, em suas atividades profissionais, sociais e pessoais, se dedicam a combater, conscientizar e salvar a vida das mulheres. Numa recente discussão que eu fiz com uma visita numa cidade do interior de Minas Gerais, nós conversávamos exatamente isso. Muitas vezes, as pessoas que estão em comunidades até mais afastadas dos grandes centros, elas fazem um trabalho de salvar a vida das mulheres conscientizando, conversando e indicando palestras, lives, livros para as pessoas lerem. É uma forma de colaborar, é uma forma de salvar a vida. E cada uma participa à sua maneira e a gente tem que valorizar e respeitar a participação de cada uma dessas pessoas nesse processo, que é um processo coletivo. Essa é uma Casa Legislativa, um espaço de aperfeiçoar e propor políticas públicas, um espaço de debate, de encontro de ideias e vivências das construções coletivas. Amanhã, a Lei Maria da Penha completa 15 anos e também completa um ano da sanção de um projeto de lei que foi apresentado por mim aqui na Casa, que gerou a Lei Estadual 23.680, que criou o Banco de Empregos para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e que nós esperamos e acreditamos que ainda neste mês de agosto, um mês tão emblemático para todas nós, que seja implementado e que seja regulamentado a Lei 23.680, como inclusive foi nos dito pela Secretária de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá, na oportunidade da audiência da Assembleia Fiscaliza aqui na Casa, nós estamos aguardando a regulamentação desta lei para que o Banco de Empregos esteja ativo e gerando emprego, renda e mais do que isso, abrindo as novas perspectivas de um futuro para muitas mineiras que, infelizmente, são vítimas de violência doméstica e que se mantém no ciclo de violência pela falta de oportunidade e falta de autonomia, autonomia financeira e perspectivas dessa realidade tão bruta que é a violência doméstica. Eu fiquei muito feliz no ano passado, quando a nossa lei foi sancionada exatamente no dia da Lei Maria da Penha, porque demonstra que essa articulação entre o Legislativo, a sociedade civil e o governo pode dar certo e pode ser uma corrente do bem aí em prol das nossas mulheres. Agora há pouco eu falei sobre as construções coletivas e uma dessas construções, elas nascem a partir do Sempre Vivas, que é uma iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que tem a participação efetiva da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, um evento que demarca todos os meses de março a luta das mulheres nas diversas frentes das políticas sociais, que já se tornou uma grande referência aqui na Casa e no nosso Estado, referência no debate das políticas públicas das mulheres e das pautas femininas. E eu quero apresentar aqui para todos nós o resultado da nossa produção do Sempre Vivas desse ano de 2021, que é a cartilha, não sei se está dando para vocês verem, essa cartilha que foi elaborada a muitas mãos. Tivemos aqui a participação de várias pessoas, várias instituições, vários segmentos e que eu tenho orgulho de mostrar e de começar a divulgação da versão impressa desse material. Foi um pedido feito em uma das nossas audiências públicas no primeiro semestre, que a gente pudesse trabalhar esse material impresso para que ele chegue, de fato, aos mais longínquos espaços de Minas Gerais, onde as mulheres precisam conhecer os seus direitos e precisam saber como acessar os serviços. Então, numa parceria também com a Assembleia Legislativa, nós conseguimos trabalhar a impreensão desse material que já está disponível, inclusive aqui na casa, está sendo encaminhado para as instituições que participaram, para as associações e estará sendo encaminhado de forma diversa para que mais mulheres tenham acesso a esse material, aonde a internet nos chega, aonde o acesso remoto nos chega, esse material vai chegar para nos ajudar a salvar a vida das mulheres. Essa é a versão impressa, que eu tenho muito orgulho de apresentar e temos também a versão virtual. E aqui eu aproveito para deixar um agradecimento especial à doutora Patrícia, que será a nossa palestrante aqui da manhã. A doutora Patrícia foi fundamental nesse processo e em seu nome, doutora Patrícia, eu cumprimento todos os demais órgãos, todas as entidades da sociedade civil que tornaram esse produto possível, todas as deputadas e deputados que participaram desse processo, articulando juntamente com a GPI, juntamente com a assessoria de comunicação da casa, todos que participaram ativamente para que essa cartilha se tornasse um material disponível para as nossas mulheres. Era uma demanda de todos que viessem também no formato físico que ganhasse as ruas, o interior do Estado e é isso que nós vamos fazer a partir de agora. E esse é um compromisso que eu reafirmo aqui da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, de divulgar, de ampliar o acesso por todos os lugares por onde passarmos, aproveitar agora que a gente, boa parte da nossa população já está imunizada e nós vamos fazer chegar aonde precisa. Agradeço também, de forma especial, aos servidores e servidoras da casa que se empenharam não só na execução da cartilha, como também o violetrômetro. Aqui vou mostrar também para vocês, as cartilhas vão com esse violetrômetro que mostra o grau da violência, não sei se está dando aqui para ver, mas ele vai mostrando aqui e ajudando as mulheres a identificar os tipos de violência e quando vai chegando aqui no espaço mais vermelho, é o momento indiscutivelmente dessas mulheres acionarem o serviço, acionarem a polícia, pedirem socorro porque estão correndo risco, doutora Ingrid, de feminicídio. O feminicídio não acontece de uma hora para outra, ele segue normalmente, tem vários passos até chegar à questão do feminicídio. Então, a gente espera também que esse material, que é de mais fácil acesso, pode ser transportado na bolsa, na carteira, que ele esteja também disponível para as mulheres para que elas possam identificar as situações de violência. Quero agradecer também a esse corpo técnico da casa que se envolveu de corpo e alma e com toda a capacidade técnica para propor soluções e ações que possam contribuir e chegar à vida de quem precisa e está pronta aqui. E eu quero agradecer à comissão, aos representantes aqui técnicos por esse trabalho e também a assessoria do meu gabinete, na pessoa da Tâmara, pelo trabalho que vem desenvolvendo em prol das mulheres. Foi também a partir dessa construção coletiva interna e com os parceiros que apresentamos hoje, de forma oficial, o Projeto de Lei nº 2.957, de 2021, que cria a Semana de Prevenção e Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar e de Conscientização da Lei Maria da Penha. Apresentamos esse projeto aqui na Assembleia e esse projeto, ele foi assinado de forma coletiva por mim, pelas deputadas Andréia de Jesus, Beatriz Serqueira, Celise Laviola, Ione Pinheiro e pela deputada Leninha. Hoje, nós também temos o orgulho de anunciar o workshop, que será um curso de formação para as vereadoras e lideranças sociais, representantes de órgãos e da sociedade civil do Estado de Minas Gerais. O workshop Sempre Vivas vai ser um espaço de compartilhamento de informações, de multiplicação de pessoas que possam levar a mensagem da cartilha adiante. A nossa proposta é que mais e muito mais pessoas, principalmente no interior do nosso Estado, consiga espalhar essas orientações para que todas as mulheres que ainda são vítimas de violência conheçam seus direitos e saibam onde e como pedir ajuda. É muito importante frisar que a sugestão da organização desse workshop surgiu de uma reunião, um coletivo de mulheres, onde nós identificamos que as nossas parceiras, legisladoras municipais, vereadoras, precisam desse nosso suporte aqui da Assembleia Legislativa de Minas. Grande maioria das mulheres vereadoras estão muitas vezes sozinhas nas câmaras municipais. Grande maioria é uma entre nove, é uma entre onze, treze, vinte e cinco vereadores. E nesse movimento, que acaba sendo um movimento muito solitário das mulheres também no exercício da função legislativa, nós precisamos fortalecer essas vereadoras para que elas nos ajudem em seus municípios. Então, o workshop tem um foco muito grande em assessorar e fortalecer o trabalho das nossas vereadoras no Estado de Minas Gerais. As inscrições para o workshop estão abertas a partir de hoje, sexta-feira. O primeiro encontro será no dia 20 de agosto. Além da cartilha, o workshop também vai discutir a importância da formação e do fortalecimento das redes de enfrentamento nos municípios, das comissões no âmbito do legislativo, como essas comissões aqui, como essas comissões aqui para o fortalecimento das pautas do enfrentamento à violência doméstica, da autonomia e da dignidade das mulheres. A Assembleia Legislativa se colocando em parceria com a Escola do Legislativo como articuladora desse processo de conscientização e de fortalecimento da nossa rede de apoio. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos os servidores, a Escola do Legislativo, que, junto com o nosso gabinete, participaram de diversas reuniões pensando em como contribuir para essa pauta. Não vou citar aqui os nomes, viu, gente, porque foram muitas reuniões, mas eu agradeço a cada um e a cada um de vocês, dos diversos setores, da Gerência Geral de Participação e Interlocução Social, a Gerência de Consultoria Temática, a Gerência de Apoio às Comissões, de eventos, a Escola do Legislativo, enfim, todos e todas que participaram. Hoje é um dia de muitos agradecimentos, porque é uma data, de fato, marcante, e nós, da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, juntamente com a Assembleia Legislativa, nós estamos nos dedicando a colocar como prioritária essa nossa pauta. Eu não sei se a foto está fácil, a fotinha da fachada. Está fácil aí? Daqui um pouquinho, no momento de intervenção, eu vou apresentar para vocês como ficou a fachada da Assembleia Legislativa ao longo dessa semana, aquela semana que a gente, inclusive, no nosso projeto de lei, nós estamos propondo que seja uma semana com foco na prevenção da violência doméstica e familiar, de conscientização da Lei Maria da Penha, e sugerindo que todos os prédios públicos estejam iluminados com a cor lilás, para chamar a atenção da nossa população e garantir aí um processo de conscientização melhor dessa temática. Bom, vamos ouvir muitas participantes ao longo do nosso dia de hoje. Temos um painel agora na parte da manhã, um painel na parte da tarde. E eu queria já antecipar que, durante as intervenções das nossas palestrantes, nós vamos fazer algumas intervenções com mulheres que estão aqui representando as diversas regiões do Estado de Minas Gerais. Esse também foi um esforço que nós fizemos de, durante o dia de hoje, trazer um olhar sobre as diversas regiões do nosso Estado para que tenhamos, ao final desse trabalho, condição de tecer um olhar também na perspectiva de quem vive as realidades locais. Ao longo do mês de agosto, nós faremos outras audiências públicas, ainda ampliando a nossa escuta. Temos várias participantes inscritas, então nós vamos divulgar, ao final do dia de hoje, um pequeno calendário onde mais audiências vão acontecer ouvindo outros atores e outros agentes que não puderam estar conosco hoje em função do tempo. Antes de passar a palavra às nossas debatedoras, eu vou abrir aqui a palavra às deputadas. E aí eu queria convidar a deputada Andréa de Jesus, na sequência a deputada Leninha, e depois passo a palavra ao deputado Sávio. Deputada Andréa. Boa tarde, deputada e presidenta da Comissão de Defesa e Direito das Mulheres, deputada Ana Paula. Com esse cumprimento eu estendo a toda mesa, não consigo aqui ver todas, mas eu quero dizer que todas as mulheres que nessa manhã estão aqui se dispondo a construir com a gente, a ocupar as redes sociais, a tela, a Assembleia Legislativa com esse debate é extremamente importante. E quero trazer aqui algumas reflexões na minha fala. O Brasil reconhece a violência contra a mulher como um problema social muito recente. Quero trazer aqui esse recorte do papel da legislação, das regras ou da normatização da vida, como isso é lento. Então, só em 2006 foi reconhecido que a conduta violenta de homens sobre as mulheres é crime e precisa ser responsabilizado. Tem leis que colam, tem leis que não colam. E é por isso que é importante a gente perceber que o regramento no seio da sociedade demanda, de fato, investimento. É investimento em campanha, em formação, porque às vezes a legislação fica nem sendo conhecida. Então, é extremamente importante que a lei Maria da Penha, como a lei de proteção, de prevenção pedagógica, elas têm investimento do Estado para que ela seja conhecida e aplicada. Quantas foram as Marias assassinadas que tiveram as vidas interrompidas por violência? Como é o caso da dona Maria, há várias outras Marias que ainda têm a vida ceifada. 15 anos após a aprovação da lei, o que é importante é que há uma conquista. Nós temos uma lei reconhecida mundialmente como uma lei avançada. A ONU diz disso, que o Brasil tem uma lei extremamente avançada, mas hoje, o Brasil ainda é o quinto lugar no ranking mundial de feminicídio. Então, é importante o debate hoje ficar muito nítido para a Assembleia Legislativa, para o Estado de Minas Gerais, que a agenda prioritária nesse Estado, nesse país, é o enfrentamento ao feminicídio. Quais serão as agendas reais e concretas que esse Estado irá apresentar para que a gente saia desse número, desse número de atraso? Enfrentamos um grande desafio. E aí, quando a gente fala de legislação, que impacta diretamente no espaço privado, é enfrentar um conservadorismo que cresceu nos últimos anos. A chegada de Bolsonaro às eleições como presidente, e hoje a gente ainda, no Estado de Minas Gerais, ter um modelo de governo extremamente neoliberal é um atraso para a política de enfrentamento à violência contra as mulheres. Porque a violência, ela discute, sim, como se dá o comportamento das pessoas no espaço privado. E aí, o conservadorismo, muito presente no governo federal, na imagem da Damares, no ministério, tão importante para a gente, é também um retrocesso. E isso implica no resultado que nós temos hoje do aumento de violência. Então, se antes era desafiador dizer que briga entre marido e mulher, ninguém mete a colher, é desafiador para a gente hoje pensar em políticas que têm que intervir no espaço privado. É desafiante isso, porque esbarra nas pautas de costumes, e são essas que elegeram Bolsonaro, e são essas que estão mantidas no governo Zema. Maria da Penha sobreviveu. Sobreviveu a um casamento de 23 anos, repleto de violência. E as Marias da Penha ainda estão presentes, e mulheres muito jovens. Porque eu estou falando isso, porque a minha mãe também foi vítima de violência. Historicamente, violências simbólicas que estavam presentes, por exemplo, e não poder comer antes do marido, de ser obrigada a ter relação sexual quando era imposto por eles. Então, isso ainda está muito presente na jovem hoje de 12, 13 anos, que reproduz, essa violência está reproduzindo ainda entre jovens, jovens e crianças, que ainda são estupradas. A história do nosso país também é marcada por uma violência intensa sobre o corpo de mulheres. E aí, corpo-território. E é importante dizer que o corpo das mulheres negras atacadas é um corpo ainda que carrega o estigma da escravidão. O estigma de que não é humano, é sub-humano. E fala da história como se estivesse muito distante. Nós estamos trazendo as Madalenas, que não teve direito a ter família, mas é uma violência que está presente no ambiente de trabalho, que está presente nos ambientes políticos, institucionais, como o Sistema Único de Saúde, que ainda insiste em olhar para o corpo da mulher negra e achar que é um corpo que tem mais resistência às dores e, por isso, não precisa de anestesia. Então, somente em março desse ano foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal a tese de legítima defesa da honra. Eu fiz direito, a gente estudou direito e a maioria dos livros de direito que a gente toca são livros escritos por homens, escritos pelos nossos algózes, que ainda continuam a colocar nas letras de lei a defesa da sua própria dignidade e é isso submetendo ao corpo das mulheres sempre a responsável por garantir a dignidade dos homens, a dignidade moral. Então, a legítima defesa da honra ainda estava lá no Código, não havia ainda revisão disso e, se está no Código, pode ser aplicado nos tribunais. Então, nós precisamos também ter mais mulheres à frente desse processo de redigir leis. Não dá mais para as leis serem redigidas pelos nossos algózes. Nós estamos dizendo na academia, não é só dentro da Assembleia. Tenho afirmado aqui que não existe um Estado sem o capitalismo violento. Então, não dá para discutir também enfrentamento à violência numa perspectiva de responsabilização que parte pelo judiciário. Então, nós temos um Estado patriarcal, racista, com estruturas que mantêm a gente ainda submissas a um sistema de exercício de violência contínua. Então, não haveria... O que seria da colonização se não fosse esse projeto de força, de submissão que interpõe sobre o nosso corpo? E aqui eu quero trazer os vários estupros que naturalizam hoje como miscigenação. Somos um povo miscigenado. Somos um povo fruto de estupros, sequestros, genocídios, massacres indígenas. Então, através da violência, que os territórios ainda continuam sendo tomados. Pela mineração, aonde a mineração chega, aumenta o número de estupros. Os homens são migrados de regiões para trabalhar na mineração, e, quando eles chegam nos territórios, eles começam a estuprar as mulheres daqueles territórios. Somos tomados para o território, hoje, submetidos a queimadas, a latifundiários, a migração forçada em busca de trabalho. As pessoas estão migrando ainda do norte de Minas para o sul de Minas para trabalhar no café. O café hoje tão bangloreado, o café gourmet, ainda tem mão escrava e essa imigração também provoca várias violências sobre as mulheres. É simples. Esse sistema precisa subordinar para existir, para tomar posse do nosso trabalho, da nossa força, da nossa inteligência, dos nossos saberes. Todo saber ancestral negro vira produto gourmet de empresas, de cosméticos, mas não sinta a origem, não sinta a fonte, né? Submete até a nossa capacidade de amar. A nossa capacidade de amar está para além dos contratos de casamento. Mas, subordina e ainda coisifica. É a macaca, é a vaca, o asno, você só fala asneira, você é burra, vai estudar. É através da força e da violência que o nosso corpo só coisificado. Tira a nossa humanidade. A violência contra as mulheres é estrutural. E é por isso que não dá mais para discutir isso no campo dos temas do campo privado, porque é uma estrutura que nos mantém fora, que nos mantém amordaçadas como a escrava Anastácia. Coisifica o corpo das mulheres negras, e isso é mais severo, porque nós não temos rede. nosso corpo ainda é visto como um corpo que suporta a chibatada. Combater a violência contra as mulheres precisa de políticas com recorte de gênero, raça e classe. A aprovação da Lei Maria da Penha é considerada no mundo inteiro como um avanço no Brasil. Esse papel do Estado, supostamente protetor, que cuida, não dialoga com a nossa realidade. Ainda enfrentamos mulheres que estão com alto índice de analfabetismo, o acesso à cidadania, mulheres que não têm CPF, que não têm registro. Eu estou falando isso aqui em Ribeirão das Neves. Mulheres que não acessaram política de distribuição de renda, porque não tinha CPF. Territórios que estão permanentemente em conflitos, conflitos fundiários, o avanço de instrumentos punitivos, em detrimento de prevenção, de ações pedagógicas, precisam ser trazidos para o balanço do que é a Lei Maria da Penha hoje para os territórios informais. O feminicídio contra as mulheres negras avança, enquanto as políticas públicas não conseguem proteger boa parte das mulheres e principalmente as mulheres negras. Que vivem, as mulheres que conseguem acessar minimamente as redes construídas pela institucionalidade, são as mulheres do grande centro. e aí trazer que as mulheres estão no campo, as mulheres estão nas aldeias, nos quilombos, que ainda estão lutando para proteger o próprio território. O contrário disso, é um Estado que é algoce, extermina, encarcera, encarcera os nossos filhos, tira a nossa dignidade, impede a gente de acessar, de fazer visita no sistema prisional, coloca a gente em revistas vexatórias, que estão o tempo todo humilhando o nosso corpo, isso é violência, e a violência praticada pelo Estado. E que é o isolamento social durante a pandemia. Nós debatemos muito isso, o Estado precisava apresentar a alternativa para que as mulheres fossem acolhidas, não dava para impor o isolamento social como uma regra hegemônica que pudesse ser aplicada para todos e todas em territórios onde que não tem nem casa, as casas tem dois, três pontos. E que é o ensino remoto hoje? Eu estou trazendo outras violências para debater a lei Maria da Penha, porque a violência que acontece no ambiente privado, ela se reproduz e se sustenta no Estado patriarcal, violento, e que também reproduz violências. O que é o ensino remoto para professores e para as mães? A negação de direita, precarização, a desestruturação das políticas. Diversas vezes, nós sentamos com a CEDESI para apresentar alternativas e a CEDESI, o governo do Estado fechou os olhos para algo que a gente estava denunciando aqui há meses. A polarização de debate de gênero dentro da Câmara Federal, dentro do Congresso, continua reverberando o nosso cotidiano. Esses números não vão cair enquanto a gente estiver discutindo se a escola tem que ser sem partido ou com partido. A violência contra a mulher é um instrumento de controle, controle do corpo, da sexualidade, para permanecer o status quo, os homens mandando, controlando, homem na presidência, homem no governo, homem como presidente de câmeras, homem como presidente de assembleias legislativas. É um mecanismo para continuar ensinando e colocar a gente num lugar da sociedade mais precarizado. Só iremos avançar se a gente conseguir responder quem matou Marielle Franco, porque é um feminicídio político e isso agora tem tomado os espaços políticos, atacar as mulheres para que elas não avancem. Toda violência contra a mulher é uma violência política. Toda. É instrumento de controle da política. É instrumento de controle da vida. É instrumento de controle do poder. O governo da necropolítica banaliza e ainda estimula isso com discurso, discurso de autoridades políticas e autoridades religiosas, pastores. Nós precisamos perceber que isso está muito além do xingamento entre marido e mulher. Existem instrumentos políticos que passam pelo espaço religioso e dá manutenção a isso. então, para finalizar, nós tivemos alguns avanços, nós precisamos, e nosso papel aqui como parlamentar é fiscalizar. Existe legislação, existe política que não avança. As políticas hoje, as redes de proteção estão concentradas nas grandes cidades e centros urbanos. Nós precisamos fazer com que isso cada vez mais chegue nos interiores. E para isso precisa de investimento, investimento de cada prefeitura, de cada cidade. a sociedade civil organizada também é extremamente importante. E essa consciência de que o papel político é feito no cotidiano para enfrentar a mineração, para enfrentar o carceramento, para enfrentar os grineiros, para enfrentar as casas legislativas que ainda colocam a gente em papéis de reação e poucos propositivos. Precisamos estar discutindo orçamento no Estado de Minas Gerais. Orçamento robusto para diminuir esses números. Apresentamos, sim, projetos simbólicos e projetos também estruturais aqui na Assembleia. Temos um cronograma de enfrentamento à assédio e à violência contra as mulheres para discutir assédio dentro da Assembleia Legislativa e em cada departamento do Estado. apresentamos projetos para colocar o nome de Marielle Franco como o dia das mulheres que lutam, as mulheres negras que lutam para garantir a vida e a subsistência. E para que nunca se esqueça, toda violência contra a mulher é violência política. É uma escolha política nos violentar. É uma escolha política não dar resposta para isso. É uma escolha política desses números para crescer. O Dia Estadual da Mulher na Política é outro projeto de lei para que a gente identifique a violência política no nosso cotidiano. O xingamento, o silenciamento, o apagamento, colocar os nossos projetos sempre parados lá na CCJ, quando avançam, avançam lentamente. Isso é invisibilizar o nosso trabalho que é construído com força de outras mulheres. não duvido. Todas as mulheres dessa casa apresentam projetos que são respostas a demandas estruturais. Incluir gestantes e puércolas na prioridade da imunização. A gente precisou escrever, a gente precisou trazer isso e é o resultado de ter mulheres na política. A gente não pensa só na gente, a gente está pensando no futuro. As mulheres puércolas, as mulheres gestantes, a gente não está preservando só a nossa vida, é a vida que virá. 15 anos na Lei Maria da Pé. 15 anos é pouco, mas nós já avançamos. Avançamos porque o nosso cotidiano exige uma resposta. Nós estamos nos organizando, nós mulheres negras, nós mulheres indígenas, mulheres de santo, que também sofrem violência dentro dos terreiros, sofre, as mulheres sofrem violência dentro das igrejas pentecostais, elas estão se organizando. Mas aqui, esse encontro é para reafirmar e reforçar a nossa luta pela superação de um sistema patriarcal, racista, classista, que impõe desigualdade de gênero, que impõe isso como estratégia de manutenção de poder. Nós viemos para incomodar, incomoda, que a gente não só dá respostas discursais, nós temos entrega concreta, entrega concreta, enfrentando a mineração, enfrentando a violência policial, enfrentando o encarceramento, enfrentando a falta de emprego. Nesse momento, enquanto a gente não der respostas estruturais para o analfabetismo, para o ensino integral, para garantir que as mulheres têm emprego, para garantir um transporte público gratuito, para garantir acesso, nós não venceremos esses números que só nos matam. A luta da Maria da Penha segue inspirando e fortalecendo. A luta de Marielle Franco segue inspirando e fortalecendo. A luta das mulheres da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais segue inspirando e fortalecendo. Obrigada. Obrigada, deputada Andréa de Jesus. Passa agora a palavra à nossa colega deputada Leninha para suas considerações iniciais. Obrigada, presidente. Eu queria primeiro fazer uma saudação, parabenizar a deputada Ana Paula Siqueira pela condução da comissão, dos trabalhos realizados na Assembleia. Queria cumprimentar também a minha colega parlamentar Andréa de Jesus e as palestrantes e muitas pessoas que eu estou vendo aqui que arduamente vêm fazendo um trabalho para enfrentar esse grande desafio que nós temos no Estado de Minas Gerais que é do fim da violência contra as mulheres, enfim. Eu estou vendo aqui da rede lá de Diamantina Ellen, doutora Patrícia, a Lívia, algumas pessoas da Marlice, algumas pessoas que eu estou vendo aqui que a gente já se encontra em vários espaços durante as atividades que a gente realiza. Eu farei uma saudação breve também em função do tempo. A gente também quer ouvir vocês que não estão no parlamento, mas estão na sociedade, nas instituições, enfim, porque é um momento muito importante mesmo da gente fazer menção a esses 15 anos da Lei Maria da Peia, reconhecendo os avanços, mas reconhecendo principalmente os desafios que ainda persegue e que ainda está na sociedade. Eu falo que é um sentimento dúbio, de dicotomia, de celebração da Lei Maria da Peia, mas ao mesmo tempo reconhecendo inclusive o normativo legal de uma instância de propor à sociedade brasileira esse marco de proteção às mulheres contra a violência de gênero e por outro lado a gente entende que apesar de ter essa normativa, essa lei, a gente não tem conseguido diminuir, ou seja, a gente vem acompanhando os altos índices ainda de violência, de feminicídio, de misoginia, enfim, tudo isso. Mas a luta e a resistência nós estamos falando da Maria da Penha também é uma inspiração para a gente também construir política pública a partir dos locais onde a gente atua. Além da Assembleia Legislativa, a deputada Andréa bem lembrou construir política pública nos municípios porque lá a vida acontece. Eu estou falando das diversas mulheres do campo, da cidade, as mulheres cis, as mulheres trans, as mulheres negras, enfim, nós estamos falando de um mundo complexo, diverso, que é o mundo das mulheres e que de fato uma ação estadual orquestrada pela Comissão de Defesa do Direito das Mulheres junto com essa grande rede de enfrentamento à violência é importante, mas é a ação local que de fato muda a vida das mulheres. É lá na periferia, na quebrada e na favela onde a vida acontece, mas onde a gente acompanha o drama de mulheres que não têm alternativa de renda, mulheres que vivem em condições muito precárias, mulheres que são violentadas cotidianamente, mas não só nas periferias e favelas que a violência acontece, mas principalmente nesse ambiente onde a desigualdade social é bastante latente e onde a gente também percebe a falta de oportunidade, a falta de política pública, a falta de um trabalho que possa fazer com que ela saia dessa situação. Eu estive ontem à noite num bairro, num residencial e eu fiquei muito surpresa com um grupo de mulheres lá reunindo para debater a autoestima, para debater renda, possibilidade de renda. Então, assim, eu sei que há muita coisa boa acontecendo por esse estado e por esse país, às vezes liderado por mulheres simples que estão nas comunidades, buscando alternativas, possibilidades, apoio para um trabalho. Eu creio que efetivamente a gente vai conseguir diminuir esses índices, sair desse ranqueamento tão absurdo que é Minas Gerais, quando a gente tiver nos municípios políticas públicas capazes não só de proteger, de possibilitar oportunidades para essas mulheres. A raiz, a gente sabe, da origem do problema da violência doméstica é, sobretudo, fruto dessa precariedade das políticas públicas, de assistência, de proteção, enfim, nós estamos falando do desenvolvimento social e muito especialmente dessa falta de política pública nos municípios de forma bastante objetiva. nós estamos falando que a lei, a gente cria lei na Assembleia, no Estado, mas muitas vezes ela não consegue chegar no município e muitas vezes a gente não consegue efetivar essas leis. Então, o nosso papel de controladoras da política, mas também de propositora de política pública, mas o mais importante é que a gente consiga fazer com que isso desça para a ponta, para o interior, para as comunidades mais distantes. Eu falo de uma forma muito especial que Buritizer é uma cidade próxima daqui de Montes Claros e é uma cidade que apresenta um alto índice de violência. Lembro que alguns anos atrás era a cidade que mais violentava mulheres. E a gente vê que pouca coisa se fez para mudar essa realidade, mesmo com a ação importante da sociedade civil, mas pouca efetividade da prefeitura local e das outras organizações. Eu tenho compartilhado aqui também a minha preocupação com esse crescimento na região do Norte de Minas, aqui na Assembleia, e eu peço aqui a oportunidade inclusive de honrar, de fazer memória à Kelly Beatriz Lima, uma menina de 14 anos que foi assassinada em Ipirapora recentemente, à Jéssica Maiane Lopes de 30 anos que foi assassinada aqui em uma cidade chamada Claro dos Poções, à jovem identificada apenas por M que foi assassinada em Coração de Jesus e à Ruby, uma mulher trans que foi assassinada o corpo abandonado aqui na cidade de Monte Azul. Inclusive, eu estendo minha solidariedade, meus sentimentos, a família dessas mulheres e o meu sentimento e eu falo que isso também, a gente não pode reduzir nossa ação nos sentimentos, nas condolencias, mas efetivamente, o que nós podemos fazer no interior desse Estado para reduzir essa violência, para que casos como esse não se repita. Em pleno século XXI, depois de tantas conquistas, a gente também ouviu do governador do Estado em uma ocasião, o absurdo de que é da natureza do homem agredir. Não é da natureza do ser humano agredir. Assim como não é natural apanhar de companheiros e ex-companheiras, nós não podemos entender como natural agredir pessoas. Não é natural que uma mulher seja morta pelo fato de ser mulher. Não é natural que a gente siga acompanhando depois o algoz pedir desculpas, fazer lamentos à família. Não é natural a gente seguir nesse ritmo de tanta violência contra nós, principalmente contra nós, mulheres negras. Nos últimos anos, o Brasil realmente tem acompanhado um acrescente, a gente vem acompanhando alguns números, 284% de casos de agressão no Brasil entre 2011 e 2019. Por isso, estamos reunidos ao longo desses dias para que hoje a gente possa não só ouvir as várias contribuições que aqui virão para inclusive nos ajudar também enquanto parlamentares a pensar saídas e soluções, mas acima de tudo que a gente consiga não só valorizar essas iniciativas que acontecem, valorizar publicamente, mas acima de tudo que a gente consiga pensar em como no parlamento a gente saia dessa situação que nós encontramos. Nós também pensamos que essas ações concretas de enfrentamento à violência de fato tem que chegar, é uma insistência que eu tenho feito nos últimos tempos, estamos reunidos também porque a vida importa e a vida de nós mulheres importa demais. Eu concordo com as falas que me antecederam da deputada Ana Paula, da deputada Andréia, eu tenho orgulho de compor essa comissão, de participar desse debate, mas acima de tudo é no pé na estrada, é no pé no chão que a gente vai mobilizando cada vez mais mulheres, fazendo processos de formação, de orientações, as parcerias com o Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia de Mulheres, enfim, essa grande rede que a gente precisa cada vez mais também melhorar as condições de atendimento, as condições de trabalho, esses equipamentos públicos tão importantes que a gente tem em defesa das mulheres, mas acima de tudo é a gente acreditar e não desanimar de que quem sabe um dia a gente tenha esses dados que nos deixam mais felizes pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação e a gente consiga um dia de fato ter uma sociedade onde o machismo, o patriarcado, onde o sexismo, onde o racismo possam ser banidos e a gente possa construir humanidades e nós mulheres guardiãs da vida, guardiãs do cuidado, temos um papel importante e por isso é por nós e de nós que sairá soluções para os graves problemas que nós estamos vivendo. Queria saudar o deputado Sabe que aí se encontra um grande parlamentar sensível às nossas causas, aliado e parceiro das nossas lutas e todas vocês que estarão conosco neste dia de hoje. Meu agradecimento especial e um bom dia para todos nós, para todas nós. Obrigada. Obrigada, deputada Leninha, companheira aí de muitas lutas e de inúmeros desafios e que sempre nos orgulha estar representada também pelos interiores de Minas Gerais, especialmente na região norte. Quero aqui registrar a presença da deputada estadual Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e membro também aqui da nossa Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Bom, gente, eu quero registrar aqui além das nossas palestrantes que já estão prontas aqui para fazerem suas explanações, doutora Ana Paula Cacheta, doutora Patrícia Abiculque, doutora Ingrid Miranda. Nós também temos compondo aqui a nossa plenária virtual a querida professora Marlise Matos, que está conosco aqui na condição de debatedora. E aí, professora Marlise, eu já coloco aqui à disposição o nosso chat aqui da sala do Zoom. Quando a senhora quiser fazer alguma intervenção, pode me chamar aqui que a gente passa a palavra mesmo intercalando aí com as apresentações. E quero registrar também a presença de algumas participantes representando aqui as regionais do Estado. Lívia Soares, do Nascimento, CEO do Instituto Somos Todos por Uma, também da doutora Ellen Perrella, coordenadora da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Alto Jequitinhonha, Eduarda Otero, advogada e diretora do Departamento de Direitos da Cidadania na Prefeitura Municipal de Nova Lima, doutora Ana Flávia Soares Diniz, defensora pública do Estado de Minas Gerais, doutora Priscila Brandão, advogada e presidenta da Comissão da Mulher, co-vereadora do mandato coletivo Nossa Voz. Registrar também a presença do Emerson Moraes, coordenador do Centro de Referência de Assistência Social no município de Carno do Paranaíba. Eu quero aqui, antes de passar a palavra, só apresentar, pedir para colocar a foto da fachada aqui da Assembleia, que durante essa semana permaneceu iluminada com a cor lilás em menção à Semana de Prevenção à Violência Doméstica e Familiar e também de conscientização da Lei Maria da Penha. Essa iluminação também é fruto de uma sugestão do grupo de mulheres que nós ouvimos para elaborar o nosso debate do dia de hoje. Eu quero agradecer também à Assembleia por esse compromisso e a nossa fachada ficou bastante bonita e a gente espera que possamos, com essa imagem também, influenciar tantas outras instituições e o nosso Estado de Minas Gerais como um todo. Agora. Isso. Doutora Patrícia. E dando continuidade aos trabalhos, daremos início às mesas temáticas. Iniciando a fase de exposições do primeiro painel, passamos a palavra à doutora Patrícia Abicuc, que disporá de 15 minutos para as suas apresentações, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Bom dia, todos me ouvem. Sim, doutora Patrícia. Bom, obedecendo, né, a celeridade e a falta de formalidade do nosso evento, mas eu quero cumprimentar a deputada Ana Paula Siqueira, não é? na pessoa de quem eu cumprimento todas as autoridades presentes, e dizer que é um momento de muita emoção para mim estar aqui. Enquanto eu ouvia a deputada Ana Paula, ouvia a deputada Andréia, ouvia a deputada Leninha, eu fiquei pensando que, de fato, nós vivemos um momento muito especial, muito propício para avançarmos no nosso Estado. essa mesa, né, a mesa hoje formada aí, e é uma pena que eu não esteja por conta de um resfriado, eu estou preocupada se estou com o convite, acho que não, mas tudo bem, eu gostaria de estar aí presente, mas não foi possível, mas eu faço uma reflexão. Nós temos aí a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, integrada por parlamentares excepcionais, voltadas e dedicadas a essa causa, nós temos a desembargadora Ana Paula Cacheta, que também representa o Tribunal de Justiça e cujo trabalho é extremamente respeitoso, dedicado e empenhado, nós temos a delegada Ingrid Estevam, que também atua de uma forma excelente, né, na Polícia Civil, nós temos a professora Marlise Matos, nós temos as integrantes das outras instituições que falarão à tarde, a gente tem a Defensoria Pública com uma visão muito qualificada do enfrentamento à violência, nós temos os representantes de todo o Estado, nós temos a sociedade civil, nós vamos avançar. Eu acho que esse momento de articulação e de união entre nós é extremamente positivo. E eu acho, deputada Ana Paula, que aquela frase muito conhecida tem toda a aplicação aqui, nenhuma de nós é tão boa quanto todas nós juntas. Eu acredito muito na força do nosso trabalho conjunto e nesse momento, a despeito de tantas dificuldades, eu acredito que nós vamos avançar sim no Estado de Minas Gerais. Eu fiz uma apresentação, eu vou tentar passar aqui, vamos ver se eu consigo. Estão vendo? Está aparecendo? sim. Então, primeiro passo, a gente não fala sobre violência sem destacar os enormes dados, os enormes desafios que temos. Faça isso, deputada, não sei se está passando, tá? Aqui, o feminicídio, a gente tem tido no nosso Estado uma média de 12 feminicídios por mês, feminicídios consumados, e uma média de 20 tentados. Os números de registro, como disse a deputada Ana Paula Siqueira, a Polícia Militar registra esse avanço nos números e a gente sabe que em tema de violência contra a mulher, os dados são sempre relativos. Muitas mulheres sofrem violência e não registram a ocorrência. Está passando? Não sei se eu não estou conseguindo. Sim, doutora Patrícia. Está na tela do feminicídio em Minas Gerais. Ah, eu quero passar aqui. esse é um dado, não quero me ater demais aos dados estatísticos, mas o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apresentou os dados da pesquisa visível e invisível e o que eu chamo atenção aqui é a questão de que uma em cada quatro mulheres de 16 anos ou mais foi vítima de algum tipo de violência nos últimos 12 meses, oito mulheres agredidas por mútuo e a percepção da sociedade em relação ao aumento dessa violência, os índices verificados entre mulheres novas e mulheres pretas maior, isso é um ponto que determina um olhar diferenciado para essa realidade. Aqui, deputada Ana Paula e a senhora no início comentou a respeito da lei que criou da comemoração de um ano da lei que criou o Banco Empregos o Banco de Empregos e aí é um pouco importante quando aparece aqui a dificuldade de garantir a autonomia financeira é um fator mais destacado pelas mulheres como fator de vulnerabilidade durante a pandemia esse é um recorte importante e também deputada quando a gente olha todas as ações que fazemos e as nossas preocupações a gente destaca aqui que 32,8 das mulheres não procurou a polícia e não fez não tomou atitude nenhuma resolveram sozinha o episódio de violência que sofreram esse é um dado que nos aponta a necessidade de sempre garantirmos o acesso e o conhecimento das mulheres das mulheres a mecanismos que permitam a elas romper com o quadro de violência que vivem isso não é simples isso é desafiador e nesse contexto a ideia da comissão da cartilha é uma ideia importante e atual doutora Patrícia deixe-me registrar aqui uma situação a nossa equipe técnica de operação aqui da sala do Zoom está fazendo está passando os slides então a senhora pode à medida que for encerrando só pedir para passar que elas mesmo estão manuseando aqui para a senhora a gente está na tradicional família mineira exato é porque então eu vou eu peço e elas passam exato a ideia que te fala para todos que nos ouvem é a visão das especificidades de Minas Gerais nós temos uma cultura que estabelece nenhum de nós todos nós sabemos que a família mineira é acolhedora é calorosa é receptiva é amorosa mas também é machista apegada a valores e crenças religiosas muito preocupada com a honra e com a aparência e isso impõe a nós que estamos aqui no estado de Minas Gerais uns desafios a mais todos nós sabemos que a violência contra a mulher é uma violência de gênero fundada em convicções culturais de força e superioridade masculina ela está muito atrelada a violência contra as mulheres ao que se espera dos homens e aos papéis estabelecidos para homens e mulheres isso nos impõe um enorme desafio a deputada Andréia de Jesus comentou não é que esse ano o Supremo Tribunal Federal então finalmente baniu do ordenamento jurídico brasileiro a ideia da legítima defesa da honra e aí é preciso que a gente pense que esse assunto voltou à baila no nosso país a partir de um julgamento ocorrido aqui de um fato de um feminicídio tentado em Minas Gerais a ideia é a visão que precisamos ter realmente ruptura com esses valores culturais que submetem as mulheres a uma violência e naturalizam essa violência esse é um enorme desafio pode passar por favor aqui no primeiro momento a ideia é falar de conquistas então vamos reconhecer como já foi dito antes deputada Ana Paula que a lei Maria da Penha é uma conquista histórica na afirmação dos direitos humanos das mulheres foi reconhecida como a terceira melhor lei do mundo isso não é pouco pode passar por favor a ideia do reconhecimento da violência doméstica como violação dos direitos humanos é uma conquista muito importante pode passar a ideia não é isso de definição do que é violência o contexto de aplicação e a ideia de criação de serviços realmente põe a lei Maria da Penha como um divisor de águas da nossa realidade mas o que a gente pode enxergar como conquista a ideia dos avanços e aí eu falo dos desafios de Minas Gerais dos 853 municípios divididos em 297 comarcas e aí os serviços especializados que são tão importantes não são realidade na grande maioria do nosso estado e aí deputada muito importante a sua postura a construção de trazermos pessoas de todas as regiões do estado a gente fala nós sabemos um dos princípios da lei Maria da Penha a ideia de articulação em rede dos serviços é uma ideia presente é uma política pública no âmbito de todas as nossas instituições e a gente tem o desafio de não existindo serviços especializados fomentar a articulação em rede dos serviços que também atendem as mulheres para então se qualificar esse atendimento se pensar e planejar nas nossas Minas Gerais a gente fala as minas são muitas não é isso são realidades muito diversas então acho muito importante ouvir as pessoas que estão aqui e pensarmos em como avançamos efetivamente e não tem como não nos emocionarmos com a fala da deputada Leninha quando traz o nome de mulheres mortas eu ainda ontem conversava com o promotor de justiça de novo cruzeiro deputada Ana Paula eu fiquei muito feliz isso também para a desembargadora Ana Paula Cacheta porque estamos construindo projetos que avancem no interior e aí esse promotor de justiça me narrou um episódio de feminicídio ocorrido disse-me ele que esse ano em Novo Cruzeiro aconteceram várias várias mortes violentas de mulheres e aí a preocupação dele de estabelecer dentro daquela realidade o que é possível fazer então esses desafios estão postos para nós pode passar por favor e a gente precisa avançar independentemente de não ter os serviços especiais bom aqui eu quero fazer as minhas homenagens à Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres como um importante espaço de conquista e de avanços deputada Ana Paula não só eu sou muito grata à sua postura como sou muito grata também à então deputada Marília Campos a deputada Andréia de Jesus que sempre conduziram essa comissão com um olhar qualificado com a visão de que precisamos realmente nos unir todos os serviços e a sociedade civil e aí eu destaco não só a produção normativa não é nós avançamos muito deputada Andréia de Jesus apresentou um projeto convertido em lei muito importante no que refere à moradia vários outros várias outras iniciativas foram vencedoras a ideia que a gente tem da cartilha não é deputada Ana Paula a cartilha como um instrumento de conhecimento e de acesso a gente bate sempre e para nenhuma mulher é fácil romper o ciclo de violência mas pelo menos conhecer por onde começar é muito importante então a ideia da cartilha é uma ideia construída a várias mãos é um documento que procura orientar em todas as regiões do estado como as mulheres devem agir se sofrem violência ou como elas podem pedir ajuda e também se uma pessoa sabe de um episódio de violência como deve se posicionar parabéns deputada pelo projeto de lei que a senhora mencionou hoje esse que vai trabalhar em relação à escola a escola é um enorme desafio e a gente precisa mudar mudar a visão trazer a educação é muito importante pode passar por favor os desafios e nossas inquietações já foram ditas anteriormente por todas as deputadas aqui ouvidas mas é isso o desafio que temos é enxergar a interseccionalidade todos os levantamentos dizem e a gente acabou de ver aí no Fórum Brasileiro de Segurança Pública como a lei Maria da Penha não produz efeitos para as mulheres negras esse é um desafio posto que a gente precisa se debruçar sobre ele a ideia de trazer a educação também para a discussão da violência é muito importante como diz a lei 14.164 a prevenção nos currículos da educação básica é fundamental e nós precisamos avançar pode passar por favor a ideia de trazer os homens para essa discussão eu tenho absoluta certeza deputada e todas e todos que estão aqui que nós não vamos vencer a questão da violência se não trouxermos os homens para o centro desse debate a violência doméstica e familiar não é um problema só das mulheres mas de toda a sociedade recentemente a lei Maria da Penha foi alterada para prever expressamente como medida protetiva o encaminhamento dos homens aos grupos reflexivos essa é uma política pública não ainda definida bom tivemos um probleminha técnico aqui com a conexão provavelmente da doutora Patrícia mas de fato ela toca aqui em algumas questões extremamente importantes em relação aos desafios e a nossa essa mesa nossa de trabalho se propõe a de fato aprofundar nos avanços mas também nos desafios que nós ainda temos para garantir a vida das nossas mulheres e das nossas meninas e a de registrar aqui que a violência doméstica e a violência especialmente contra as mulheres é uma questão cultural é naturalizada e é culturalmente aceita então pensar em estratégias doutora Ana doutora Ingrid e todas que nos acompanham aqui todos que nos acompanham em estratégias de trazer os homens para dentro desse debate para pensar com eles também as formas de superação alguns grupos relatam especialmente quando chega as escutas no tribunal nos julgamentos que eles não identificam que estão praticando violência é recorrente a fala de ah não mas eu eu bati foi na minha mulher como se a mulher fosse posse e pudesse violentar então é necessário realmente esse trabalho enquanto nós estamos restabelecendo aqui a conexão enquanto nós vamos resolvendo a questão técnica eu vou suspender um pouquinho o nosso debate para que todos e todas que estão estavam conectadas possam se reabilitar aqui e reconectar estão suspensos os trabalhos por alguns minutos podemos dar sequência a partir desse momento doutora patrícia doutora patrícia doutora patrícia nos escuta oi oi agora estamos reconectados todos e todas podemos da sequência partir do desafio da integração dos homens nesse nosso debate nas nossas ações eu até fiquei preocupada deputada olha esse sistema aí machista porque na hora que roubaram os homens caiu o sistema tá vendo é mais desafios mas eu a minha pode passar para o próximo então eu falava deu para a respeito dos homens o desafio de aplicar trazê-los para discussão a gente teve uma alteração na lei Maria da Penha que estabeleceu expressamente as medidas protetivas de urgência dentre elas o encaminhamento dos homens a grupo reflexivo mas essa não é uma realidade ainda presente em todo o estado de Minas Gerais e é preciso que a gente estabeleça uma política efetiva nesse sentido a respeito também dos desafios a formação contínua o aprimoramento permanente de todos os envolvidos no enfrentamento à violência de gênero e aí eu me refiro o Ministério Público e Judiciário tem regulamentação específicas no âmbito dos órgãos de controle mas essa tem que ser uma garantia e uma postura presente não é possível mais que a gente admita posturas revitimizadoras então é preciso uma qualificação de todas as pessoas envolvidas no atendimento a rota crítica a ideia também de aprimorar e garantir efetivamente integralidade dos atendimentos nos atendimentos às mulheres não é possível que uma mulher precise se deslocar a vários órgãos tenha despesas e dificuldades de repetir a todo tempo as dificuldades e o seu relato então a ideia de encurtar a rota crítica é um desafio presente pode passar pode até tirar a apresentação por favor pode tirar não há mais necessidade dela eu quero aqui dizer da minha alegria de estar nesse espaço agradecer a Maria da Penha não é essa cuja trajetória marcou a nossa luta agradecer a todas as mulheres que no estado de Minas Gerais se dedicam ao enfrentamento à violência doméstica e familiar a gente tem a Helen Perrella querida da rede do Jequitilhonha a gente tem pessoas aqui de todo o estado como foi lembrado e a gente precisa mesmo contar com o apoio de todas e todos nessa temática nesse enfrentamento minha palavra final é colocar o Ministério Público do estado de Minas Gerais à inteira disposição da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher das entidades aqui parceiras Tribunal de Justiça Polícia Civil Defensoria Pública Sociedade Civil Mulheres em Situação de Violência o Ministério Público tem um espaço muito importante para garantir efetividade à Lei Maria da Penha e é importante que em dias como esse nós estejamos firmes e renovadas nas forças não é isso para continuarmos lutando contra a violência de gênero no nosso país e no nosso estado muitíssimo obrigada deputada Ana Paula conte com o Ministério Público de Minas Gerais muito obrigada doutora Patrícia contaremos sim o Ministério Público é uma instituição muito importante nessa nossa rede complexa de enfrentamento de necessidade de melhorias para evoluirmos e garantirmos de fato a vida das nossas mulheres e nossas meninas eu agradeço doutora Patrícia especialmente pela contribuição ampla que a senhora faz à Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher eu acompanhei o nascimento dessa comissão aqui na Assembleia Legislativa ainda enquanto assessora parlamentar que fui nessa casa quero aproveitar também essa oportunidade e cumprimentar a nossa querida agora prefeita de contagem Marília Campos porque teve uma participação também decisiva para a criação dessa comissão comissão inicialmente provisória e depois todos os méritos da comissão permanente e que a senhora venha lado a lado construir nos ajudando a melhorar cada vez mais o nosso trabalho também aqui na Assembleia Legislativa muito obrigada doutora Patrícia e dando continuidade passamos a palavra excelentíssima senhora desembargadora Ana Paula Caixeta que disporá de 15 minutos para suas apresentações dispensada a formalidade das saudações pessoais comissão 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 Cumprimento a todos, nessa manhã de 6 de agosto de 2021, uma data festiva, histórica, como disse a doutora Patrícia Rabicu, que já se tornou minha amiga e lúcia representante do Ministério Público na temática da violência doméstica. Uma data histórica, por quê? Porque hoje, como disse a deputada que nos recebe aqui na casa, a deputada Ana Paula, é uma lei que está debutando. É uma lei que está sendo verdadeiramente apresentada à sociedade. E como tal, acredito eu, que aumenta a responsabilidade de todos que integram instituições que trabalham com essa temática. Aumenta a responsabilidade das autoridades, aumenta a responsabilidade de todos os seres humanos, que integram esse país gigantesco, maravilhoso, diversificado, para que nós possamos dar efetividade a essa lei. Várias deputadas que usaram aqui da tribuna fizeram essa referência ao tanto que nós temos que atuar nessa integração das múltiplas mulheres de cores, tamanhos e origens. na pessoa, então, da senhora, deputada Ana Paula, eu cumprimento toda a casa legislativa. Cumprimento especialmente as mulheres parlamentares. Eu quero fazer um elogio à cartilha que aqui recebi. Essa palavra, eu não sabia que tinha essa cartilha. E é muito significativa, porque é uma flor do cerrado, é uma flor resistente, é uma flor que enfeita, é uma flor que resiste e que luta contra a seca. Então, eu acho que é muito simbólico e vou fazer a leitura com muito cuidado. Eu ocupo hoje aqui esse lugar de fala e somos muitas Marias, muitas Anas, muitas Ingrid, muitas Patrícias, somos muitas mulheres lutando, porque para que a gente possa falar por alguém, nós temos que ter resistido às pressões, primeiramente, para que nós possamos estar aqui hoje, nós passamos por lutas também, porque há mulheres que olham para nós e esquecem que nós tivemos o nosso percurso, a nossa história, tivemos que nos dedicar, tivemos que abrir mão, sim, de várias questões, tivemos que resistir para conciliar trabalho, vida profissional, com maternidade, com relações afetivas. Nós também temos os nossos sonhos. Então, quando usamos esse espaço, eu quero fazer esse preâmbulo. Nós estamos aqui como autoridades. Eu sou desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, represento aqui hoje a Coordenadoria da Mulher, é um local que eu estou só há um ano, mas eu tenho 31 de magistratura. Mudei de cidade quatro, cinco vezes, com filho pequeno. Quando ingressei na magistratura, eu tinha 26 anos de idade e comecei na comarca, eu fiz o aniversário nesse momento, com 27, com filho já pequeno. Então, não foi fácil para ninguém. Então, eu gostaria que quem estiver nos ouvindo e quem algum dia nos escute, saiba que nós também falamos do que sentimos. Nós temos as nossas angústias, nós temos as nossas lutas e nós queremos ajudar. Porque o compromisso de uma mulher, como disse Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, essa semana, ela disse, uma mulher que chega em um espaço de fala, ela tem que ajudar uma outra a chegar. Então, é esse compromisso que eu acho que a Casa Legislativa, através da comissão presidida, por vossa excelência, deputada Ana Paula, tem esse compromisso de fazer propagar. Nós temos questões que não vão ser tratadas aqui hoje, mas que eu me disponho a voltar aqui para falar. Nós temos violências institucionais reiteradas contra as mulheres. Nós temos interrupções de fala. Nós temos momento de exclusão. Nós somos vítimas, também, de várias formas, mas não é o tema de hoje. Eu gostaria de falar de coisas que trazem esperança. eu gostaria, nesses 15 anos da Lei Maria da Penha, de trazer aqui uma visão que tem luz no final do túnel. Eu gostaria que passasse, por favor. Eu não quero ser cansativa com uma fala técnica, mas eu quero me colocar aqui à disposição para colaborar. eu quero falar do Poder Judiciário de Minas Gerais e a Lei Maria da Penha, 15 anos de atuação. Nós temos aí a imagem de uma mulher que ela vê uma luz. Então, foi um cuidado que a equipe, eu não falo por mim, viu? Eu falo por uma equipe de servidores, de magistrados e magistradas que têm trabalhado com essa temática. como trazer uma motivação, como trazer os homens para esse debate sem que seja uma fala divisória, que seja uma fala que contemple todos. Então, essa mulher aí, ela está mais alegre, porque ela está fazendo 15 anos e ela quer conhecer de uma forma a vida. Então, nós temos a obrigação de proteger essa mulher. Simbolicamente, é a visão de uma proteção, de uma possibilidade de ter uma vida feliz. Pode seguir, por favor? Eu gostaria de deixar ressaltado, nós estamos na Casa Legislativa, doutora Patrícia Rabicu que falou pelo Ministério Público, nós vamos ter outras falas aqui da Polícia Civil, da Defensoria Pública, da OAB, e eu estou falando pelo Tribunal de Justiça de Minas. Não podemos fugir da questão seguinte, o Estado Democrático de Direito e os Poderes da República. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento então a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais, o trabalho, a livre iniciativa, o pluralismo político. Nos interessa sobremaneira a dignidade da pessoa humana. Pode passar, por favor? O artigo 2º, então, ele também fala quais são os poderes. Por que que eu estou chamando atenção para isso? Porque hoje eu fui convidada como judiciário para estar aqui no Legislativo. Então, isso é uma questão constitucional. A Carta de 88 ela é clara, são poderes independentes e harmônicos entre si. Esse diálogo tem que ser fortalecido. E no exercício das atribuições, então, devem buscar realizar a finalidade do Estado, qual seja a construção de uma sociedade livre, justa, solidária, bem como a promoção do bem de todos, afastando os preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Chama atenção na Carta Constitucional de 88 dois princípios que eu acho basilares, todo mundo sabe deles, mas é preciso que a gente lembre desses princípios. Igualdade. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos seguintes. Aí vem o artigo 5º, inciso primeiro e fala, além disso, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Então, nós temos aí o princípio da igualdade, e o princípio da equidade. A equidade está no artigo 226, caput, parágrafo 8º da Constituição Federal de 88. Conforme expressa a previsão constitucional, a família, base da sociedade, e aqui eu falo família, gente, monoparental, mãe com filho, pai com filho, eu não estou falando de nenhum modelo de família, mas sim de um adulto que cuide de uma criança, de um adulto que vai encaminhar essa criança para ser um adulto responsável. Então, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado e tem o dever de assegurar assistência à família, na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Esse desenho que eu coloquei aí é um desenho que está na internet, mas ele mostra muito bem a diferença da igualdade e da equidade. Na igualdade, a gente coloca o banquinho do mesmo tamanho, não importa o tamanho da pessoa, a altura da pessoa. Na equidade, a gente possibilita que todos enxerguem o campo onde está havendo essa paisagem. Por quê? É a mesma coisa que uma cesta de basquete? Aonde colocar a altura da cesta quando nós temos uma pessoa de 2,02 metros jogando com uma pessoa de 1,60 metros? Isso é equidade. Isso é trazer, propiciar mecanismos que façam diminuir as diferenças e que cria as oportunidades iguais. Resumindo sobre o tema que nos interessa hoje, feita essa introdução, as ações isoladas ou desarticuladas não se mostram suficientes para a erradicação da violência contra a mulher, tendo em vista se tratar de um problema irradiado em nossa sociedade atual com múltiplos fatores, causas de agentes. As deputadas usaram a tribuna e elas chamaram a atenção para essa desigualdade. Doutora Patrícia também. Então, nós já estamos amadurecidos com esses 15 anos de lei Maria da Penha para poder chegar à conclusão que tem que ter uma ação mais articulada, os poderes têm que estar mais próximos. O protagonismo de um ou de outro não traz uma solução que vá à efetividade do problema. E é isso que eu disse da necessidade de uma atuação coordenada da sociedade, das instituições públicas para o tratamento específico de tão grave problema, tendo em vista ser, assim, entranhado na sociedade. Podemos passar a favor? Com relação à lei Maria da Penha, ela representa o marco legislativo histórico de enorme significado para a prevenção e o combate da violência doméstica e familiar contra a mulher. E essa legislação, ela própria, determina que o Estado promova e execute políticas públicas adequadas para o tratamento das situações de violência praticadas contra as mulheres. é a própria lei que nos obriga a fazer isso, uma articulação entre todas as instituições públicas e a sociedade civil. Artigo 8º é claro nesse sentido também. A integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público, Defensoria Pública, áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. O artigo 3º também vem nesse sentido e eu acho que aí a razão de ser de estarmos aqui, motivo pelo qual eu cumprimento a iniciativa da Casa Legislativa de Minas, porque o poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Aqui, eu até cumprimento virtualmente, se estiver me ouvindo, a professora Marlice, com quem eu tive a oportunidade de ter uma entrevista virtual e que muito me impressionou pela sabedoria, pela competência, pelo conhecimento e pela forma simples com que externa esse problema, porque nós temos que ter diagnósticos para encontrar a solução. Eu acho que a fala dela, quando tive a oportunidade dessa entrevista, foi magnífica nesse sentido. Primeiro, precisamos fazer o diagnóstico, depois, encontrar qual o problema. Tendo em vista a diferença nas regiões de Minas Gerais, os problemas também, eles se diferem e nós temos que fazer uma articulação localizada. O Poder Judiciário, então, ele vem, já definido na Constituição de 88, para a gente não alongar muito, a gente não retroagir para não ficar cansativo, a gente vem com aquele papel de julgar, julgar, julgar. Aí vem o Conselho Nacional de Justiça, em 2011, ele fala assim, que todos os tribunais estaduais têm que criar uma coordenadoria estadual das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, em 2011, é que isso acontece? A lei é de 2006, a Lei Maria da Penha. Somente em 2011 é que esse controle externo do judiciário falou, judiciário, você não tem só o que julgar, não. Sai desse lugar de julgar um pouquinho e vai participar da construção da política pública. Eu acho, assim, fantástico essa visão que, a partir de 2011, houve no Poder Judiciário que trouxe uma grande revolução para a própria forma de atuação do Poder Judiciário Nacional e também em Minas Gerais. A atribuição das coordenadorias, que uma delas eu estou como superintendente nesse momento, é elaborar sugestões para o aprimoramento da estrutura do judiciário na área de combate e prevenção à violência doméstica e familiar contra as mulheres, bem como promover a articulação interna e externa do Poder Judiciário com os outros órgãos. se limita a isso, então, nós não temos a função nesse caso judicante, os juízos é que continuam decidindo os casos afetos à Lei Maré da Penha. Muito importante, o CNJ, em 2020, a doutora Patrícia Rabicup falou isso, o CNJ fez uma recomendação número 79 indicando aos tribunais de justiça que promovessem a capacitação em direitos fundamentais para julgamento sob uma perspectiva de gênero de todos os juízes e juízas atualmente em exercício ou em juizados, bem como os servidores. Eu comunico a todos que o Tribunal de Justiça de Minas cumpriu essa resolução, o curso foi ministrado a partir de fevereiro desse ano, foi realmente um sucesso, houve uma adesão significativa, quem não aderiu foi convocado, então eu comunico a todos que o Tribunal de Justiça de Minas, ele deu cumprimento a essa resolução. a curadora do curso foi a juíza Lívia Borba, que já esteve aqui em determinada fala, em determinado momento, e vários outros magistrados. Então, os magistrados de Minas estão capacitados, o que não quer dizer que não tenha problema na atuação, isso é uma outra questão, mas o presidente Tribunal de Justiça, ele deu cumprimento a essa questão. Desde a vigência da Lei Maria da Penha, o Tribunal de Justiça vem atribuindo determinada competência, desculpa, a determinados juízos, determinadas varas, que a gente chamava, competência para julgamento dos casos de Lei Maria da Penha. No momento atual, nós temos em Belo Horizonte quatro juizados especializados. Nesses quatro juizados, a demanda tem sido de 500 medidas protetivas por juízo. Então, nós temos duas mil medidas protetivas requeridas por mês em Belo Horizonte. É um número assustador. É, só em BH. Como a doutora Patrícia falou, eu também estava com essa ideia de 297 comarcas, mas fiquei sabendo ontem que são 298 atualmente. Nas comarcas que não tem vara especializada, é o juízo da segunda vara criminal que é o responsável para julgar os casos afetos da Lei Maria da Penha. Esse número é assustador. Pode passar, por favor. pode passar. Olha que bonito. Eu trouxe isso, gente, como uma demonstração das ações e campanhas que ao longo desses 15 anos foram feitas no Tribunal de Justiça de Minas. Eu quero pedir desculpa, porque o espaço não comportava todas. Então, nós colocamos algumas ações e campanhas. Essa tela, ela é touch no celular. Se entrarem na página do Tribunal de Justiça, quando bater a mão na tela, vai direto para o programa. Então, nós temos, por exemplo, nós temos aqui o selo Mulheres Libertas. Foi um selo instituído recentemente pelo presidente atual do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desmagador Gilson Soares Lênis, para premiar pessoas físicas e jurídicas que tenham um projeto de valorização da mulher. Capacitação, valorização, não-discriminação. Então, nós estamos nessa campanha atualmente. O selo chama Mulheres Libertas. Nós temos aqui 16 dias de ativismo. Eu não sei se esse aqui vai abrir, porque eu acho que esse não abre aqui. Nós temos todo mês, dia 25 de cada mês, nós temos o dia laranja. Então, toda a rede social do Tribunal de Justiça fala de violência contra a mulher. Nós temos a adesão à campanha do sinal vermelho. A campanha do sinal vermelho é o X na mão de batom ou de caneta pedindo socorro numa farmácia que começou a campanha, em farmácias do Estado. Essa iniciativa foi do CNJ, mas a ideia foi da Associação dos Magistrados Brasileiros também, sob a presidência da competente e atuante colega Renata Gil. Essa campanha tomou agora forma e é lei. Em qualquer estabelecimento nacional que uma mulher chegue com esse X na mão, ela deverá ser socorrida. O dono do estabelecimento, da farmácia, do supermercado, não vai ser testemunha. Ele simplesmente não vai falar nada. Ele vai acionar o 190, que é a emergência, e tentar pegar um dado dela, um telefone, celular para localização, um endereço. É uma campanha que eu acho maravilhosa. Muitas pessoas já foram resgatadas, mulheres, inclusive, em trânsito, mulheres que estavam sendo traficadas até o encárcere privado por caminhoneiros. Eu tenho esse painel, mas no meu site lá, gente, tem tudo Tati, é muito bonito. Nós somos adeptos, então, do Terminal de Justiça de Minas, a campanha da Justiça pela Paz em Casa, que acontece três vezes por ano. Vamos dar início a ela no dia 16. Convido todos a participarem conosco. Teremos uma live com a feminista Mary Delpriori. Vai ser online pelo YouTube, quer dizer, da EGF com o Tribunal de Justiça. E depois, no dia 19, teremos oportunidade de fazer um lançamento de um projeto novo. Nós temos, então, o sinal vermelho, temos o dia laranja, nós temos os 16 dias de ativismo, nós temos um webinário que foi feito, eu estou falando aqui de projeto, que não é da minha gestão, não, é do Tribunal de Justiça. Nós temos o webinário, que é assim, quando agir. São filmes pequenos para serem projetados, para chamar atenção em escolas, em eventos. Nós temos aqui o Construindo Igualdades, não sei se todo mundo conhece, os juízes vão em canteiro de obra em Belo Horizonte, tem um convênio com o Sinduscom, então, eles vão falar sobre violência doméstica, é um trabalho muito bonito. Nós temos aqui o Diálogos em Foco, ele foi premiado pelo CNJ, é um projeto que empodera a mulher, que permite a mulher, numa roda de conversa, ela trocar ideias, desabafar, ser orientada. Todos os projetos, quando chegar no site, a gente pode touch, aí vai ter a origem do projeto, onde começou. Nós temos aqui que o Justiça vai à escola, quando não é na pandemia, nós temos aí a possibilidade de um juiz e a escola, uma juíza. É no Estado todo, isso é feito de acordo com as escolas locais, na rede estadual e na rede municipal. Recentemente, nós tivemos uma live com a pedagoga Gina Vieira, é uma professora magnífica, porque ela tem um projeto de mulheres inspiradoras, e ela achou que os alunos estavam muito desmotivados e precisavam disso. Então, o Tribunal de Justiça a recebeu para divulgação desse trabalho, convidamos a Secretaria de Estado para que conosco pudesse difundir esse projeto. Nós temos também o SEJUSC, que é o Atendimento de Violência Doméstica. nós estamos com um projeto piloto em Belo Horizonte, mas vários juízes no interior já utilizam naquela ideia que a doutora Patrícia falou, de já tentar resolver todas as pendências em um único local. Seria uma questão pré-processual, mas isso nem sempre é possível. Nós sabemos, às vezes, que o nível de litigiosidade, mágoas, ressentimentos, é de tal ordem que as coisas precisam ser serenadas para que depois venha uma solução mais amadurecida. Nós temos Itabira por eles, nós temos o projeto para homem que chama ressignificar, reconstruir e resgatar, que é como se fossem mesmo os grupos reflexivos. Eu acho que vale a pena uma olhada nessa página do Tribunal de Justiça na página da Concive, no site do Tribunal de Justiça na página da Concive. Pode passar, por favor? Esse foi o curso em cumprimento à recomendação do CNJ, Unindo Esforços contra a Violência Doméstica e Familiar. Tivemos mais de uma turma, esse retrata só a turma 1. Nos 16 dias de ativismo, eu trago a mensagem que foi dita pelo nosso presidente do tribunal. A violência contra a mulher representa uma violação dos direitos humanos. É um fenômeno com múltiplos aspectos e dimensões que repercute nas relações sociais, na saúde física e psicológica, na qualidade de vida e no trabalho. A denúncia ao sistema de justiça é a melhor forma de combate a essa violência. desmagador Gilson Soares Lemes, nosso presidente, a fala é dele. Nós temos aí um mapa, esse mapa é bem importante, mas ele pode passar. Nós temos números aí. essa tela, eu queria uma atenção especial, porque o Cijude é da Corregidoria Geral de Justiça do nosso tribunal. É o sistema de informações estratégicas do Judiciário do Estado de Minas Gerais. Com a vigência da Lei Marisa Penha, considerando o período entre o ano 2006 até o ano 2021, houve a distribuição em nosso Estado de um total de 1.142.478 processos sobre violência doméstica de natureza criminal e cível. Eu achei um número assim tão assustador e eu liguei para o setor para confirmar, liguei para a chefia do setor para confirmar e é esse número mesmo. Então, é alarmante esse problema social tão sério se afronta aos direitos fundamentais que o Judiciário tem lidado. Esses números desagam no Poder Judiciário para uma solução. Nós temos aí algumas imagens que são de lives, são da campanha também do Sinal Vermelho e de eventos que nós participamos. são muitos eventos, isso aqui é só um exemplo. Nós fazemos o convite aqui para todos para participar dessa live que está acima, no roxo, com essa grande feminista e escritora brasileira, Mary Del Priore. Será dia 16 de agosto, às 10 horas, eu não estou enxergando o número aqui, se é 10 ou 10 e meia da manhã, me esqueci agora. Pode passar, por favor. Esse programa do Sinal Vermelho, então, não é, gente? Ele virou lei. A lei agora de julho de 2021, lei 14.188, que eu acho também, eu não sei se a Assembleia já tinha feito adesão, mas como virou lei, pode fazer adesão, ela não está mais restrita ao CNJ. Pode passar, por favor. Como sugestões, eu acho que todo mundo, gente, vai falar mais do mesmo, mas eu acho que essa reiteração é que nos leva ao amadurecimento das ideias. Então, como sugestão, nós temos que ter o fortalecimento ou criação de redes mesmo de combate e prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo um dos exemplos do projeto que será lançado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais na Semana da Justiça pela Paz em Casa, neste mês de agosto de 2021. Nós temos que ter uma proposta de alteração legislativa federal para aumento das penas previstas para crimes contra as mulheres, tal como ocorrido recentemente, também em 28 de julho, que modificou a modalidade da pena de lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões de condição do sexo feminino, incluindo o parágrafo terceiro do artigo 129 ao Código Penal e criou também o tipo penal da violência psicológica contra a mulher, 147B do Código Penal. Aí temos que aumentar a pena, a meu ver, do crime de ameaça, temos que aumentar para o descumprimento de medida protetiva, é uma sugestão para a atuação do legislativo. Ampliação, a deputada, a deputada que usou a palavra virtualmente, Carolina, deputada André de Jesus, A deputada, ela falou da questão da saúde pública, eu acho que é muito importante a ampliação de atuação do SUS e da rede de saúde pública para o combate à violência contra a mulher, aproximando a população com as estratégias da saúde familiar relativamente à saúde da mulher, saúde mental e uso de drogas. Fomentar no âmbito de cada município, aí a deputada Ana Paula chama atenção para isso também, a inclusão de conteúdo obrigatório sobre prevenção da violência contra a mulher nos currículos de educação. Como já foi dito, temos a lei recente agora, nacional, de 2021, a lei 14.164, e fui informada agora da lei estadual, parabéns. Esse compartilhamento entre instituições públicas e conhecimento, experiências, métodos de capacitação e preparo de seus servidores e agentes públicos, quanto ao combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres. É uma coisa muito importante, porque às vezes não tem aquela escuta, não tem a acolhida nem a orientação correta. Outro item, fomentar parcerias com a sociedade civil para programas, isso é importantíssimo, gente, programa comunitário e de voluntariado, de apoio na capacitação emancipatória de meninas e mulheres, viabilizando a autorresponsabilidade, a autoestima, com a capacitação profissional e emocional. O Tribunal de Justiça também, ele está lançando, a semana que vem, um curso de capacitação de mulheres vítimas de violência doméstica, que serão capacitadas pelo SENAC, o número 211 ou 215 mulheres. Estamos finalizando os ajustes do fluxo da prestação de contas para lançar esse projeto. Essa questão da autoestima, tudo que foi dito aqui, eu acho que entra numa cadeia multidisciplinar. Uma mulher que é insegura, que é mal amada, ela não tem a firmeza necessária para enfrentar os desafios. Então, esse fortalecimento emocional também é importante. Nós temos que detectar, eu acho, deputada Ana Paula, um diagnóstico bem mais detalhado para achar onde que falta psicólogo, onde que falta assistente social, os CRAS e os CRES de cada município. Eu estou querendo me colocar à disposição porque esse projeto que o Tribunal pretende lançar vai precisar de toda essa rede. A doutora Patrícia é uma grande parceira doutora Patrícia do Ministério Público, a Polícia Civil também, conheci a doutora Ingrid agora, mas a Polícia Civil também está enganjada nisso, a Polícia Militar. Nós temos que ter a Defensoria, temos que ter a OAB favoráveis a essa questão, porque é um pouquinho diferente, cada cidade se comporta, é um pouco diferente. Algumas têm uma atuação mais forte na escola. Implantação de projeto, então, de responsabilização efetiva do infrator. A doutora Patrícia Rabicuco chamou atenção para o mesmo fato. Essa responsabilização do infrator é pequena. Ele, se descumprir a medida, ele pode ser preso. Mas a obrigatoriedade dele frequentar cursos reflexivos, ela depende, é uma faculdade do julgador, então, acho que a gente tem que trabalhar mais nisso. Esse diagnóstico eu já falei para poder levantar os grupos de mulheres mais vulneráveis do Estado de Minas Gerais. Eu escutei aqui com atenção a fala das duas deputadas que usaram a tribuna virtual e a deputada Leninha falou muito disso também e a deputada Andréia e a própria presidente aqui. Nós temos que ter esse diagnóstico para poder trabalhar, para poder fazer uma política, para construir uma coisa diferente. Terminou aqui? Passou? Então, como, encerrando a minha fala, eu digo que o Poder Judiciário ele reafirma o compromisso de aprimorar o fluxo de trabalho e julgamento dos processos afetos à violência doméstica e familiar contra a mulher na busca permanente de soluções consensuais e judiciais que tenham por finalidade a pacificação social. Quero agradecer a oportunidade, me colocar à disposição. Esse é o símbolo do nosso selo. eu espero que empresas e pessoas físicas se interessem por obtê-lo. É um selo que é muito interessante a forma que a gente quer que ele se propague. Por quê? É um selo amigo da mulher, é uma empresa amiga da mulher, é uma pessoa que faz a mulher crescer e desenvolver. Essa é a nossa marca do Tribunal de Justiça na coordenadoria, uma mulher que vê uma luz e não se cala. Eu quero divulgar, peço licença, a deputada Ana Paula para divulgar o nosso último lançamento numa parceria com a Brasel de porta-copos para vários. E esse porta-copos contém informações importantes. O 190 da Polícia Militar, o 180 do Disque Denúncia e também o QR Code da Delegacia Virtual. Foi uma ideia da coordenadoria através de juízes que a integram e foi desenvolvido dentro do nosso tribunal. A mulher, ela pode só colocar o celular, a câmara do celular e já vai direto para fazer um boletim de ocorrência. então, a Delegacia Virtual está aqui também presente. Eu agradeço o convite, deputada, peço desculpas se me estendi e a minha vontade é de estar à disposição e colaborar. Muito obrigada. nós que agradecemos a doutora Ana Paula Cacheta pela presença. É muito bom ter o Tribunal de Justiça conosco aqui nesse enfrentamento à violência doméstica, à violência familiar. é muito importante também sabermos de todas as iniciativas do tribunal e eu já aproveito aqui, doutora Ana Paula, para me colocar e nos colocar à disposição do Tribunal de Justiça para somar esforços aí, nessas frentes diversas de trabalho, de fortalecimento dessa rede, de prospecção de informações, de dados. Tenha aqui na Comissão em Defesa dos Direitos das Mulheres e na minha pessoa parceira para fazermos diferença na nossa sociedade. E quero também registrar aqui um agradecimento. Eu tive a oportunidade de, no ano passado, eu ainda foi no ano retrasado, finalzinho do... Quando, logo, a senhora tomou posse de apresentar um projeto do Conselho Regional de Farmácia que vem também nessa linha de enfrentamento, estava até em casa em licença maternidade com as minhas crianças, e a gente conversou sobre estratégias para fortalecer esses vínculos e as parcerias entre os poderes. Então, estou reafirmando aqui o nosso compromisso e disponibilidade para tal. Aproveitar a fala da doutora Ana Paula Cacheta e dizer o seguinte, eu estou aqui com uma relação extensa ao longo do nosso debate público. Eu vou fazer a leitura de todos esses projetos, mostrar aqui, são quatro páginas de projetos que foram protocolados nessa legislatura que fazem menção ao trabalho de enfrentamento à violência doméstica e familiar que diversos deputados e deputadas apresentaram nessa casa. Alguns projetos já se transformaram em legislações, outros estão tramitando e quero destacar como a doutora Ana Paula Cacheta mostrou aqui nesse material que o QR Code que já cai direto no registro da delegacia virtual que inclusive foi uma legislação recém-aprovada aqui na casa, foi o projeto de lei 18.7... 18 mil... digo, 1876 de 2020 apresentado pela então deputada Marília Campos que dispõe sobre o registro de violência doméstica por meio da delegacia virtual durante a pandemia do novo coronavírus e que está disponível para as nossas mulheres e para as pessoas que precisarem. Foi transformado na lei 23.644 de 2020 e fica claro a importância da parceria entre o judiciário e o legislativo para as soluções que tanto precisamos. Bom, gente, eu vou agora fazer uma... intercalar aqui as nossas apresentações até pelo avançado do nosso horário com algumas representantes regionais para que possam relatar também um pouquinho de suas trajetórias e das suas atuações locais e como percebe essa política nas suas regiões. Então eu vou passar a palavra agora para a Lívia Soares que é natural de Caratinga, já foi vítima de violência doméstica, é mãe, empresária, CEO do Instituto Somos Todas por Uma, para que possa, Lívia, trazer aqui num brevíssimo relato, cinco minutos para a gente poder contar um pouquinho da sua visão aí também da região de Caratinga. Bom dia, muito obrigada. Estão me ouvindo? Sim, Lívia. Sim? Muito obrigada pela participação, é um prazer estar aqui com todas vocês. Bom, eu fui vítima, né, de... Na época não existia o feminicídio, mas o homicídio, vamos dizer assim, né, foi duas tentativas que, graças a Deus e graças a quem mete a colher num relacionamento, eu fui salva, inclusive hoje ela é até a minha advogada. E aí contando só um pouquinho aqui o que que eu resolvi fazer, né, em decorrer desse tempo. Então, eu vivi esse ciclo de violência em 2008, né, então assim, tinha dois anos apenas que a lei tinha sido sancionada e não era divulgada, a gente não tinha uma divulgação, a gente não tinha um conhecimento, né, sobre a lei. E aí diante disso, eu me lembro que eu acionei a polícia, né, o meu ex-marido ficou preso, pagou fiança de um dia para o outro, mas eu fiz tudo aquilo que eu poderia fazer. E com o decorrer do tempo, né, depois de muito tratamento, tratamento psicológico, eu mesmo me curando, buscando apoio, ajuda, né, trabalhando, restabelecendo a minha vida como um todo, eu resolvi falar sobre isso na rede social, né, em 2017, eu comecei a falar e foi aí o start, eu vi como é importante, né, a gente falar sobre violência, mas principalmente a gente falar sobre a raiz da violência que é tão pouco divulgado também, né, e eu fiquei muito assustada com a repercussão que deu os meus depoimentos, porque de 2017 pra cá, já se passaram mais de 400 mulheres por mim, né, com relatos, eu ajudando, eu pegando na mão, vou na delegacia, eu pago psicólogo, eu pagava advogado, enfim, eu fazia todo um trabalho meu mesmo, como propósito de vida, porque é isso que as mulheres precisam, né, todas as vítimas de violência doméstica, elas precisam de serem ouvidas, elas precisam de entender como, e como que é tão triste viver, né, e aprender a romper o ciclo, o ciclo da violência doméstica, ele é uma escada, então a gente tem que subir degrau por degrau, né, e daí veio o instituto, né, eu resolvi criar o instituto, a gente está estruturando todo o instituto, porque eu não dou conta mais de fazer isso sozinha, fiz parceria na minha cidade com a Dean de Caratinga, com a polícia militar, então eu tenho um livre acesso aqui entre eles, né, quando eu preciso de falar com a sargenta, que é a sargenta, sargento Cássia, que é responsável pela patrulha, né, o patrulhamento aí da violência doméstica, eu assonio ela, quando eu preciso falar com a delegada da Dean, eu tenho acesso a ela, né, então assim, eu consegui fazer uma rede ali de comunicação e que ela funciona muito bem, e hoje, através do meu Instagram, eu dou voz a essas mulheres, né, então eu tenho dado voz a casos, a casos que causam muito impacto, inclusive, são causas, assim, que merecem uma atenção, e nenhum desses casos, eu gostaria até de frisar aqui, né, diante de tantas autoridades, eu acho importante trazer isso para vocês, tem um caso específico que eu posso mencionar, porque a vítima, ela deixou vim ao público, né, a gente dá voz a ela público, que é a Alana, ela é da cidade de Manhoaçu, e desde então que eu dei voz a ela, eu comecei a ser vítima do agressor, né, então o agressor, ele me, ele me ameaça, ele me processa, ele faz tudo que vocês possam imaginar com uma, tudo que, que um agressor faz com uma vítima, com a mulher, ele faz comigo, então assim, eu agindo de uma forma social, acabou que eu virei vítima, né, e hoje, eu até falando com advogado, eu falei, como que seria importante a gente estudar, né, até mesmo fazer um projeto de lei, de extensão à medida protetiva a pessoas que dão apoio a vítimas, isso é muito importante, né, lembrando que esse agressor, ele é um advogado, então assim, ele, ele faz de tudo, né, dentro da lei, dentro do conhecimento dele, Xincana, né, que fala aí do judiciário para prejudicar todas as pessoas que envolvem com essa vítima, que tentam ajudar essa vítima, então assim, é muito sério, a gente tem que olhar para isso com um olhar bem clínico mesmo, né, para poder ver o que que pode ser feito, porque hoje eu me considero uma mulher de linha de frente na minha região, e eu estou falando de uma região, gente, que ficou em terceiro lugar no estado de Minas Gerais, como a macro região mais violenta, né, pelos dados da polícia civil aqui, que eu tenho todos também, então assim, é uma região que ela tem, ela tem e merece, sim, um olhar também muito positivo, né, então assim, é, a nossa cidade ainda de Caratinga não tem o conselho ativo, eu tentei durante dois anos, né, até falei isso com a deputada Ana Paula, para reativar o conselho e o prefeito da nossa cidade, simplesmente não não me deu confiança para isso e a gente precisa disso, sim. Outra coisa muito importante que eu fiz através do Instituto, agora, é trazer parcerias com casas de festas, né, porque a gente sabe que em casa de boates, assim, tem muitas violências, então assim, a primeira boate aqui da nossa região, né, que colocou o Instituto dentro dela para qualquer problema que a mulher tiver ali dentro, acionar imediatamente a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Prime, então assim, é um projeto muito legal que a gente pode levar para outras casas de festas, porque a gente sabe que é um lugar vulnerável, que tem muita vulnerabilidade, né, que as mulheres ficam muito vulneráveis. E outro ponto importante também do Instituto é a base, né, que é o projeto de prevenção e enfrentamento das violências sociais nas escolas. Eu fiz durante o ano de 2019 e 2020, o início, né, e que é o projeto que eu sou apaixonada, falar com crianças, falar com adolescentes, trazer para eles as violências, né, e quando eu estava executando esse projeto, eu fiz ele junto com a delegada da DEAN e junto com a psicóloga. Então, a gente fez toda uma dinâmica, uma linguagem bem lúdica para todos eles compreenderem, né, e assim, o resultado foi sensacional, eu fico muito emocionada depois que a gente dá as palestras com o resultado que os adolescentes vêm falar com a gente, né, porque é muito importante eles entenderem como que faz e como que acontece o ciclo da violência, porque se não romper ali na base, eles vão crescer um adulto violento, né, então é importante eles entenderem o rompimento da repetição de padrão, de criação ali na base familiar, né, e eles conseguem, eu tenho vários relatos assim de pessoas que conseguiram, adolescentes que conseguiram, né, enfim, então são várias coisas assim que eu faço que agora a gente está estruturando, né, um instituto como um todo e que eu preciso de apoio, né, para a gente poder levar isso para frente, porque sozinha, infelizmente, eu não dou conta, né, então é um pouquinho aqui do que eu tenho para falar com vocês. Lívia Soares, eu agradeço o compartilhamento, né, da sua, da sua história, das iniciativas que você teve força para fazer após passar por uma, por um processo de violência, já aproveito para solidarizar, né, com o seu passado, aí, mas dizer que é sinal de muita esperança para a gente ver iniciativas surgindo, né, depois de tantas, de tantas situações dramáticas que você me relatou e a nossa conversa foi, né, muito mais extensa do que os cinco minutos que a gente acaba conseguindo conceder aqui nesse momento, mas dizer para você também que estamos juntas, tá, conte conosco, conte comigo aqui na, na Assembleia, nós vamos fortalecer, né, da melhor forma possível essas iniciativas para garantir aí a capilaridade, né, nosso Estado de Minas Gerais é um Estado muito grande e a gente precisa fortalecer quem está na ponta. E é por isso que hoje, ao longo do nosso debate, nós vamos ouvir as diversas representações regionais na perspectiva de quem vive a situação, porque isso, eu acredito que ao final vai nos dar um relatório capaz de sensibilizar o nosso olhar para novas propostas e eu acredito, gente, que não é grana, não é dinheiro que nós precisamos para fazer a nossa, a política acontecer, é um processo de articulação, é um processo de valorização daqueles que já estão atuando. E aí, Lívia, eu quero aqui também aproveitar para fazer um agradecimento à nossa amiga, companheira de muitas lutas, à Ângela Maria Dottestini, toda hora eu enrolo o nome dela aqui, agradecer à Ângela que está nos acompanhando na TV Assembleia por ter me apresentado, você ter contado um pouco da sua história, que muito me impactou, ao ponto de convidá-la a estar aqui conosco. Então, obrigada, Ângela. E é assim, a rede, ela não é algo muito bem definido, não são só as instituições, são mulheres que estão vivendo diversas realidades, conhecendo outras realidades e fortalecendo aqui os debates, que é uma forma também de salvar as nossas vidas. Então, muito obrigada, Lívia, e muito obrigada, Ângela, pela parceria. Eu vou passar agora a palavra para a advogada Eduarda Otero, especialista em ciência penais, militante de direitos humanos, atualmente na Prefeitura Municipal de Nova Lima, para também, Eduarda, aproveitar cinco minutos, peço sim, lamento muito, mas a gente precisa fazer esse controle do tempo aqui, mas gostaria muito de ouvir seus relatos para que a gente pudesse aqui passar também para a doutora Ingrid. E aí nós estamos fazendo agora aqui a representação da região central. Eduarda, pode desbloquear o seu microfone? Aí. Agora deu. Bom dia a todas e todos, agradeço muito a presidenta pelo convite, obrigada, deputada Ana Paula, pelo convite, por esse espaço, acho que é importante a gente fazer esse diálogo mesmo entre instituições e também com a sociedade civil. Entre os convidados, cumprimento a todos, na pessoa da professora Marlise, que é referência nessa temática, há muitos anos que eu acompanho, agradeço pelo trabalho que vem fazendo, e parabenizo a Lívia por fazer dessa dor uma luta, né? Que é também o caso da Maria da Penha, que a gente precisa fazer referência aqui, que a lei, ela não surge do Estado, propriamente dito, mas de uma punição que veio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pela omissão estatal diante do caso da Maria da Penha, né? Então, saúdo pelo que tem sido feito aqui, que mostra que o Estado de Minas, a Assembleia, a Assembleia Legislativa, né? A pessoa, na pessoa de vocês, as deputadas, estão comprometidas com essa causa e não estão se omitindo diante desse fato que é a violência em razão do gênero, que a gente, infelizmente, bem, continua vivenciando em números alarmantes. Aqui em Nova Lima, a gente tem tentado, já identificou, né, esse problema de acesso aos equipamentos que tem, então, essa é uma tentativa que a gente tem buscado suprir, para a gente superar esse problema. Também já identificou, falando que aqui não é uma exceção à realidade, a regra que a gente tem no Brasil todo, a gente ainda tem de uma forma mais intensa a violência doméstica, de uma forma mais incisiva e mais cruel com aquelas mulheres que são de uma classe mais pobre, que são negras, que são trans, esses recortes precisam ser feitos sempre, né, porque a gente precisa tomar medidas que superem essas desigualdades sociais, então, não dá para a gente fazer, falar sobre a aplicação da Lei Maria da Penha ou falar sobre superação das desigualdades sem fazer esses recortes que são estruturais, de raça, de gênero, de classe, né, não dá para a gente se compartimentar em caixinhas, e aí, em razão disso, né, a gente já instituiu esse ano aqui o aluguel social para mulheres em situação de violência, entendendo que algumas mulheres não conseguem romper com esse ciclo de violência sem que elas tenham um outro lugar, um apoio estatal mesmo para ir, né, para ter um acolhimento em uma casa, e além disso, para situações emergenciais e de risco de morte iminente, ainda tem o consórcio da Gerais, que aí é uma articulação entre municípios, que Nova Lima hoje está assumindo a presidência, né, e aí também preciso saudar aqui a atuação da Carla, que é a superintendente de lá, tem feito trabalho muito bom, a gente tem, assim, diante de tudo que foi falado, né, está muito evidente para mim a importância dessa superação em rede, né, então, tanto redes sociais quanto redes institucionais, quanto redes de entes federados também para fazer essa superação, não dá para a gente tratar esse problema como se fosse simples, então, não dá para a gente lidar apenas com a lei, a lei precisa ser entranhada e a gente precisa entender isso como problema complexo que é e mexer nas estruturas, né, obviamente, isso não é uma modificação que a gente faz nem mesmo em 15 anos, que é o tempo da lei, então, a gente tem que tentar insistir nessa busca pela superação da violência de gênero, né, para que ela não aconteça mais e a gente, então, possa ter realmente mulheres livres para ser e para viver como elas são, né, sem a opressão que existe aí em razão do gênero. A gente tem buscado isso aqui e me comprometo aí a quem quiser saber um pouco mais sobre como funciona a rede de enfrentamento da violência contra a mulher, ao consórcio das mulheres das gerais, ao centro de referência da mulher, que também existe aqui com esse amparo de assistência social e de psicologia para as mulheres em situação de violência, eu acho que são exemplos que têm dado certo aqui em Nova Lima e, né, acho que pode ser exemplo para outros municípios também, para a gente buscar essa superação. Fiz um apanhado aí, porque o tempo é realmente curtinho para tudo que tem que ser falado, mas obrigada pelo espaço. Muito obrigada, Eduarda, importante tê-la aqui conosco, trazendo a experiência do município de Nova Lima, mas nós vamos criar outras oportunidades, tá, Eduarda, para a gente poder explanar mais sobre os assuntos, Lívia também está me registrando aqui que tem alguns pontos importantes que ela não conseguiu relatar, mas nós vamos, ao decorrer aqui da nossa fala, apresentando e dando essas oportunidades e registro também que a gente tem muita participação das pessoas que estão nos acompanhando nos canais da Assembleia, através das nossas redes sociais também do mandato e, na medida do possível, vou fazer a leitura aqui para a gente. Nesse momento, eu vou passar brevemente a palavra para a doutora Ingrid, que está aqui conosco, palestrante também, vai trazer aqui uma explanação, e, na sequência, para a professora Marlise Matos, para fazer também aqui a nossa inquietação, ela que está como nossa debatedora e que já está me comunicando também a necessidade de se ausentar daqui a um pouquinho em função de uma banca, defesa de banca, de tese, em uma banca, então nós precisamos aproveitar o tempo dessas mulheres maravilhosas tão comprometidas com a nossa causa. Muito obrigada, viu, gente? Doutora Ingrid, com a senhora. Bom dia a todos, a todos os participantes, a deputada que está vestindo a camisa literalmente aí da causa de Lilás hoje, e dizer que a Polícia Civil está à disposição também para contribuir de todas as formas no enfrentamento da violência contra a mulher. E hoje, o tema que eu trago aqui é sobre o feminicídio e a atuação da Lei Maria da Penha na contribuição para a prevenção dos feminicídios e o enfrentamento por parte de todo o aparato estatal com relação a esse tema. Esse tema é muito complicado de falar porque o nosso objetivo no enfrentamento à violência contra a mulher é justamente deixá-la viva, é lutar pela vida da mulher. E quando a gente traz à luz, traz à baila o feminicídio, nós começamos a enxergar, infelizmente, que mulheres estão morrendo pelo fato de serem mulheres. Não só por meio do feminicídio íntimo, que é a violência que acontece dentro de suas residências, mas também o feminicídio não íntimo, o feminicídio sexual, o feminicídio de diversas formas que ele apresenta na nossa sociedade. Queria pontuar primeiro o histórico da palavra feminicídio que surgiu na década de 70, quando, em uma cidade do México, mulheres estavam, corpos de mulheres assassinatas estavam aparecendo nas ruas. E o que chamou atenção nesses assassinatos foram que as partes íntimas que demonstravam a feminilidade, os seios, a vagina, eram expostas e destruídas. E isso chamou a atenção para que o termo feminicídio fosse tratado primeiramente. Mulheres estavam sendo mortas e seus corpos destruídos pelo fato de elas serem mulheres. E isso foi na década de 70, quando, então, a corte internacional trouxe a responsabilização no Estado do México por conta dessas mortes que estavam ali acontecendo. O primeiro termo utilizado aqui no nosso ordenamento jurídico foi com a lei em 2015 que introduziu no nosso ordenamento jurídico a qualificadora do feminicídio. Foi extremamente importante, mas é só um instrumento ao lado de tantos outros que irão contribuir para o enfrentamento. Aqui em Belo Horizonte foi instituído o núcleo especializado de investigação de feminicídios lá na estrutura do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa para enfrentar de maneira qualitativa a ocorrência desses casos. Mas não só isso. O objetivo do núcleo é também angariar elementos necessários para poder visualizar a ocorrência e a prevenção desse feminicídio. E durante esses dois anos que estou à frente do núcleo pude perceber algumas características em que eu muito tristemente tive que compartilhar com alguns servidores. O que acontece? O feminicídio ele é não só responsabilidade do Estado mas da sociedade da mídia e dos familiares. Essas quatro vertentes sociedade Estado mídia e os familiares tem uma responsabilidade muito grande na ocorrência de todos os feminicídios. Isso porque quando o Estado a família a mídia a sociedade escolhe estar do lado da mulher essa mulher será salva. Mas quando ele escolhe ser omisso quando escolhe julgar quando escolhe invisibilizar aquele problema deixar aquele problema de lado ele escolhe estar do lado do autor e por consequência é um partícipe desse feminicídio. ele tem a contribuição na ocorrência daquela morte daquela mulher. A mulher precisa acima de tudo não só procurar a delegacia procurar ajuda a gente cobra essa atitude da mulher de buscar ajuda mas esquecemos que nós enquanto sociedade enquanto Estado devemos ir até ela e prestar essa ajuda. Muitas vezes a mulher ela não procura a delegacia ou porque não tem condições ou porque tem vergonha dos familiares ou os familiares querem que ela se mantenha naquele relacionamento no caso do feminicídio íntimo querem que ela se mantenha naquele relacionamento porque o autor passa a ser uma boa pessoa mas eles não estão vislumbrando a ocorrência do feminicídio posteriormente. Então a responsabilização não só do Estado mas da sociedade da mídia como um todo a mídia da forma como ela noticia as mortes de mulheres também tem muita responsabilização nós precisamos que a mídia saia da daquela questão de ganhar audiência e passe para a educação a partir do momento que você transmite para a população em larga escala que não é uma mulher que foi morta é a estrutura que está matando mulheres todos nós temos responsabilidade então o papel da mídia é de extrema relevância no enfrentamento a essa a essa violência contra a mulher a partir do momento que você vitimiza a vítima novamente na delegacia você está também contribuindo e aceitando de alguma forma que essa violência recorra que a sociedade aceite de alguma forma essa violência nós no núcleo conseguimos visualizar que a lei Maria da Penha é tão importante quanto qualquer outro instrumento para prevenção do feminicídio isso porque 90% dos casos de feminicídio que tramitaram lá no núcleo 90% não possuíam 90% dessas vítimas não possuíam medida protetiva não tinham procurado a delegacia e são mortes evitáveis e é por essa razão que nós nos responsabilizamos por isso porque um vizinho escuta uma mulher eu de todos os casos poderia ser evitado com uma ação uma ação do vizinho uma ação de um familiar poderia ter sido evitado e em demais disso eu posso contribuir como 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 membro de uma sociedade como Estado eu já interfiri em algumas situações que já ocorreram no meu prédio eu prevendo que poderia acontecer alguma coisa eu tive que atuar e eu quis atuar e vejo que em muitos feminicídios a omissão mata a omissão mata o silêncio mata e a invisibilidade mata e se não combatermos de frente cada uma dessas ações e omissões mulheres vão continuar morrendo eu poderia aqui descrever inúmeras ações que poderiam prevenir o feminicídio uma delas as medidas protetivas que sem dúvida salvaram vidas tendo em vista que 90% dos casos de feminicídio as mulheres não tinham medidas protetivas então é com muita alegria que eu falo que a lei Maria da Penha ela salva vidas as medidas protetivas elas salvam vidas e por essa razão a conscientização não só da sociedade mas também de todas as mulheres que estão em situação de violência para procurar para pedir ajuda para não ter vergonha para se agir não só procurando a polícia mas procurando um familiar sabendo que um vizinho ao lado tem consciência de onde ela possa procurar para pedir ajuda é de extrema relevância irá salvar vidas além disso se eu pudesse construir uma casa lilás com todos os projetos necessários de assistência social médica com profissão para aquela mulher capacitação com a delegacia com a justiça todo mundo junto nessa casa sendo uma referência porque a mulher ela já vai naquela casa sabendo onde procurar tudo ela não vai ficar perdida porque a disseminação das informações são muito elas são pulverizadas os locais são pulverizados e tendo essa referência dessa casa lilás essa mulher pode procurar e saber que ali ela vai ter um apoio de uma rede conjunta e todas por uma só minha fala vai ser breve para não delongar muito era isso que eu tinha para falar Polícia Civil de Minas Gerais também está aí nesse enfrentamento diuturnamente muito obrigada doutora Ingrid Miranda a gente fica até sem fôlego com com a fala mesmo com a clareza dessa informação com o chamamento a responsabilidade da sociedade do setor público da mídia muito bem colocado e quero só registrar aqui doutora Ingrid eu vou acelerar aqui gente eu quero muito ouvir as outras participantes que estão conosco aqui na mesa mas dizer que a Assembleia Legislativa de Minas também colaborou com a aprovação de um projeto de lei aqui no ano passado um projeto que foi até apresentado pelos deputados Charles Santos e também pelo deputado Mauro Tramonte que dispõe sobre a comunicação pelos condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública de ocorrência ou de indícios de violência doméstica e familiar contra mulher criança adolescente ou idosos no seu interior quebrando literalmente com o velho ditado de que em briga de marido e mulher não se mete a colher esse projeto ele foi aprovado aqui na casa é a lei número 23.643 de 2020 e eu estou vou em todas as oportunidades ressaltar aqui o trabalho da Assembleia Legislativa de Minas que é muito importante para o fortalecimento de todo esse trabalho e a gente tem feito ações importantes acontecer e trazer sustentação para todo esse trabalho e quero aqui parabenizá-la pelo trabalho à frente do Núcleo de Investigação de Feminicídios da Delegacia Especializada de Homicídios em Minas Gerais muito obrigada doutora Indert vou passar agora para a nossa querida professora Marlise Matos professora associada do Departamento de Ciência e Política e Coordenadora do Núcleo de Estudos de Pesquisa sobre a Mulher da UFMG dizer professora Marlise que além de todo conhecimento que você vem nos fortalecendo todas nós mulheres de vários segmentos de inúmeras instituições é muito bom poder estar ao seu lado é muito bom tê-la conosco sempre em todas as oportunidades é uma fonte de energia positiva assim como irradia os nossos girassóis que fazem lutas contra o feminicídio quero destacar aqui a sua atuação também no Levante Feminista contra o Feminicídio é sempre muito prazeroso tê-la aqui e à luz de todas essas colocações que foram feitas pelas instituições eu queria ouvi-la no sentido de e aí você que ouve diversas mulheres mulheres que estão na institucionalidade dos trabalhos mulheres que estão nas ruas que estão nas academias que estão nas comunidades que mais nós podemos fazer quais são os nossos desafios e como consolidar tudo isso para que as políticas públicas de fato possam alcançar e atender e salvar a vida das nossas mulheres e meninas bom dia bom dia deputada Ana Paula bom dia Patrícia bom dia a desembargadora também Ana Paula bom dia a Ingrid bom dia a Lívia bom dia para todas que estão aí nós estamos aí nessa nessa batalha nesse interminável missão de tentar reduzir os indicadores de violência de tentar enfrentar a violência que não é não é trivial nem um pouco uma violência enraizada uma violência institucionalizada com muita frequência não está só na sociedade também está dentro das nossas instituições então a gente precisa ter fôlego mesmo eu acho que e coragem está aqui atrás desse lado de cá tem um cartaz que fica o tempo todo me acompanha que isso é a palavra que eu quero deixar aqui para a gente para todas nós como um mote com o nosso nosso lema precisamos de coragem mulheres a coragem é o que nos movimenta e precisa estar sempre presente nas nossas ações eu vi com muito cuidado tanto as nossas deputadas quero saudar a Leninha também André de Jesus que são mulheres tão aguerridas que a gente tem tanto orgulho de vê-los representando no parlamento mineiro é uma honra mesmo poder hoje contar com mulheres que tem esses enfrentamentos como sendo centrais assim como a deputada Ana Paula então é um prazer é uma honra estar aqui eu quero assim apesar da gente estar comemorando 15 anos de lei Maria da Penha nós estamos há 35 anos da primeira delegacia especializada de atendimento às mulheres nesse país gente então essa essa luta institucional né essa luta por construção de uma política institucionalizada de enfrentamento à violência contra as mulheres tem mais de 30 anos no Brasil né então a primeira DEAN foi criada lá em 85 no estado de São Paulo e eu não trago boas notícias porque quando a gente olha 35 anos depois quantas DEAN nós temos né e esses dados são da Munique que é uma pesquisa sobre municípios do IBGE a gente tem nos mais de 5.500 municípios apenas 427 delegacias de polícia né eu não imagino especializadas né no atendimento de crimes contra mulher então acho que claro que a gente não teria que ter 5.500 delegacias de mulheres mas contar com 7 8% é pouco tá é pouco né significa que está faltando atendimento para as mulheres em situação de violência né significa que 92% das cidades brasileiras que é onde as pessoas vivem não contam com um serviço na polícia né para um atendimento especializado em termos de violência e esses números diminuíram é muito triste dizer isso aqui mas eu preciso dizer né em 2014 eram 441 né e agora são 427 né esses dados por certo estão variando porque são de 2019 né talvez tenha aumentado um ponto uma para cima uma para baixo mas assim eu quero só fazer esse registro né e que Minas Gerais tem aí um quadro na região sudeste que é relativamente privilegiado evidentemente São Paulo é o estado tem maior número né 27% de delegacias estão no estado de São Paulo são 621 e Minas conta né segundo essa pesquisa de 19 com 64 14 meio 15% do total das delegacias relativamente são né 900 municípios a gente está precisando de mais delegacias né isso para dizer né que os serviços especializados contam né gente não é só a delegacia gente desculpa que eu entalei aqui deixa eu ver é a presença nas delegacias de gente também qualificada recursos humanos né que possam atender as mulheres de forma qualificada e aqui vai uma outra denúncia que eu gostaria de fazer deputada o CNJ aprovou em 2016 uma resolução que é a resolução de número 125 sobre justiça restaurativa no âmbito dos crimes de violência doméstica eu tenho muita preocupação eu queria aproveitar a oportunidade dessa audiência estar aqui estar aqui na presença da doutora Patrícia da Ingrid da desembargadora Ana Paula de todos nós que estamos aqui que a gente pudesse refletir juntas qual é a qualidade desse tipo de atendimento que tem sido prestado para algumas mulheres no âmbito desses projetos de justiça restaurativa recentemente eu eu avaliei um 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 artigo da advogada Laina Crisóstomo que trabalhou com as mulheres que tinham passado por projetos de justiça restaurativa lá no no tribunal de justiça da Bahia eu vou ler dois ou três depoimentos se vocês me permitem de mulheres que estiveram né no nesses projetos para que vocês tenham ideia do que que algumas dessas mulheres estão experimentando quando a gente está falando de conciliação e restauração em situação de violência doméstica conjugal ciclo de paz os homens não estão respeitando a mulher imagine fazer mediação conversinha de paz me poupe eu gostaria que a lei fosse ainda mais dura sem direito a nada e que todos os processos tivessem condenação dura eu gostaria mesmo é que a lei da área da penha fosse realmente cumprida mediar a violência por si só é um paradoxo é outro depoimento como é que se pode negociar um direito humano fundamental a minha integridade física psíquica emocional e patrimonial não há outro depoimento como existir mediação de conflito com quem não nos ouve para quem nos culpa por simplesmente sermos quem somos e mesmo não sendo o que querem é que nos deixem livres mas na verdade ele nunca nos deixa embora para quem bate como se estivesse batendo num saco de pancadas porque sentiu vontade ou porque criou na cabeça dele uma história onde a justificativa de tais atos só existe lá e não é real isso é um erro só vem da mulher o erro é sempre da mulher há de existir punições mais duras não mediação de um conflito que é criado por um ser somente temos nossas vidas e direitos roubados somos tratadas como se fôssemos mercadorias adquiridas por eles sem direito de pensar de sentir ou de questioná-los apenas de obedecê-los e não nos é dada outra opção esses casos né cadê o ciclo de paz não acho que isso vai acontecer com a gente isso não vai acontecer comigo né então eu tô querendo só trazer né esses relatos que são dramáticos de mulheres que infelizmente no estado de Minas Gerais também temos práticas né de justiça restaurativa sendo realizadas inclusive dentro das delegacias de atendimento às mulheres e aí eu quero me perguntar qual é o grau de comprometimento de fato né e eu como professora de ciência política acho que é importante a gente se refletir se a gente tem pessoas em condições de poder tão desiguais tão hierárquica né tão abissalmente estruturalmente diferentes como imaginar que essas pessoas têm autonomia pra negociar um conflito né essa mulher precisa de acolhimento é o que a Lívia trouxe aqui ela precisa ser cuidada ela precisa sarar suas feridas externas e internas muito antes de sentar numa mesa pra mediar qualquer outra coisa né então acho que tem aqui né eu entendo a urgência porque os casos são né vão se evoluindo nas áreas né vão só crescendo o tempo todo os indicadores não diminuem pelo contrário eles só aumentam e isso gera um não estar no próprio sistema que quer resolver o problema da maneira mais séria possível mas essa não é uma solução pelo menos se não segundo o relato de uma parte dessas mulheres né essa estrutura da mediação não tem sido né do ponto de vista das relações de poder né a gente tem claramente uma simetria que é preciso denunciar então as nossas ações elas precisam ir além disso e aqui eu vou terminando dizendo que o método de agir não é um método que está pronto porque a gente ainda não construiu uma ação prática de intervenção na violência que de fato seja interseccional né que de fato seja intersetorial que de fato seja multidisciplinar a gente tem ensaios sobre isso né a casa da mulher brasileira né a casa lilás que a Ingrid falava né mas a gente não sabe agir de forma complexa né transversal intersetorial multiprofissional interseccional esse é um desafio que eu acho que a gente ainda não alcançou uma solução e uma resposta e em parte vão continuar enxugando gelo porque cada um enxuga o gelo do seu lado né sem agir da forma convergente sinérgica né e complexa que exige né então acho que eu eu diria assim o que eu espero para os próximos 15 anos da lei Maria da Penha eu espero que a gente aprenda a dar uma resposta né complexa a esse fenômeno que é extremamente complexo e não ache soluções simples né soluções céleres que não vão equacionar o problema né podem até amenizar um pouco e desafogar um pouco o registro né dos casos e a tramitação mas não vão resolver o problema das mulheres brasileiras e aí para resolver eu acho que a cultura é fundamental né o papel da socialização a socialização nas nossas escolas várias das que me precederam mencionaram a importância do ambiente escolar né como sendo um processo de socialização fundamental né das novas das futuras gerações a gente precisa investir de maneira decisiva maciça e discutir gêneros sim nas escolas né apesar de estarmos aí com mordaça na boca ameaçadas por esse neoconservadorismo fascista que invadiu nossos passos públicos e vem disputando com a gente né o espaço pela legitimidade das nossas ações no âmbito escolar mas é urgente é necessário hoje mais do que nunca discutir gênero nas escolas discutir o racismo nas escolas discutir o patriarcado enraizado nas escolas discutir a homofobia a lesbofobia nas escolas tudo isso é muito importante então a cultura e a socialização e as campanhas que eu vi aqui fico muito satisfeita de saber que há campanhas sendo realizadas né infelizmente do nível do governo federal a gente está vivendo pior crise sanitária que sem precedentes a pior crise humanitária sem precedentes a pior crise econômica sem precedentes se a gente não vê uma única campanha nacional né que chame atenção pro fenômeno né que é esse deletério do aumento do incremento da violência contra as mulheres no contexto da pandemia então a gente não vê nada é um silêncio que é colivente como a gente já está denunciando aqui né então acho que pra fechar eu acho que nós temos aí né o parlamento brasileiro infelizmente deveria ser essa caixa de ressonância né e fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje né mas não só apenas nas datas comemorativas mas eu queria salientar um tema que pra mim é sempre muito importante e de primeira ordem né o fato da gente ainda estar caminhando mesmo 15 anos depois a passos muito mais lentos do que a urgência do problema exige tem a ver com o déficit de mulheres nos espaços de poder e de decisão né se nós tivéssemos né pelo menos é o mínimo né a teoria toda informa isso mas de 30 e eu meu horizonte não é 30% é 50% eu quero a paridade nos espaços de poder e de decisão nossa realidade vivida cotidiana de todas as mulheres nesse país seria completamente diferente né então certeza absoluta disso com 3 ou 4 como nós estamos vendo aqui né tão importantes como as deputadas que a gente tem hoje na Assembleia Legislativa de Minas já fazemos uma estrondosa diferença imagina se tivéssemos né 45 né se tivéssemos 35 se tivéssemos 20 mulheres né à frente aí né das tomadas de decisão discutindo o orçamento discutindo as nossas políticas públicas então fica aqui o meu apelo mais uma vez né também não perco essa oportunidade de reivindicar né que decisões políticas não sejam mais tomadas pelos homens brancos desses grupos majoritários que nunca conheceram nenhuma experiência de subalternidade né e que não sabem do que a gente está falando quando a gente está falando da violência real e concreta da vida das mulheres era isso gente me desculpem tá pela correria mas eu estou numa banca sobre o feminismo estatal agora à tarde que é um e meio e aí eu preciso um intervalo também almoçar mas agradeço demais a oportunidade e eu acho que a gente precisa mesmo tem motivos para celebrar mas os desafios são muitos e são importantes e a gente precisa também estar atentas muito obrigada professora Marlise nós que agradecemos é né todo esse apanhado todo essa esse olhar específico sobre as políticas sabemos que é um número imenso desafio e estarmos aqui hoje é sinal de que a gente realmente quer fazer com que esses desafios se transcrevam com propostas efetivas de atendimento de garantia aí de luta pela vida das nossas mulheres você falou muito bem um desafio enorme da integração né de todos e todas trouxe fortemente a questão da educação precisamos fortalecer na educação sem ela transformar a cultura transformar a sociedade é diria quase impossível precisamos também romper o silêncio né que muitas vezes nos impede de avançar e com isso ter muita coragem e aí professora só destacar que no começo do ano quando eu assumi a presidência aqui da comissão nós fizemos uma pesquisa interna que mostrou que a presença de mais mulheres aqui na casa legislativa de Minas Gerais trouxe um resultado importante no que diz respeito a apresentação de projetos de leis com foco nas mulheres e não só na parte do enfrentamento à violência né mas nós tivemos um crescimento de 157% de apresentação de propostas de políticas públicas saímos de saltou de 28 para 72 projetos em uma década então nós faremos muito mais né à medida que tivermos de fato mais mulheres ocupando o espaço de decisão política obrigado aí pelo destaque muito importante trazermos e aqui gente vocês não estão vendo a nossa telinha aqui mas está todas as mulheres aqui da telinha vibrando né porque é isso a gente precisa também professora Marlise doutora Patrícia doutora Ana Paula Ingrid Lívia Priscila Ana Flávia Emerson deputada Leninha Eduarda deputada Andréia todos e todas que nos acompanham nós precisamos trazer esses dados nós precisamos evidenciar isso né não é um discurso ideológico há mais mulheres na política não quando nós estamos ocupando esse espaço de decisão nós estamos melhorando a nossa sociedade então fica aqui um apelo né para todas e todos os eleitores do Brasil ano que vem é um ano importante é um ano eleitoral vamos voltar o olhar para aquilo que pode de fato melhorar a nossa sociedade e eu começo por intensificar a participação das mulheres na política a gente vai falar mais sobre isso no decorrer né desse ano inteiro aí bom gente então vamos agora vou passar aqui obrigado viu doutora Marlise sei que você vai agora aí avaliar uma banca o sucesso lá muito obrigada sua participação é muito preciosa e importante para todos nós vou convidar agora a doutora Ana Flávia Soares Diniz que é defensora pública do município de Viçosa atua né na comarca de Viçosa desde 2008 e já vou começar doutora Ana Flávia agradecendo aqui a parceria com o amigo doutor Galco que nos fez essa indicação essa recomendação para que a senhora pudesse compartilhar conosco também um pouquinho da sua vivência um pouquinho das experiências lá na defensoria pública a senhora que também é membro integrante do conselho municipal dos direitos da mulher em Viçosa muito obrigada boa tarde boa tarde boa tarde a todas muito obrigada deputada Ana Paula eu que agradeço o convite é muito importante a gente trazer as nossas experiências do interior nós que estamos a nossa Minas Gerais é muito grande e como disse a doutora Patrícia é muito diverso como que a violência é percebida nas várias localidades nas nossas regiões então é um enorme prazer estar aqui podendo falar um pouquinho aqui da zona da mata estou aqui em Viçosa desde 2008 quando assumi a defensoria estou aqui atuando aqui em Viçosa e trazer um pouquinho dessa perspectiva a minha fala vai muito de contra o que a professora Marlise disse como disse a doutora Patrícia nós somos juntas somos mais fortes precisamos trabalhar em conjunto e estamos aqui nessa luta mas é importante a gente verificar as dificuldades que a gente vivencia no nosso dia a dia como disse a professora Marlise e aí ao fazer um diagnóstico aqui da nossa região da zona da mata que é também uma região que tem um IDH baixo não é uma região com IDH alto e a gente percebe que a gente sabe muito bem que a violência não está ligada à classe social mas a defensoria pública o nosso público são as mulheres periféricas as mulheres negras as mulheres que estão à margem infelizmente da nossa sociedade então isso se torna ainda mais latente na nossa região e ao fazer um diagnóstico da região da zona da mata de acordo com a defensoria das comarcas que são próximas aqui a gente percebe a deficiência desse atendimento multidisciplinar intersetorial as dificuldades as dificuldades como a professora Marlise já trouxe das DEANs aqui na região pouquíssimas cidades tem DEANs eu contei aqui perto somos cinco DEANs então assim numa região super grande então você não tem um atendimento especializado para essa mulher para ela ser ouvida por uma delegada capacitada que vai conseguir entender a demanda dela e mais do que isso na cidade da zona da mata a gente não tem um atendimento especializado no atendimento a mulher a gente não tem um CRAM não tem uma casa brasileira a gente não tem os equipamentos especializados para esse atendimento e isso gera uma fragilidade dessa mulher porque ela vai ser atendida o que a gente verifica nos equipamentos municipais é o CREAS é o CRAS é o Conselho Tutelar muitas vezes fazendo as vezes ali e isso traz uma fragilidade traz uma reivitimização dessa mulher porque a gente sabe que não adianta a gente ter por exemplo a defensoria pública que vai atuar e vai fazer as demandas jurídicas porque a demanda da mulher ela é muito mais ampla ela vai precisar de uma questão da geração de emprego e renda ela vai precisar muitas vezes do benefício assistencial de um bom seu trabalho no início ela vai precisar do acompanhamento psicológico que é tão caro que a gente percebe quando a gente lida com a violência o quanto que essas mulheres são fragilizadas porque ao longo de sua vida a mulher geralmente ela não denuncia a violência quando ela sofre a primeira violência psicológica ela só vai denunciar quando ela está no limite quando a questão psicológica autoestima a autonomia dessa mulher já está fragilizada então ela precisa se restabelecer então o que a gente percebe e isso é também um pedido para a gente atuar em conjuntos e pensar formas de se estruturar o interior se estruturar as prefeituras de ver uma forma de angariar recursos para que essas mulheres consigam ter esse atendimento de forma mais ampla e mais intersetorial e aí trazendo porque assim a gente percebe e aí falando até do judiciário que é onde a defensoria atua mais propriamente é muito interessante a gente vê a fala da desembargadora da questão dos dos desastres de violência doméstica mas essa não é uma realidade do interior então a realidade do interior infelizmente que a gente vê a vara criminal ela assume a responsabilidade das medidas protetivas a vara cível no interior muitas vezes nem tem vara de família separada ela assume a responsabilidade das ações de divórcio de alimentos e aí existe uma fragmentação do contexto da violência é discutido numa determinada vara uma coisa e outra determinada vara outra a vara criminal por não ser uma vara especializada em violência doméstica muitas vezes não consegue compreender entender a dinâmica das relações familiares das dinâmicas da violência doméstica então a gente acaba tendo essa questão também que é uma questão muito sensível que é extremamente importante a gente ampliar essa questão dos juizados especiais de violência doméstica para que ele possa então também de forma integrativa e dar com todas as questões das mulheres e pensando também na questão da assistência da mulher do atendimento multidisciplinar se pensar que é preciso que a gente não coloque a mulher vítima de violência na assistência social a gente sabe o tanto que isso é prejudicial o quanto que isso é ruim o quanto ela precisa de um atendimento especializado dela ser vista não como provedora do lar não ali como a questão assistencialista mas como mulher de direitos que tem sua individualidade que tem que ter acesso aos equipamentos específicos para lidar com suas questões então é preciso que a gente pense em trazer esses equipamentos para os municípios equipamento específico de acompanhamento dessas mulheres com relação a essas questões sociais essas questões psicológicas enfim então na verdade é mais mesmo é uma fala muito curta mas para fazer esse clamor mesmo da necessidade da gente olhar para o interior da gente pensar que essas mulheres do interior elas têm muito menos acesso para se ter uma ideia que na região a gente não tem nem casa de acolhimento nem casa de passagem para essas mulheres então a gente sabe a dificuldade se ter um abrigo que é preciso ter consórcio etc mas é preciso a gente estar atento porque muitas vezes essa mulher não tem para onde ir não tem aonde socorrer e os equipamentos eu digo até a defensoria porque a gente tem uma atuação junto com a Universidade Federal de Viçosa no programa Casa das Mulheres que busca é um projeto de extensão que busca fazer esse atendimento dessas mulheres a gente fica muitas vezes de pés e mãos atados o que a gente faz com essa mulher a gente não tem para onde encaminhar a gente não tem o que fazer e a gente vai buscando alternativas repúblicas auxílios então a gente vai tangenciando a lei buscando outras formas para tentar garantir aquela mulher aquilo que deveria ser garantido por todos nós como diz a Marlise pelo governo federal pelo governo estadual de se buscar uma política realmente efetiva para a gente assegurar essas mulheres uma vida sem violência então é mais mesmo esse clamor da gente olhar para essas questões e aí eu encerro aqui dizendo que é muito importante a gente olhar para essas mulheres principalmente essas que estão mais no interior que aí não tem acesso a esses equipamentos não tem acesso aos instrumentos que muitas vezes para quem está na capital e nos grandes censos acaba tendo acesso então é mais nesse sentido agradeço e finalizo dizendo que estamos juntas continuamos na luta buscando sempre mecanismos e instrumentos para assegurar essas mulheres o mínimo de dignidade enquanto a gente puder muito obrigada doutora Ana Flávia por trazer aí esse olhar da região da zona da Mata Mineira região importante próxima inclusive aqui da nossa região metropolitana e que revela aí as profundas carências que a gente ainda tem no estado um estado de dimensões tão grandes quanto a nossa e que a gente não pode simplesmente deixar passar desapercebido e esse é o esforço que a nossa comissão aqui está fazendo de trazer de fato quem está lá na ponta para compartilhar conosco a realidade e a gente pensarmos juntas inclusive chamando também o governo do estado para acelerar esse processo de atendimento e de estruturação muito obrigada Ana Flávia eu vou convidar agora a Priscila Brandão que é advogada presidenta da comissão da mulher advogada de Itajubá co-vereadora pelo mandato coletivo nossa voz é um prazer Priscila hoje te receber aqui conosco no nosso debate eu que fui convidada para estar com vocês mulheres de Itajubá fazendo discussão da violência política hoje é um prazer imenso poder retribuir o convite e dar voz a essa região do sul de Minas também é região importante aqui para nós no estado obrigada deputada Ana Paula te cumprimento e cumprimento toda a casa legislativa e todos os convidados de hoje em São Norte então obrigada pela oportunidade meu nome é Priscila eu sou aqui de Itajubá sul de Minas Gerais não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem meu áudio estava meio baixo obrigada Lili e aí aqui em Itajubá acho que todas as falas são muito complementares eu tentei fazer um compilado conversar com algumas mulheres aqui do sul de Minas e os problemas são muito parecidos com todos que já foram apresentados o sul de Minas hoje é a região que tem maior número de cidades nós somos compostos por 155 municípios e municípios pequenos no geral eu gostei muito da fala da doutora da deputada Andréia no começo quando ela coloca dessa migração para o sul de Minas ainda do café que ainda tem muita violência contra mulheres do campo e a gente recentemente tem até uma publicação sobre isso de uma das alunas do mestrado daqui da Unifei que fala muito sobre isso sobre essa violência simbólica da mulher no campo que ainda é tão presente principalmente na nossa região também queria falar um pouquinho da OAB enquanto presidenta da comissão da mulher advogada de Itajubá a gente integra a comarca de Itajubá e nós temos sete cidades que são compostas por nós e nós fizemos recentemente aqui no sul de Minas um trabalho que se chama Rede Primavera que foi elaborado pela Isabel Braga e a outra advogada chama Mila Cabral que elas fizeram uma investigação justamente sobre quantas DEANs nós temos quais cidades têm várias especializadas delegacias especializadas várias especializadas se tem algum trabalho nessa região então nós também estamos compilando dados assim como acho que foi a Ana Paula Caixeira desembargadora ela tinha colocado que nós precisamos compilar esses dados e nós precisamos mesmo porque quanto mais nós conversamos com as cidades aqui vizinhas mais nós percebemos que nós não temos nem dados para a elaboração de política pública nos municípios e isso é muito difícil porque para a gente ter um plano municipal de combate e enfrentamento à violência doméstica o mínimo que nós precisamos são dados e dados atualizados e que sejam atualizados da melhor maneira possível e aí eu já faço um apelo aproveitando que nós temos eu tenho tido contato enquanto co-vereadora com várias vereadoras daqui da nossa microrregião e nós passamos projetos de lei e conversamos sobre os coletivos que fazem parte das redes dos nossos municípios os conselhos municipais mas falta fomento falta dinheiro às vezes a gente tem um projeto de lei muito legal mas ele não consegue ser regularizado pela prefeitura então isso também acho que é um problema sabe a gente tem leis no município de Itajubá por exemplo de cartazes em ambientes de bares escolas para denúncia só que não tem fiscalização então esses cartazes não são afixiados as mulheres não conseguem chegar até essa notícia geralmente também quando são são apenas no centro e nós precisamos que a região periférica também tenha acesso a essas informações da mesma maneira que a região do campo que a área rural tem acesso e é muito difícil sem dinheiro como que nós eu enquanto co-vereadora advogada inúmeras vezes inúmeras vezes outras mulheres aqui trabalham conosco temos que nos deslocar com dinheiro próprio até as regiões para dar palestra conversar fazer grupo de apoio é muito difícil nós vivemos numa cidade pequena somos compostos por um mandato coletivo que também já é uma forma inovadora de trazer mulheres para a política quando a doutora a professora Marlise ela falou de Laina Laina é uma mulher co-vereadora eleita em Salvador por um mandato coletivo de mulheres negras ocupando esse espaço de poder dentro de Salvador uma capital é super importante que a gente consiga participar e estarmos juntos dessa política institucionalizada não só para a gente fazer leis mas para que a gente cobre a regulamentação correta e adequada dessas leis dentro do nosso município quando o deputado Ana Paula esteve num congresso com a gente aqui no primeiro fórum que nós fizemos no sul de Minas sobre gênero violência de gênero nós falamos um pouco sobre isso Ana Paula da importância da gente trazer esse modo de fazer para as cidades como elaborar esse conselho da mulher no município como elaborar como trazer política pública de fomento gente desculpa minha filha veio aqui como elaborar essas políticas de fomento e elas não são simples leio daqui a pouquinho só um minutinho filha e elas não são simples elas são complexas então da mesma maneira que a doutora Marlise colocou então eu espero que nós consigamos através dessa força tarefa de nos unirmos mesmo enquanto rede que a gente consiga cobrar mais que essa cartilha do bem viver que a gente está que eu espero que a gente consiga também trazer para o nosso município e conversar com as pessoas para que ela também consiga chegar a cada vez mais pessoas mais nas periferias mais para as mulheres do campo para as mulheres negras que nós sabemos da importância dessa política chegar e ser efetiva até elas e essa escutativa mesmo e dentro da micro região aqui do sul de Minas é muito difícil tudo isso é difícil o contato é difícil o fortalecimento de rede mas eu acho que assim como todas que estão aqui hoje nós estamos dispostas a mudar essa realidade não é fácil não é simples mas eu acredito que todas nós estamos dispostas a fazer isso e é isso gente desculpa mas eu vou ter que pegar minha filhinha tá bom muito obrigada pela oportunidade muito obrigada Priscila Brandão como é que a sua criança chama? ela chama Flora aqui obrigada Flora pela presença porque o nosso trabalho aqui a gente espera que possa quando a Flora estiver aí com mais idade quando ela estiver debutando também que ela tenha outras histórias para nos contar então a presença da Flora só reafirma a nossa responsabilidade e intensifica o nosso compromisso com essa causa que é uma causa tão importante você tem a Flora Priscila e eu tenho o João o Antônio e o Manuel cinco três e um ano de idade a minha responsabilidade de contribuir com a transformação cultural e social está dentro da minha casa eu e quatro homens somando meu marido então a gente vê olha para essas crianças e se autoconvoca a responsabilidade de fazer debates como esse de assumir bandeiras como essa porque é muito grande a nossa responsabilidade mas ao mesmo tempo o nosso poder de transformação então seja muito bem-vinda a Flora e a gente espera daqui a pouco mais de uma década poder contar outras histórias obrigada Priscila agora eu vou convidar aqui o nosso representante da região do Alto Paranaíba Emerson Clédio Moraes psicólogo clínico e social coordenador do centro de referência especializado de assistência social do município de Carmo do Paranaíba seja bem-vindo Emerson Obrigado Bom dia a todas e a todos As senhoras e os senhores conseguem me ouvir? Sim Emerson Inicialmente eu gostaria de agradecer ao convite a excelentíssima deputada Ana Paula Siqueira e também a indicação da excelentíssima promotora de justiça doutora Patrícia Rabicuc que através de uma promotora doutora Carolina Frari Lameirinha também promotora atuante nas políticas públicas e também de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres primeiramente primeiramente eu gostaria de dizer que a violência doméstica e familiar contra mulheres é uma violência contra a idade então a importância que esse debate público de construir e mostrar a sociedade e as autoridades a criação de espaços públicos engajados no trabalho da defesa da vida e de direito dessas mulheres é uma honra para mim estar aqui participando ao lado de tantas mulheres todas elas que representam a sua própria história mas que vem mostrar o protagonismo e o empoderamento de mulheres que precisam ser escutadas que precisam ser ouvidas então eu vejo como algo muito importante que vem dar voz vez a essas mulheres e no próximo ano como a presidenta a coordenadora da comissão voto a essas mulheres e também a toda a sociedade para que possa entender a importância de políticas públicas nessa área é eu a minha formação a qual eu exerço momentaneamente eu sou psicólogo psicólogo social no CREAS do município de Carmo do Paranaíba que fica aqui no Alto Paranaíba uma região composta por 31 municípios é uma região que registra expressivos números de violência contra as mulheres e isso é um dado que nos preocupa no entanto como já foi falado por todas as pessoas da área jurídica que trabalham no sistema de garantias de direitos e também na rede de proteção a essas mulheres nas diversas regiões do estado eu vou me ater a dados específicos do nosso CREAS aqui do município de Carmo do Paranaíba o CREAS é um centro de referência especializado de assistência social faz parte da política nacional de assistência social do sistema único de assistência social o CREAS está dentro da proteção social especial de média complexidade e o CREAS apresenta diversos serviços sendo o principal o serviço de atendimento integral a famílias e indivíduos conhecido como PAEF onde essas mulheres vítimas de violência doméstica de violações de direitos são atendidas algo importante que fica como sugestão e nós tivemos a desembargadora dizendo projetos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é preciso trabalhar também além dessas vítimas os seus agressores porque senão esses agressores eles vão se vincular a outras mulheres e aí nós vamos ter um ciclo de violência então é preciso que os agressores eles sejam sejam penalizados conforme as legislações mas que também eles possam ser trabalhados porque eles vão voltar ou permanecem no ciclo social e vão manter os seus comportamentos agressivos violentos contra outras mulheres e isso foi inclusive demonstrado pela Lívia Lívia Soares que também é vítima por ser uma pessoa que está no fronte de luta contra essa violência então é muito importante que esses agressores eles sejam trabalhados que eles recebam um atendimento especializado para que esse ciclo de violência ele não se perdure algo importante que eu gostaria de fazer em reflexão ao meu tempo o CREAS aqui de Carmo do Paranaíba 90% do seu público são mulheres então como nós estamos na proteção social especial de média complexidade 90% do seu público de pessoas que sofreram algum tipo de violação de direito ou algum tipo de violência são mulheres esse é um dado interno e desses 90% 95% são violências domésticas e familiares então a violência o cenário maior é o cenário intrafamiliar são violências que acontecem nos lares né das nossas famílias 60% são crianças e adolescentes né então nós tivemos aí a a criança né da da Priscila que apareceu né durante a sua fala então é importante que que iniciemos né políticas públicas no combate e que enfrentem essa violência né 60% das violências contra mulheres são de crianças e adolescentes 30% 30% a mulheres idosas então a gente vê que mulheres já são consideradas grupos vulneráveis e tem mais outras duas vulnerabilidades que eu apresento aqui né sendo mulheres e crianças e adolescentes em condição peculiar de desenvolvimento humano outra vulnerabilidade né crianças e adolescentes que precisam de um adulto responsável né precisam da sociedade da família e do estado que as proteja e 30% mulheres idosas né então expressivo também outro grupo de de pessoas vulneráveis aqui em Carmo do Paranaíba né nós temos o o sistema de garantias de direitos né de proteção a todas as pessoas né e inicialmente né no mês de junho começamos aqui um projeto piloto o projeto justiça em rede contra a violência doméstica é esse projeto é um projeto contra a violência doméstica né violência de gênero violência familiar é foram escolhidos três municípios é de todas as comarcas é do estado de Minas Gerais né os municípios de Carmo do Paranaíba quem está à frente aqui é o juiz de direito o doutor Denis Marcos Vieira é a cidade de Miraí e a cidade de Alfenas estão sendo supervisionados pela doutora é Sibeli Mourão Barroso de Figueiredo é Oliveira que a juíza da comarca de Itabira ela que está é em Itabira foi o primeiro projeto e agora o tribunal ele oportuniza que outros três municípios eles é façam esse projeto piloto que pode virar algo extensivo a todas as outras comarcas de Minas Gerais então nós estamos construindo esse projeto é justiça em rede contra a violência doméstica eu gostaria de ressaltar em relação a violência de gênero né por ser psicólogo gostaria de fazer uma reflexão é como criamos meninos e meninas como criamos meninos e meninas né quando se nasce um menino eu tenho eu vou fazer agora dia 19 de agosto 39 anos de idade e era clássico no meu tempo eu já vi com todos os meus coleguinhas né isso aí foi uma pesquisa informal que eu fiz né deixa eu ver seu álbum de fotografia né com os meus colegas do sexo masculino e era clássico né ter os meninos é uma foto nu né e aí se o menino pega no pênis né quando criança ah ele é ovacionado né nossa olha ele ele pegou o seu órgão sexual ele tá apresentando esse órgão sexual é pra família né pro papai pra mamãe pra todo mundo da família e aí ele cresce assim né ele cresce é e aí se ele faz xixi tudo vinculado né ao falo simbólico a questão do pênis né e aí quando ele cresce né ele essa criança ela na puberdade né ele adolece ele começa a se tocar né nós temos ali o início da 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 juventude né e ele começa a se tocar inicia inicia o seu processo masturbatório né de descobrir que sente prazer no seu corpo e aí ele tem a primeira seminarca e e aí ele começa a se tocar e aí é incentivado né esse menino tá demorando no banheiro não deixa ele ele tá aprendendo a ser homem e aí é incentivado né que ele ele experimente o seu órgão sexual possa proporcioná-lo né e aí ele tem né antes quando ele nasceu né o pênis era do papai da mamãe do titio da titia do vovô da vovó de todo mundo menos dele e aí quando ele cresce ele sai né ele sai mostrando isso né pra muitas pessoas né ele não tem na verdade um entendimento do próprio corpo quando eu não entendo a mim é muito mais difícil eu entender ao outro essa é uma criação que nós temos com masculino né com com homens e a menina como é né quando a menina nasce né a menina e aí eu fiz a pesquisa com as minhas colegas né não encontrei fotos de nenhuma menina nua né não tinha essa cultura das meninas nuas né tirar uma foto nua como os meninos e aí se a menina toca né a vagina tira a mão daí não pode eca titica tá sujo menina feia olha a desconstrução da autoestima dessa mulher ela não pode se tocar né tira a mão daí menina né e aí temos questões mais graves ainda de saúde mental né tá doida menina não pode pôr a mão aí não né não pode pegar nisso fecha as pernas menina não senta assim né fecha as pernas é e aí essa menina cresce né ela tem a sua menarca e aí ela começa a se tocar né e aí se ela se toca né a mãe ou o pai né vêem isso ah essa menina tá estranha né essa menina tem que ser levada ao médico ela tá colocando a mão na vagina isso não é normal e aí essas meninas não aprendem a se tocar a se proteger a se conhecerem e se reprimem né é nós temos todo aquele período né todo mundo que estuda desenvolvimento humano né que os adolescentes eles né tem um processo de de se emborcarem né a frente pra esconderem né os caracteres sexuais secundários né que estão tomando forma de um de um de um corpo né que que amadurece e aí nós temos aí esse conflito né o homem que foi incentivado a mas que o órgão era de todos e uma mulher que o órgão não era nem dela mesma então é onde nós né estamos percebendo aí que a violência contra a mulher ela é uma violência de gênero ela é uma violência é onde preponderam o machismo o sexismo a misoginia onde ela tem raízes culturais sociais religiosas transgeracionais e isso tudo impacta né na maneira a qual essas mulheres vão vão se identificar enquanto mulheres e como esses homens vão entender a si mesmos vão respeitar a si e quando eu não respeito a mim a chance de eu não respeitar o outro é muito pequena né e e vemos também que quando o outro que é criado né onde é aquela pessoa nem ela mesmo tem o direito de tocar vem o poderio né a dominação não eu posso eu posso eu me autorizo a te tocar né eu me autorizo e aí esses toques é às vezes não são toques né são violências são agressões são dominações é a mulher é colocada nessa condição que nós temos né que educar meninas e meninos para que nós tenhamos né uma sociedade é com uma mentalidade onde a mulher e homem é são diferentes em suas manifestações biológicas mas que são seres né de direitos eu achei interessante a desembargadora trazer lá o princípio da equidade né ela trouxe aqui a imagem né as necessidades diferentes para que todos tenham tenham um olhar para si mesmo e um olhar para o outro enquanto ser humano então fica aí a minha fala né como uma reflexão e eu agradeço a oportunidade de participar de um espaço nobre que fala de um tema tão importante para o meu município para todos os municípios para o estado de minas para o Brasil para o mundo todo nesse momento né que nós por falta de espaço né onde nós estamos né no fique em casa né esse fique em casa para algumas mulheres para para famílias foi muito difícil porque a história da humanidade é contada por guerras por pestes e por poder né nós estudamos a história da humanidade sempre nos referenciando a isso e essa pandemia trouxe né o fique em casa mas às vezes são lares que essas mulheres já estavam correndo desses lares há muito a pandemia de uma certa forma trouxe uma sensação de aprisionamento no lugar que deveria ser o local mais protegido né mais sagrado para para mulheres e essa falta de espaço né não permite que as mulheres tenham falas e essas falas são tão importantes né que essa casa legislativa possa oportunizar que muitas mulheres sejam plenamente escutadas muito obrigado o meu abraço a todas e a todos e um bom dia uma boa tarde obrigada Emerson pela pela sua contribuição né por trazer aí essa realidade da região do Alto Paranaíba e nós estamos recebendo Emerson vários comentários aqui ao longo do nosso debate na parte da manhã de participantes que estão acompanhando através das redes sociais através dos canais da Assembleia e chegou aqui para a gente ao longo da sua fala um comentário da Mara Soares e eu vou fazer a leitura dele aqui do comentário dela representando todos os diversos comentários que nós recebemos ao longo da manhã e que ainda não foi possível fazer a leitura mas a Mara diz o seguinte realmente Emerson o Emerson nos trouxe uma reflexão a realidade do sofrimento vivido por muitas mulheres incrível como esse crescimento aconteceu durante a pandemia inadmissível que ainda aconteça esses crimes contra as mulheres mais justiça sim mais efetividade obrigada e aí na pessoa da Mara eu já agradeço todos e todas que estão nos acompanhando e vamos agora ouvir uma grande companheira militante comprometida com a luta em defesa das mulheres contra a violência representante de uma região muito também que sempre está em destaque no nosso estado que é a região do Jequitinhonha que ela está representando o Alto Jequitinhonha que é a Helen Perrella coordenadora da frente da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres do Alto Jequitinhonha a Helen que é graduada em bacharel em ciências humanas políticas públicas coordenadora da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres do Alto Jequitinhonha direção estadual da União Brasileira de Mulheres de Minas Gerais um prazer Helen recebê-la aqui e deixei para que você pudesse fazer também aqui conosco o fechamento das nossas participações no debate dessa manhã obrigada Helen obrigada deputada uma boa tarde em nome da deputada cumprimento as demais deputadas também muito parceiras nesse enfrentamento à violência contra a mulher deputada Leninha deputada Andréa de Jesus e demais deputadas da casa cumprimento a doutora Patrícia Rabicou que também uma outra grande parceira que nós temos aqui como em nome de todas as autoridades presentes falo de uma região em que os índices de violência contra a mulher são altos o Vale do Jequitinhonha hoje tem uma carência muito grande deputada a única política pública que nós temos voltada ao enfrentamento à violência contra a mulher em todo o Vale do Jequitinhonha é a Deandia Diamantina que junto com a doutora Kira e a equipe é referência em atendimento humanizado temos também as comarcas das promotorias mas fora isso nós não temos nenhuma outra política pública que faça o atendimento específico para as mulheres vítimas de violência não temos nenhuma casa de apoio não temos nenhuma casa de abrigo centro de referência mulher não temos nada e é que eu costumo dizer nós nos reinventamos somos muito questionados porque é uma rede regional e não uma rede municipal eu falo hoje do município de Diamantina somos regionais porque ajudamos a fomentar as redes municipais na nossa região ajudamos a busca de políticas públicas voltadas para a mulher na nossa região não temos defensoria pública por exemplo e uma questão que nós sempre nos incomodávamos era a mulher fazia o boletim de ocorrência e depois ela não tinha continuidade ela não sabia como recorrer a questão da pensão ou a questão da guarda dos filhos e em parceria com a OAB criamos o projeto Advogada Amiga da Rede que atende essas mulheres em situação de vulnerabilidade e que faz esse atendimento às mulheres temos um déficit muito grande de psicólogas também na nossa região nós não podemos deixar essas mulheres vítimas de violência há dois, três anos de um atendimento com acompanhamento psicológico hoje nós temos o projeto Psicóloga Amiga da Rede nos reinventamos a deputada Ana Paula tem nos acompanhado muito aí uma grande parceira nessa luta eu não vou ficar aqui falando dos problemas que nós temos porque já foram muitos apresentados e eles são iguais no estado todo eu acho que nós precisamos sim nos unirmos unir todas as redes junto com a comissão dos direitos da mulher na assembleia e lutarmos por implementação maiores de políticas públicas em todo o interior de Minas Gerais precisamos ampliar o número de DEANS em um município com um estado com 853 municípios nós só temos 70 DEANS como a doutora Patrícia apresentou aqui para nós as DEANS são nossas parceiras nisso porque a mulher também se sente muito mais acolhida entrando em uma DEAN mas as DEANS também precisam estar equipadas precisamos ter atendimento multidisciplinar nas DEANS precisamos de psicólogas assistentes sociais aqui eu proponho ouvindo a fala da doutora Ana Paula desembargadora a criação deputada Ana Paula de um observatório da violência contra a mulher do estado de Minas Gerais onde nós conseguimos propor trazer dados e propor políticas públicas propõe também deputada que realizamos um encontro junto com a comissão da mulher com todas as redes vamos ouvir as redes do estado vamos trocar experiências uma ajudando a outra e nisso finalizo dizer que é um prazer estar aqui presente temos muito a comemorar nos 15 anos da lei Maria da Penha concordo com uma fala que me antecedeu medidas protetivas salvam vidas e salvam muito muitas mulheres então sempre costumo dizer aqui em eventos no primeiro sinal de violência mulheres denunciem vocês não estão sozinhas estamos todas nós aqui hoje todas que me antecederam todas que vão falar tarde e muitas outras também pelo estado de Minas juntas com vocês contem sempre conosco deputada é um prazer estar aqui com você mais uma vez muito obrigada Ellen obrigada pela presença pelas palavras pelas propostas que estão inclusive todas aqui já registradas viu Ellen vamos nos organizarmos aqui para trabalhar essa questão do observatório e também para promover esse importante encontro com as redes de enfrentamento que pode sim mudar a nossa perspectiva uma vez que todas tem muitas experiências todas tem um olhar já bem consolidado sobre essa realidade e eu acredito muito no potencial que a Assembleia Legislativa de Minas tem de ser um instrumento de integração de todo esse trabalho que já vem sendo desenvolvido cada um com a sua especificidade cada poder na sua área cada rede de apoio na sua atuação e a sociedade civil precisa também se conectar se organizar e acho que a Casa do Povo que é a Assembleia Legislativa de Minas pode colaborar e muito nessa articulação e eu já me coloco aqui mais uma vez à disposição e comprometida para que possamos fazer isso ainda no decorrer desse semestre bom gente nós estamos chegando ao fim desse nosso primeiro painel do dia na parte da manhã estendemos um pouquinho a programação mas de fato foi muito enriquecedor foi muito importante a gente reconhecer a importância da lei Maria da Penha celebrar esses 15 anos de promulgação da lei e não fechar os olhos para os desafios que estão aí aos nossos olhos gritando muitas vezes em algumas regiões do estado sendo motivo de muitos estudos das academias e dos diversos grupos que pesquisam sobre essa temática mas eu tenho também a convicção de que juntas nós vamos poder fazer muito para transformar essa realidade eu vou passar brevemente a palavra às nossas palestrantes dessa manhã para que possam deixar aqui uma palavra de encerramento do nosso trabalho da nossa mesa vou começar com a doutora Ingrid para fazer uma fala breve três minutos realmente para uma saudação final para que a gente possa encerrar as nossas atividades e retomar às 14 horas queria primeiramente parabenizar a todos que estão participando deste grande evento que marca não só a defesa a favor da mulher mas também traz para todos nós a responsabilidade de atuarmos cada dia mais e diuturnamente no enfrentamento e na proteção de cada uma de nós porque não é o outro não é a outra que é vítima nós somos mulheres e somos passíveis de ser vítimas a qualquer momento então quando a gente enfrenta um problema e traz para si a responsabilidade de enfrentar nós estamos defendendo nossa própria vida e a vida de todas nós agradeço estou à disposição para qualquer dúvida qualquer ajuda e a polícia civil também está à disposição de todos nós muito obrigada doutora Ingrid agora eu posso a palavra doutora Ana Paula Cacheta para suas considerações finais as minhas palavras também são de agradecimento a essa casa legislativa na pessoa da senhora deputada Ana Paula Siqueira com quem tive a honra de ter outra entrevista virtual mas é a primeira vez que nos encontramos pessoalmente honra também de conhecer a doutora Ingrid que pela fala pela postura ama a polícia civil eu acho que nós todas aqui somos representantes de instituições diferentes mas vibrantes e defensoras dessa causa que é o combate à violência principalmente a violência doméstica familiar contra a mulher o que eu tenho para dizer então deputada é diga não à violência o Tribunal de Justiça de Minas Gerais nesse momento ele se faz presente em todas as comarcas do Estado e eu agradeço a todos que trabalham dentro do Tribunal de Justiça com essa causa muito obrigada pelo convite eu estou à disposição muito obrigada doutora Ana Paula prazer imenso recebê-la aqui na na Assembleia e saber dos projetos e certamente vamos nos organizarmos para trabalharmos em ampliar né a nossa parceria a nossa presença junto com o TJ muito rápido não posso deixar de mencionar que vários né vários participantes hoje desse debate virtual mencionaram projetos do Tribunal de Justiça todos que falaram eu tive o cuidado de anotar quero dar uma atenção especial os magistrados das respectivas comarcas também serão oportunamente contactados é nesse sentido então a minha fala foi mencionado o nome de dois colegas aí valorosos né doutor Denis e doutora Sibeli eles fazem parte de um projeto maior que terá início agora com uma parceria de várias instituições estão convidados como eu já reiterei e eles estão fazendo esse projeto piloto parece que está dando certo porque já tivemos essa resposta meus agradecimentos a todos os envolvidos muito obrigada Obrigada doutora Ana Paula Cacheta passo agora a palavra para a doutora Patrícia Abicuque para suas considerações finais A gente já está cansada né deputada mas está renovada as nossas energias estão renovadas eu quero parabenizar a fala da defensora pública doutora Ana Flávia tão dedicada uma fala tão comprometida também da doutora Priscila não é trazendo a realidade de Itajubá e a importância de olharmos para as mulheres do campo ao Emerson não é tão importante Emerson o seu olhar o dado que você apresenta no sentido das mulheres serem o público mais atendido pela assistência social e também o enfoque relacionado às mulheres idosas que tanto precisam de acolhimento e apoio também fechando a Helen Perrella com as duas propostas excelentes essa ideia do encontro de redes tem muito a avançar e a ideia do observatório é muito boa deputada Ana Paula a iniciativa de ouvirmos todas as regiões do estado eu sei que a tarde nós vamos seguir eu aqui quero parabenizar pela iniciativa parabenizar as pessoas que falaram essas quatro representações aí do nosso estado e dizer que a gente tem muito para caminhar mas vamos caminhar juntos muito obrigada mais uma vez obrigada doutora Patrícia pela presença pela parceria e gente agradeço a todos e todas Lívia Soares muito obrigada pela presença sei que você tem mais alguns aspectos para compartilhar aproveita até para convidá-la se quiser manter conosco aqui hoje na parte da tarde quiser fazer seu pronunciamento à tarde a gente abre esse espaço acho que vai enriquecer também então já fica aqui o convite para fazer uso da palavra à tarde e complementar nem as suas colocações agradecer Emerson também pelo compartilhamento Eduardo Otero Ellen deputada Leninha que está nos acompanhando desde o início de forma remota e todas que passaram por aqui deixaram suas contribuições todas realmente muito importantes retornaremos às 14 horas convido a todas e todos que nos acompanharam através da TV Assembleia através das redes sociais da Assembleia e também das redes sociais do nosso mandato para que possam se reconectar às 14 horas temos mais uma tarde importante de debate à luz de outras instituições vamos receber inclusive uma escritora Madu Macedo que desenvolveu esse trabalho e ela vai falar um pouquinho mais para a gente uma parceria com a Escola do Legislativo do município de Pouso Alegre realmente bem interessante e a gente já convida todo mundo para seguir conosco para que nosso debate possa ser ainda mais qualificado e podem encaminhar também as ponderações as vivências através dos canais disponíveis das redes sociais que a gente vai fazer a leitura na parte da taxa para contemplar também a participação que nesse momento ainda é virtual em função da pandemia do Covid-19 o bom mesmo seria que a nossa que os nossos assentos aqui tivessem todos preenchidos com muitas mulheres e também com muitos homens comprometidos com essa causa mas nesse momento da pandemia a gente tem feito de forma virtual então é isso agradeço a todos e todas muito obrigada e nos encontraremos novamente às 14 horas obrigada a todos e todas sim voltamos com o segundo painel então às 14 horas da comissão especial da comissão de defesa dos direitos da mulher da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso segundo painel sob a presidência da deputada Ana Paula Siqueira presidenta da comissão de defesa dos direitos da mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e autora do requerimento que deu origem a este debate e agora convidamos a tomar assento a mesa as seguintes convidadas doutora Isabel Araújo Rodrigues coordenadora de enfrentamento da violência doméstica da comissão da mulher advogada tema da palestra 15 anos da lei Maria da Penha a efetividade da norma híbrida na participação remota teremos Madu Macedo graduada graduada em letras especialista em administração pública e gestão de pessoas diretora da escola do legislativo de Pouso Alegre com o tema da palestra conhecimento que transforma razões para levar a lei Maria da Penha para as escolas também também na participação remota Maria Cecília Oliveira coordenadora da defensoria especializada na defesa dos direitos da mulher em situação de violência de Belo Horizonte trajetória e desafios da defensoria pública de Minas Gerais na defesa dos direitos das mulheres e quero convidar também para compor a mesa de honra a senhora desembargadora Ana Paula Caixeta superintendente da coordenadoria da mulher em situação de violência doméstica e familiar agradecendo mais uma vez a participação convido também convido também para compor a mesa a delegada Ingrid Estevam Silva Miranda delegada do núcleo de investigação de feminicídios da delegacia especializada de homicídios e convido também para compor a mesa a advogada Juliana Normande Azevedo E assim damos início ao nosso segundo painel Boa tarde a todas que se fazem presente aqui conosco no auditório a todas as nossas convidadas que acompanham de forma remota na segunda etapa do nosso debate público cumprimentar também todos os homens que estão presentes aqui conosco no auditório todos e todas as mineiras os brasileiros e as brasileiras que nos acompanham através dos canais da TV Assembleia das redes sociais e também das redes sociais do nosso mandato nós estamos dando início à segunda etapa do debate público tivemos a primeira etapa que iniciou hoje na parte do manhã com um debate bastante aprofundado sobre os 15 anos da lei Maria da Penha os avanços e desafios para assegurar mulheres e meninas o direito a uma vida sem violência e eu quero destacar antes de fazer um breve relato aqui sobre a manhã bastante produtiva que tivemos de que é muito significativo estarmos hoje reunidas aqui com tantas mulheres e com tantas pessoas comprometidas com a luta contra a violência contra a mulher e também contra o feminicídio infelizmente essa é uma situação que vem crescendo no nosso estado crescendo no Brasil e no mundo de uma forma geral nós estamos falando de uma violência que infelizmente é naturalizada na nossa sociedade e que com o passar do tempo dos anos por mais que a gente tenha tenha trabalhado profundamente alguns arranjos jurídicos diversas legislações em âmbitos municipais em âmbitos estaduais em âmbito federal infelizmente a gente ainda tem uma incidência muito grande da violência doméstica familiar e que acomete em sua grande maioria as mulheres eu quero agradecer a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais na figura do nosso presidente deputado Agostinho Patrus por acolher os trabalhos apresentados pela Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher comissão da qual sou presidenta no sentido de priorizar essa pauta e de nos ajudar a dar visibilidade a um assunto que tem impacto social muito grande desde o primeiro momento em que a proposta do debate público foi apresentado aqui na Assembleia nós recebemos total apoio do presidente deputado Agostinho Patrus quero destacar que Minas Gerais tem em média 400 casos registrados formalmente de violência doméstica segundo a polícia militar que inclusive nos trouxe essa informação na sessão remota do Assembleia Fiscaliza aqui no mês passado em 2021 a violência doméstica foi o único crime que cresceu no Estado e isso nos preocupa muito nós sabemos que a pandemia foi um fator que colaborou bastante para o crescimento da violência nós recebemos muitas denúncias recebemos vários estudos várias análises registrando e reafirmando doutoras que o lar é o ambiente mais inseguro para as mulheres e para as meninas infelizmente grande parte a maior parte da violência acontece dentro dos lares acontece com pessoas que convivem que estão dividindo o mesmo espaço e é lamentável a gente ter registros tão grandes como os que vêm sendo registrados aqui em Minas Gerais Quero destacar que recentemente foi sancionada a lei 14.188 de 2021 que entre outras medidas prevê a inclusão no código penal da violência psicológica contra a mulher como um crime que pode ter pena de seis meses a dois anos de reclusão e multa reforçando a mensagem que existem muitos e diversos tipos de violência e que todos eles são criminosos e precisam ser combatidos e punidos a lei Maria da Penha gente que amanhã completa 15 anos é uma lei que está debutando que é uma lei reconhecida mundialmente é avaliada como a terceira melhor legislação do mundo num país em que ocupa o quinto lugar infelizmente no ranking da violência mundial mundial mas a lei Maria da Penha além das questões que envolvem as medidas protetivas tão importantes para preservação e garantia da vida de algumas mulheres ela traz a descrição dos tipos de violência contra a mulher dos cinco tipos de violência contra a mulher violência física que é aquela visivelmente percebida onde as mulheres são machucadas então as pessoas percebem com mais facilidade temos a violência psicológica que é invisível quase invisível aos olhos e por isso é muito importante a sanção dessa lei 14.188 de 2021 porque ela tipifica essa violência psicológica que é uma violência que embora é pouco visível também mata porque deprime e porque realmente limita a atuação e a presença das mulheres temos também a violência patrimonial que é quando o homem se apropia dos bens das mulheres e elas acabam ficando sem acesso aos seus patrimônios temos a violência moral aquela que agride a honra das mulheres e temos também a violência sexual então a própria lei Maria da Penha faz essa descrição e a gente considera um avanço grande a sanção da lei 14.188 que tipifica e inclui no código penal a violência psicológica amanhã dia 7 de agosto a lei Maria da Penha completa 15 anos e também nós vamos celebrar um ano da sanção de uma lei estadual que é a lei 23.680 do ano de 2020 que é uma lei que cria o banco de empregos para mulheres vítimas de violência doméstica e eu tenho muita alegria em trazer essa informação aqui na abertura do nosso segundo painel do debate público porque foi uma lei que surgiu da autoria de um projeto de lei que eu mesma elaborei a partir de uma escuta profunda de vários grupos de mulheres de uma audiência pública que realizamos aqui na assembleia que acabou me estimulando a fazer essa proposta considerando a importância da autonomia financeira e da autoestima das nossas mulheres quando eu proponho doutora Juliana que essas mulheres tenham prioridade para ter acesso a um emprego eu não estou falando aqui apenas da grana que se recebe no final ou no começo de um mês referente a um salário a muitos salários os valores que o trabalho propicia eu estou falando da oportunidade de ter contato com outras pessoas com outras mulheres com outras realidades de ter sua autoestima elevada de ter condição de erguer a sua cabeça diante de uma situação tão complexa quanto a violência doméstica e tocar a vida eu acho que esse é um gesto do poder público de estender as mãos para essas mulheres e dar a elas dignidade então amanhã a gente completa também um ano da da sanção desse nosso projeto dessa nossa lei estamos aguardando a regulamentação por parte do Estado e a Secretária de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais numa audiência pública aqui também na Assembleia nos comunicou que a lei vai ser regulamentada agora em agosto e até o mês de novembro todas as regiões do Estado de Minas Gerais estarão com o Banco de Emprego funcionando então motivo de alegria também a gente trazer essa informação e acreditamos muito que pode ser uma saída importante para muitas mulheres quero aproveitar a nossa oportunidade para compartilhar um material um trabalho que é uma cartilha que é fruto de uma construção coletiva e de uma construção que já vem de um trabalho desde 2019 do Sempre Vivas que é um trabalho que anualmente a Assembleia Legislativa desenvolve em parceria com a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher tradicionalmente nós fazemos muitas ações no mês de março em menção a importante data do 8 de março e que neste ano de 2021 trabalhou a elaboração desta cartilha que traz os serviços de atendimento às mulheres e que explica com maior detalhe com mais profundidade a lei Maria da Penha esse é o material que no semestre passado nós disponibilizamos em formato virtual e que agora no nosso debate público a gente faz o lançamento da cartilha física que foi também uma demanda apresentada por vários grupos que participaram na elaboração desse material para que de fato possa chegar às mãos das mulheres que precisam dessa informação e nós estamos falando de mulheres que estão nos mais distantes lugares de Minas Gerais nas regiões de mais difícil acesso e que a gente precisa que elas tenham em mãos como recorrer como pedir ajuda porque essas orientações gente elas salvam vidas e eu quero aproveitar aqui para agradecer a todas as instituições que se fizeram presente que participaram ativamente da elaboração dessa cartilha quero agradecer a sociedade civil através de vários grupos femininos de mulheres e de referências comunitárias que também se debruçaram na elaboração desse documento agradecer a Assembleia Legislativa pela produção impressa desse material saudar aqui todas as equipes técnicas da casa que trabalharam com afinco para que a cartilha pudesse ser disponibilizada para todas nós e para todos nós essa que é uma demanda que já vem de muito tempo da gente conseguir a partir da Assembleia em parceria com as outras instituições interiorizar o nosso as nossas ações então agradeço a todos pela participação quero antes de dar sequência aqui convidar a deputada Beatriz Serqueira convidar a deputada Beatriz Serqueira para tomar assento conosco aqui à mesa deputada e aproveitar aqui também na presença da deputada Beatriz Serqueira para compartilhar com todos e todas que estão nos acompanhando que hoje também nós estamos oficialmente apresentando o projeto de lei 2957 2957 de 2021 um projeto de lei que foi construído também apresentado coletivamente pelas deputadas aqui da casa um projeto que é assinado por mim pela deputada Beatriz Serqueira pela deputada Celise Laviola deputada Ione Pinheiro deputada Andréa de Jesus e deputada Leninha que cria a semana de prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar e também de conscientização da lei Maria da Penha então esse projeto ele foi apresentado e a partir de então nós vamos trabalhar para que ele possa tramitar na casa ser aprovado se tornar uma legislação e aí nós teremos nessa primeira semana do mês de agosto que encerra no dia 7 de agosto com o aniversário da lei Maria da Penha uma semana de prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar e também de conscientização da lei a foto foi resgatada inclusive vou apresentar aqui para todos e todas a fachada da Assembleia Legislativa como ela está nessa semana primeira semana do mês de agosto está iluminada com a cor lilás e o nosso projeto também sugere que os prédios públicos possam ser iluminados com a cor lilás nesse período da primeira semana de agosto para que as pessoas possam ser sensibilizadas por essa causa e estejam conosco trabalhando fortemente no enfrentamento à violência hoje também nós temos o orgulho de anunciar o workshop que será um curso de formação para vereadoras e lideranças sociais representantes dos órgãos e da sociedade civil do estado é o workshop sempre vivas e ele vai ser um espaço de compartilhamento de informações de multiplicação de pessoas que possam levar a mensagem da cartilha adiante a nossa proposta é que mais e muitas pessoas principalmente no interior do estado consigam espalhar as orientações para que todas as mulheres que ainda são vítimas de violência conheçam seus direitos e saibam como e onde pedir ajuda as inscrições para o workshop estão abertas a partir de hoje sexta-feira o primeiro encontro será no dia 20 de agosto além da cartilha o workshop vai também discutir a importância da formação e do fortalecimento das redes de enfrentamento nos municípios das comissões no âmbito legislativo como é o caso dessa nossa comissão aqui para o fortalecimento da pauta de enfrentamento à violência doméstica da autonomia e da dignidade das mulheres mais uma vez eu quero agradecer a todos os servidores todas as servidoras da assembleia servidores da escola do legislativo que junto com o nosso gabinete participaram de diversas reuniões foram muitas a doutora Juliana também participou de algumas pensando como contribuir para que essa pauta pudesse acontecer eu não vou citar nomes aqui porque de fato a gente contou com o apoio com a presença de muitas pessoas não vou incorrer aqui nem em deselegança de não citar algumas mas eu agradeço profundamente cada um cada um de vocês os diversos setores da casa diretoria geral gerência geral de participação interlocução social gerência de consultoria temática gerência geral de apoio às comissões de eventos da escola do legislativo enfim saudar também toda a minha assessoria na pessoa do João né João nosso estagiário que está aqui também se debruçando e entendendo né João cada vez mais a importância do nosso debate e já inclusive vestindo aí a nossa cor né fortalecendo aí a nossa presença bom gente na parte da manhã nós recebemos várias e também o Emerson que veio representando aqui a região do Alto Paranaíba várias expositoras recebemos a doutora Patrícia Abicuque inclusive quero de pronta aqui agradecer a doutora Patrícia pela parceria ela foi muito importante foi fundamental para organizar essa cartilha que nós estamos inclusive lançando ela hoje aqui impressa tive a oportunidade de falar com ela pessoalmente na reunião de mais cedo e destacar que a doutora Patrícia enquanto expositora trouxe um painel falando enfrentando a violência doméstica e familiar no estado de Minas Gerais avanços e desafios foi uma fala rica com vários dados trouxe aqui a perspectiva do que tem sido feito no estado de Minas Gerais os aspectos que precisamos melhorar apresentou uma série de desafios deixou inclusive a palestra dela disponível para que a gente possa trabalhar esses desafios focados na articulação entre os setores entre os poderes entre as entidades e também pensando no desafio de trazer os homens para dentro desse debate porque é indispensável a questão da violência contra a mulher não é uma questão só das mulheres é uma questão de toda a sociedade homens e mulheres a doutora Patrícia focou um pouco nessa nessa vertente a doutora desembargadora Ana Paula Cacheta que inclusive permanece conosco aqui e eu quero agradecer a doutora Ana Paula pela satisfação de tê-la conosco nesse dia inteiro de debate público ver que é importante o poder judiciário estar conosco aqui nessa luta e os trabalhos e os trabalhos que nós estamos fazendo hoje vão frutificar em mais parcerias em melhor estruturação das nossas redes de apoio doutora Ana Paula falou o poder do judiciário de Minas Gerais e a lei Maria da Penha nos 15 anos de atuação trouxe uma visão aprofundada sobre o trabalho do Tribunal de Justiça apresentou diversos projetos inclusive muito interessantes eu vou depois compartilhar a palavra para que a senhora possa apresentar um pouquinho daqueles trabalhos trouxe dados gente números que são bastante impressionantes inclusive eu tomei nota aqui de um número que ela apresentou que é do sistema judiciário 1.142.478 casos que são registrados em 15 anos da lei Maria da Penha é um número muito alto eu fiz uma divisão rápida aqui nós estamos falando de mais de 76 mil casos por ano aqui em Minas Gerais apenas em Minas Gerais é um número muito alto e esses casos deputada quero registrar que são os casos que chegam no tribunal porque o grande número não é nem sequer registrado não vira boletim de ocorrência e a gente tem a situação como ela está recebemos também a doutora Ingrid Miranda que está aqui conosco também da Polícia Civil que nos apresentou o trabalho de enfrentamento à prevenção do feminicídio que a Polícia Civil vem fazendo que ela à frente do núcleo da Defesa Civil também vem realizando e trouxe aqui um recorte de quatro agentes importantes e responsáveis nesse processo da luta contra o feminicídio e aí também doutora Ingrid depois vou compartilhar a palavra para que a senhora possa recortar essa fala que considerei também bastante importante e interessante e recebemos também a professora Marlise Matos que nos ajudou aqui fazendo um debate da Lei Maria da Penha trouxe várias questões inclusive da necessidade das delegacias especializadas da rede de apoio nos diversos municípios e ressaltou o desafio da integração entre todos e todas para que de fato exista uma rede de atendimento a essas mulheres destacou a importância da educação como agente importante para alterar mudar essa cultura a cultura machista patriarcal que naturaliza a violência que naturaliza a violência contra a mulher e também falou um pouco sobre os diversos movimentos que acabam por silenciar as mulheres e dificultar um processo de encorajamento e de superação das dificuldades e deixou uma mensagem para todas nós que é a mensagem da coragem que todas nós precisamos ter muita coragem para seguir nesse desafio para seguir nessa causa e conseguir de fato promover uma política pública e atendimentos que garantam a vida das nossas mulheres e meninas além das nossas debatedoras e da mediadora e da aliás das nossas expositoras e da mediadora professora Marlise nós recebemos representantes de várias regiões do estado que nos apresentaram as suas realidades locais recebemos representantes da zona da mata do alto paranaíba da região do sul de minas recebemos da região central e também do município de caratinga que também falou um pouco sobre a realidade local e hoje agora na parte da tarde nós vamos receber também além das expositoras várias representantes regionais para nos falar um pouquinho como que elas estão percebendo essa rede de apoio essa rede de atendimento nos seus municípios nas suas regiões antes de passar a palavra às nossas debatedoras eu quero passar a palavra para a deputada Beatriz Serqueira para a sua saudação nessa segunda etapa do debate público deputada Ana Paula Siqueira minha colega de bloco parlamentar e presidenta gosto tanto de falar que eu vou repetir presidenta da comissão de defesa dos direitos da mulher nosso bloco demonstrou tanto nas dois primeiros anos quanto nesse momento esse compromisso das mulheres ocuparem espaços estratégicos importantes aqui na Assembleia Legislativa eu presido a comissão de educação deputada Andréia de Jesus preside a comissão de direitos humanos e a nossa deputada Leninha faz parte da liderança do nosso bloco parlamentar então eu quero cumprimentá-la cumprimentar todas as mulheres que compõem essa mesa de debate dizer que é uma honra compartilhar esse momento com todas vocês com as trajetórias que vocês trazem com o empoderamento com o enfrentamento porque a nossa existência por si só é o enfrentamento ao sistema a nossa ousadia em estar onde queremos estar é cotidianamente o enfrentamento ao sistema então parabenizo a trajetória de cada uma e todo o trabalho que tem desenvolvido período da manhã deputada Ana Paula eu tive oportunidade também de acompanhar as discussões e me perguntava como professora que sou qual é a tarefa nossa na educação e ela é gigantesca no sentido de que a sociedade consegue enfrentar e diminuir todas as violências que são praticadas contra as mulheres pela educação a educação tem um papel estratégico nesse enfrentamento e a nossa profissão tem sido exatamente criminalizada por fazer esse papel de repente falar gênero de repente discutir a situação da mulher dentro de uma sala de aula virou objeto da criminalização da nossa profissão então todos aqueles que apontam o dedo para a professora que quer discutir a situação da mulher que discute as questões de gênero no ambiente escolar todos eles contribuem para as violências que nós sofremos então eu quero através desse debate reafirmar o nosso compromisso de luta e reafirmar o meu compromisso de fazer essa pauta e essa luta disputando políticas públicas na área da educação porque se nós não fizermos isso a barbárie a violência como forma de fazer política a criminalização da nossa existência sermos assassinadas pelo fato de sermos mulheres as violências que sofremos sempre tem um mais uma justificativa isso continuará a acontecer então eu acho que essa é a nossa tarefa eu sempre falo da importância da gente discutir todas as formas de violência porque ao debatermos nós contribuímos para que mulheres que estão nos assistindo consigam compreender que muitas situações que elas vivem são formas de violência muitas e que setores da sociedade ou a sociedade como um todo não caracteriza como violência quando nós apanhamos a vergonha fica conosco a verdade é essa fica conosco a vergonha e portanto fica conosco por uma relação cultural porque não deveria ser nossa nunca mas por uma questão cultural na nossa sociedade acaba ficando conosco então eu acho que o parlamento tem um papel importantíssimo nesse enfrentamento a todas as formas de violência e no momento que nós celebramos 15 anos de uma legislação como é a lei Maria da Penha é hora de nós pensarmos o que fazer para o próximo período porque eu acho que essa também é uma pergunta que eu sempre sempre carrego na minha atuação parlamentar o que fazer sempre tem o que fazer diante da realidade que nós vivemos e que ela precisa ser modificada então que a nossa atuação parlamentar deputada Ana Paula Siqueira também nos fortaleça para que as violências políticas de gênero elas também sejam enfrentadas porque quando uma pessoa liga a TV e assiste um homem mandando uma mulher duas autoridades públicas calar a boca mandar estudar isso é pedagógico para criança para o adolescente porque ele vai se empoderar no direito de mandar a colega também calar a boca mandar a irmã calar a boca e esses gatilhos que na vida pública são cada vez mais 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 presentes eles empoderam as violências no âmbito da vida privada não é se eu coloco uma presidenta de perna aberta adesivada no carro você está empoderando a violência de uma forma assustadora quando você tem o presidente da república que falou com uma mulher deputada que ela não merecia nem ser estuprada você tem aí um incentivo à violência à violência sexual quando é alguém que tem conotações como como eu já vi como eu já tive várias experiências deputadazinha quando querem quando querem debater conosco falam deputadazinha então essas políticas essas práticas de pessoas públicas elas também puxam gatilho elas também são responsáveis pelas mulheres que são mortas por serem mulheres elas também são responsáveis por mulheres que ficam tetraplégicas elas também são responsáveis por mulheres que perdem a sua condição de vida então acho que esse debate público ele tem uma importância muito estratégica então quero parabenizá-la deputada pela iniciativa não só do debate mas pela condução dos trabalhos da presidência dessa comissão acho que a nossa tarefa é que a próxima legislatura seja um ambiente menos hostil para mais mulheres aqui nesse espaço também e para mais mulheres em todos os lugares em absolutamente todos os lugares então reafirmo meu compromisso de luta eu acho que eu saio desse debate deputada com o para-casa que é o fortalecimento dessa pauta na área da educação então eu quero eu quero pedir ajuda a todas que estão aqui para que a gente possa fazer isso juntas as que estiveram conosco no período de manhã as que estão conosco lideranças virtualmente e saio aqui com boa professora que sou com o para-casa para que possa ser cumprido também mas eu desejar que a gente tenha uma excelente tarde de debates e mais uma vez dizer da minha honra de compor uma mesa que vou dizer para vocês gente que é de uma raridade uma mesa de mulheres eu estou numa satisfação porque quantas vezes deputada Ana Paula a gente primeiro vê mesa só de homens uma composição de mesa só de homens depois a gente vê uma composição de mesa via de regra com uma duas mulheres audiências debates porque essa é a nossa realidade eu participo da segunda comissão parlamentar de inquérito dessa legislatura das três CPIs eu compus duas eu fui a única mulher das três se eu não me engano CPIs se alguém pode me corrigir por favor eu sou a única mulher a compor uma CPI isso merece a nossa reflexão é por isso que a gente tem que dizer para que todos nós possamos fazer a reflexão coletivamente então bom debate para a gente e é uma honra compartilhar essa sexta-feira à tarde momento de celebração porque ao celebrar a lei da Maria da Penha a gente celebra uma conquista e se a gente não celebra a gente não contribui para enfrentar o desencanto porque se a gente falar só dos problemas a gente também não disputa a esperança e eu acho que é uma tarefa também disputar a esperança porque o desencanto e a desesperança é uma ferramenta importante para quem não quer que mude a realidade porque aí as pessoas não se engajam não acreditam que é possível uma outra forma de pensar a sociedade de pensar o nosso estar na sociedade de pensar a política pensar a política pública então a celebração também é fundamental porque é com esperança que a gente conquista mais corações para a luta por um mundo melhor do que esse que é estar porque ele está um tiquinho difícil mas a nossa tarefa é transformá-lo e eu tenho fé e esperança na luta que nós o faremos obrigada muito obrigada deputada Beatriz Serqueira nós vamos contar sim com a comissão de educação com o seu trabalho aguerrido à frente dessa comissão de fato a perspectiva do enfrentamento da violência contra a mulher precisa muito que a educação esteja aliada já vou encerrar e aliada conosco que nós temos assim uma série de projetos que perpassam pela política de educação que precisam ser apreciados inclusive aqui também na casa na comissão de educação e antes de passar aqui para as nossas expositoras eu quero só acrescentar fazer uma emenda aqui na fala da deputada e destacar que no último dia 4 de agosto foi sancionado no Brasil a lei 14.192 de 2021 que define as normas para a prevenção e combate à violência política contra a mulher né essa é uma legislação importante o texto dentre outros aspectos ele traz conceitua a violência política contra a mulher toda a ação conduta ou omissão com a finalidade de impedir obstaculizar colocar obstáculo né ou restringir os direitos políticos da mulher bem como qualquer distinção exclusão ou restrição no reconhecimento gozo ou exercício dos seus direitos e das suas liberdades políticas fundamentais em virtude do sexo e nós estamos falando de coisa muito séria gente porque não basta passar por né por uma história inteira de atuação política social representar diversos movimentos enfrentar é muitos espaços cheios de muitos homens e poucas mulheres às vezes né como a deputada Beatriz bem colocou às vezes ser a única mulher em muitos movimentos chegar a ser eleita para exercer um cargo eletivo representativo e não conseguir se manter diante das diversas inúmeras violências que acontecem e que infelizmente aqui na Assembleia Legislativa nessa legislatura a gente já viu vários várias situações de violência política acontecendo conosco e com várias colegas deputadas em outras instituições a gente também sabe que existe a recorrência de situações como essa então é uma lei também muito importante espero que muito em breve a gente consiga através né da da reglamentação e do conhecimento a gente inclusive precisa divulgar para que as pessoas não cometam né esse crime mas que a gente possa realmente colocar a lei para funcionar no sentido de coibir e de punir esses que fazem então violência política contra a mulher agora é crime tem norma né regulando bom vamos então iniciar o nosso painel quero convidar a doutora Isabel Araújo Rodrigues que vai falar conosco sobre os 15 anos da lei Maria da Penha a efetividade da norma híbrida doutora Isabel 15 minutos para sua explanação boa tarde a todas e todos eu agradeço na pessoa da deputada Ana Paula Siqueira o convite para estar aqui hoje compondo esse trabalho que é de uma relevância única o debater já é uma relevância o debater já nos já nos aponta para o engajamento da nossa sociedade na pessoa da deputada Ana Paula eu cumprimento também as demais colegas aqui de mesa doutora Juliana desembargadora Ana Paula doutora Ingrid deputada Beatriz é é um agradeço o convite por estar aqui e destaquei das falas da deputada Ana Paula e da deputada Beatriz uma palavra que as duas utilizaram e que apontam para a celebração celebrar o aniversário da lei Maria da Penha celebrar celebrar no sentido de festejar efetivamente e aí eu vou trazer em destaque uma mulher que levou o Brasil para o mundo num período em que o Brasil em que primeiro mulheres não ocupariam esse espaço e ela o fez de modo muito ousado eu trago aqui a memória de Carmem Miranda que levou o mundo a perguntar o que é que a Baiana tem e o meu debate hoje é para trazer a pergunta o que é que a Maria da Penha tem não apenas a Maria da Penha pessoa Maria da Penha aquela que foi vítima de uma violência brutal mas que embora tenha consigo marcas severas não desistiu de sua luta e levou também para conhecimento internacional a luta da mulher brasileira a lei Maria da Penha que foi imposta ao Brasil como condenação internacional pela violação de direitos humanos ela demonstra antes de mais nada a força da mulher brasileira e isto precisa ser celebrado hoje e sempre e então fica a pergunta o que é que a Maria da Penha tem o que é que ela nos traz não é verdade esta lei ela tem e é considerada a terceira melhor legislação no mundo a respeito da violência doméstica e familiar contra a mulher ela é uma legislação redigida de forma muito primorosa e que conseguiu ter um olhar e um viés muito importante ela traz duas bases de apoio e de tratativas para a violência doméstica de um lado ela traz e esse é o perfil mais conhecido da lei Maria da Penha ela traz esse viés policial ela traz o viés da tratativa jurídica da violência a tratativa combativa da violência doméstica mas ela traz também um viés de assistência a essa mulher então quando nós falamos que a lei Maria da Penha é uma lei de natureza híbrida é porque ela tem dois dois olhares diferentes sobre a mulher os dois igualmente relevantes do ponto de vista jurídico do ponto de vista do atendimento e acompanhamento policial e nós temos aqui na mesa a desembargadora Ana Paula nós temos aqui a doutora Ingrid que representa uma unidade especializada da polícia civil nós vemos a especialização dos sistemas o judiciário através dos juizados através de uma coordenação de enfrentamento à violência doméstica nós temos a defensoria pública com o NUDEM nós temos promotorias especializadas a polícia civil através do trabalho das delegacias de atendimento à mulher através do trabalho do núcleo de combate ao feminicídio são especializações necessárias a polícia militar através do enfrentamento via PPVD patrulha de prevenção à violência doméstica traz um olhar especializado das instituições e esta especialização aponta para a peculiaridade da matéria da violência doméstica ela não é uma violência como qualquer outra nós não estamos falando de uma mulher que esteja andando na rua e um assaltante leva sua bolsa não é isto é uma violência que acontece de forma muito dolorosa dentro da sua unidade familiar através de pessoas que são ligadas a ela por afeto por confiança o que se quebra primeiro é o sentimento de confiança muito além da violência física o que se quebra ali é a credibilidade nas relações humanas não é à toa que nós temos agora recentemente um tipo penal específico para a violência psicológica porque a violência psicológica diferentemente da violência física ela não deixa marcas mas ela mata ela mata a pessoa por dentro ela mata a esperança a deputada Beatriz Serqueira falou que é importante enfrentar esse desencanto é importante semear a esperança a violência psicológica mata a esperança de viver existem pesquisas que apontam inclusive dos danos físicos causados pela violência psicológica porque nós estamos falando de problemas de saúde pública de problemas de saúde mental de mulheres que estarão incapacitadas para o mercado de trabalho dado o seu grau de depressão então não é à toa que estamos caminhando positivamente também para um enfrentamento específico da violência psicológica e essas especializações elas são necessárias elas nos permitem trazer um olhar sobre de modo muito geral sobre a violência doméstica um olhar macro sobre a violência doméstica para entender que não se trata apenas da violência física nós estamos falando de policiais doutora Ingrid que é o trabalho específico da polícia civil policiais que estão sendo treinados para ter um olhar diferenciado da cena do crime para perceber é um homicídio ou este homicídio traz dentro desse contexto a violência doméstica porque se este homem cometeu o homicídio na verdade o feminicídio a qualificadora do feminicídio ele não tem a dignidade sequer de ser pai dos filhos daquela mulher porque o que de mais importante aquelas crianças tinham ele matou a especialização do olhar é o que faz com que tenhamos a cada dia entidades órgãos públicos mais e mais eficientes no enfrentamento no combate e na punição destes agressores este é o olhar diferenciado dentro do viés da lei Maria da Penha dentro deste viés policial dentro deste viés judiciário que a lei Maria da Penha nos traz mas a lei Maria da Penha é muito mais do que isto é muito mais do que isto para além desse enfrentamento que já vem acontecendo de forma muito eficiente com muita alegria desembargadora eu recebi aqui o copo o porta copos produzido pelo Tribunal de Justiça em parceria com a Brasel que nos coloca no bar podendo nos divertir mas que aqui no QR Code nos direciona para o serviço especializado da Polícia Civil nos traz informações quando os bares colocam esse tipo de informação disponível quando o comércio se abre para receber e acolher a denúncia nós estamos vendo a cada dia o envolvimento da sociedade civil porque a sociedade civil está pagando esta conta ela paga a conta do SUS ela paga a conta da especialização de todos esses órgãos ela paga a conta das crianças que estão ficando órfãs paga a conta dos auxílios previdenciários das mulheres que como Maria da Penha Fernandes vão carregar consigo marcas permanentes da violência a sociedade civil através do pagamento de impostos vem pagando o preço financeiro da violência doméstica então nada mais justo que a sociedade civil se envolva sim no enfrentamento e mais que a sociedade civil se envolva na recuperação desta mulher e aí tem o outro viés da lei Maria da Penha o viés assistencial quando temos deputada Ana Paula um projeto de lei uma lei específica que aponta para um banco de empregos para essas mulheres nós estamos falando a esperança denuncie busque ajuda a esperança você vai conseguir dar a volta por cima você vai conseguir superar o viés assistencial da lei Maria da Penha indica para os centros especializados de assistência social atendimento especializado da psicologia centros de referência que permitem com que esta mulher possa buscar dentro dos mecanismos do poder executivo o caminho para contornar e superar o processo de violência pelo qual ela passou ela não é vítima ela está em situação de violência aquilo não é o que ela é é o que ela está passando por e quando damos a mão e tiramos a mulher nós estamos retornando a ela a esperança a credibilidade de que nós podemos sim ter um mundo melhor e que um dia seguinte vai chegar ainda que esteja que ela esteja passando por uma tempestade ao encontrar amparo no CREAS no CRAS e o suporte necessário para que ela consiga buscar um emprego matricular o filho em uma outra escola e todo o trabalho da assistência social estamos apontando para esta mulher uma solução e ela não está sozinha para esta solução muitas vezes nós conhecemos pouco deste viés assistência social que a lei Maria da Penha nos traz e é ele que aponta para a esperança para o dia seguinte tão importante quanto combater e punir o agressor é buscar esta mulher para uma vida tranquila e pacífica que ela tem direito todos nós temos este direito então celebrar uma norma que é de natureza híbrida aponta para celebrar a abertura de um olhar não apenas punitivo mas um olhar de recuperação um olhar que seja capaz mas de fazer com que o mesmo magistrado que analise um processo judicial e a desembargadora Ana Paula sempre menciona isso que eu falo muito sobre a questão da competência híbrida na verdade é o olhar de veja há uma situação de violência há uma peculiaridade nesse processo judicial olhe para esta mulher com o olhar de quem precisa sair da situação e a medida judicial ela precisa apontar para uma solução então quando falamos também da competência híbrida no judiciário apontamos para isso mas o híbrido da lei Maria da Penha envolve muito mais o atendimento assistencial desta mulher e celebrar é preciso é preciso apontarmos saídas efetivas é preciso apontarmos soluções para o problema porque a nossa sociedade está pagando muito caro o preço da violência doméstica eu quero já encaminhar aqui para o encerramento da minha fala para apontar especificamente estou aqui hoje representando de forma muito orgulhosa a OABMG que vem trabalhando de forma articulada com outras entidades para que cada vez mais consigamos construir e elaborar políticas públicas eficazes essas políticas por exemplo trouxeram no período de pandemia a delegacia virtual da polícia civil recebendo boletins de ocorrência da violência doméstica porque era complicado para as mulheres irem à delegacia a pandemia nos impôs essa limitação em Minas Gerais nós tivemos uma lei que determina a responsabilização dos síndicos dos condomínios caso não façam a denúncia do que está acontecendo naquela unidade apontando para que todos nós estejamos atentos a isso e trazendo para a responsabilidade toda a sociedade elaborar políticas públicas para mulheres depende cada vez mais da participação política das mulheres a Assembleia de Minas tem realizado um trabalho muito forte muito consolidado através da comissão das mulheres né deputada Ana Paula é um trabalho muito consolidado e muito necessário sem o qual talvez essas normas não conseguissem acontecer no período da pandemia e o boletim virtual ele foi a salvação para tantas mulheres que passaram a receber o atendimento apesar de apesar de estar com dificuldades para se locomover a delegacia por causa da pandemia a delegacia foi até ela a delegacia quer receber esta denúncia para tratar para trabalhar de forma eficaz e assim tem sido feito a OAB neste sentido vem se comprometendo a cada dia na contribuição deste debate no apoio à articulação através da comissão da mulher advogada nós elaboramos um projeto chamado primavera de redes em que nós colocamos a advocacia mineira para contribuir no atendimento dessas mulheres nós convidamos colegas advogados a atuar também de forma conjunta com este olhar o projeto primavera de redes nos coloca como pequenas abelhas polinizando semeando flores e frutos por aí porque nós queremos frutificar nós queremos frutificar políticas públicas eficazes e nós queremos frutificar proteção para as mulheres mais uma vez deputada eu agradeço o convite agradeço profundamente o espaço que nos foi dado colocamos à disposição da Assembleia Legislativa o apoio da OAB para os projetos inclusive os projetos vinculados à área educacional há uma comissão específica da OAB que é a comissão OAB vai à escola que tem um núcleo também voltado ao ensino da lei Maria da Penha nas escolas e estão estamos todos à disposição da Assembleia Legislativa para trabalharmos de forma conjunta para somarmos frutificarmos somos abelhas aqui para frutificar polinizar e colher uma sociedade melhor agradeço a oportunidade doutora Isabel nós agradecemos a oportunidade de ouvi-la é sempre muito rica as suas apresentações você que tem essa experiência da ordem dos advogados das advogadas do Brasil o AP Mulher que também é um desafio grande da categoria recentemente foi definida uma representação paritária dentro da OAB e a gente sabe que são muitas lutas mas a doutora Isabel ela já vem também de uma caminhada de longas datas aqui fortalecendo a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher eu tive a oportunidade de conhecer o projeto Primavera de Redes ela me fez uma visita no meu gabinete juntamente com outras colegas advogadas e o que a gente percebe doutora Isabel o que a gente deseja realmente é que nós possamos trabalhar com essa rede com essas várias redes mais consolidadas nós sabemos a especificidade da atuação de cada setor de cada órgão de cada categoria mas é importante que estejamos todas juntas então obrigada por brindar mais uma vez a Assembleia Legislativa com a sua presença a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher e fortalecendo aqui esse olhar sobre a Lei Maria da Penha que como a senhora bem colocou é a força da mulher brasileira quando a gente escuta falar da Maria da Penha a gente lembra de força de coragem coragem inclusive de transformar sofrimento em vida que é o que a lei acaba nos permitindo então muito obrigada pela sua participação gente nós estamos recebendo aqui através das redes sociais alguns comentários e quero disponibilizar aqui a página da Assembleia Legislativa de Minas quem quiser enviar comentários sugestões também as nossas redes sociais do nosso mandato está à disposição e recebemos aqui alguns comentários Lei Maria da Penha exemplo de coragem celebrar uma grande conquista importante isso veio são mensagens que vieram de Timóteo da querida companheira Vera Antunes tem aqui também alguns comentários que estamos recebendo aqui nas redes sociais Carlos Eduardo parabéns pela sensibilidade e luta pela causa Mário Carvalho ele diz antes era Maria da Penha hoje podem recorrer a Maria da Penha precisamos divulgar esses números trabalhamos com dependência química e o uso de álcool e drogas tem um papel nesses números é verdade Mário muitas vezes o gatilho para a violência é a bebida e as drogas muito bem lembrado Ivanil Mendes obrigado Ivanil pela participação por favor proponham presença de policiais femininas em unidades policiais para acolhimento de denúncias de violência doméstica precisamos de garantir oficinas de formação técnica e profissional para vítimas e para o seu empoderamento muito obrigado no decorrer das apresentações eu vou lendo compartilhando aqui as participações virtuais infelizmente em função da pandemia o nosso debate público está acontecendo de forma virtual sem a presença física das nossas mulheres e do público em geral aqui na Assembleia agora eu passo a palavra para Amadu Macedo que é graduada em letras especialista em administração pública e gestão de pessoas diretora da escola do legislativo do município de Pousa Alegre Amadu seja muito bem-vinda a palavra está com a senhora para os seus 15 minutos de explanação e eu estou aqui na nossa na nossa mesa com o seu material tá inclusive a gente ao final aqui nós vamos compartilhar aqui com as mulheres que estão aqui conosco também no auditório tá seja muito bem-vinda nós precisamos Amadu que a senhora desabilite o seu habilite o seu microfone a gente consegue desabilitar aqui para ela muito obrigada Amadu seja bem-vinda boa tarde a todos é uma honra estar aqui presente nesse evento tão importante e acho que tão necessário né falar aí da luta da mulher da violência contra a mulher é um assunto que não deve ser falado sempre tem que ser debatido sempre né e eu trabalho eu sou diretora da escola do Leis Latina de Pouso Alegre eu trabalho com adolescentes e trabalho com jovens crianças e nós temos aqui um projeto de transformar as leis numa linguagem mais acessível né então a gente tem aí a lei Maria da Penha em miúdos o ECA em miúdos estamos agora lançando no final do ano outros exemplares a constituição federal em miúdos exatamente para isso para que as pessoas tenham acesso a isso a Maria da Penha quando a gente foi escrever em miúdos nas pesquisas que a gente acabou levantando nós ficamos assim de certa forma triste um pouco triste porque quando a gente começou a perceber aí que 2,4% dos municípios é que tinham abrigos né para estar aí recebendo essas mulheres vítimas da violência e aí você começa a perceber que apesar dos 15 anos da lei ela nasce num terreno muito árido num terreno machista patriarcal então a importância da gente trabalhar também junto esse machismo mudar essa visão o ano passado saiu uma pesquisa da ONU e que me impressionou muito foi uma pesquisa feita em 75 países a ONU representa 80% da população mundial e que 90% dos entrevistados tem algum tipo de violência contra a mulher gente pasme 28% acha justificável uma mulher apanhar de um homem então assim é uma coisa chocante tanto que a ONU pede ajuda né a todos os países para que a gente possa mudar essa crença e eu acho que isso o papel da educação nisso é muito importante estar dentro das escolas é muito importante eu acho que essa deveria ser uma grande rede adorei ouvir todas vocês tá vendo tantas entidades né tantas instituições juntas lutando para a gente reverter essa situação mas eu creio acredito muito que ela deva ser levada ao estudante ela tem que entrar dentro da sala de aula sabe a sala de aula a gente tem que levar a vida verdadeira para eles e como jovem é multiplicador a gente é que faz projetos com o Gincano do saber da constituição federal da lei Maria da Penha e como eles se envolvem né e como há desconhecimento até do corpo docente que não sabem né então agora fiquei muito feliz de saber que estamos aí acompanhando a gente a deputada Beatriz que é da comissão de educação professora e acho essencial mesmo ter projetos que levem isso às escolas né de forma contínua nós criamos no começo do ano até junto com a escola do legislativo da assembleia de Minas mas a escola do legislativo do Acre Santa Catarina e a câmara aqui de Pozo Alegre é um jogo chamado jogo da cidadania e esse jogo um dos temas é mulheres mulheres lutas e conquistas e foi assim surpreendente como os alunos gostam de conhecer porque a gente pensa que as pessoas sabem elas não tem ideia né então eu falo com a gente como que a gente vai avançar como ainda a mulher é subjugada eu vejo meninas novas casadas aí com 25 anos falam pra gente assim nossa meu marido me ajuda muito nas tarefas domésticas eu falo como assim ajuda né que é engraçado porque ajuda subjulga-se que não é da sua obrigação eu tô ajudando não é obrigação minha não é da minha responsabilidade mas eu vou te dar uma força nisso e não é é dividir mesmo o trabalho hoje e é exatamente por isso que ainda a gente continua tendo aí carga dupla tripla de trabalho as mulheres cada vez mais estressadas e cansadas porque além de trabalhar fora ainda tem que cuidar grande parte das tarefas domésticas ainda isso tem que ser levado à discussão nas escolas a gente precisa ouvir e levar essa nova visão pra esses jovens jovens que estão sendo criadas por mães aí que hoje com 40 anos 40 50 anos que foram criadas como né então assim o Emerson hoje assistiu uma parte da fala dele achei muito interessante né porque ainda existe sim diferença da forma que a mãe educa a filha e da forma que a mãe educa o filho né isso tem que ser levado para os jovens discutir em 2018 a Assembleia Legislativa de Minas através da Escola do Legislativo daí do PJ que é um projeto encantador onde os alunos do ensino médio são mais de 100 municípios de Minas que participam desse projeto do PJ Minas falando sobre a violência né contra a mulher foi dividido na época em três sub-temas uma era a violência doméstica e familiar violência nos espaços institucionais né que a deputada acabou de citar aí nos espaços de poder e violência assédio sexual então foi assim muito bacana a gente ver jovens de mais de 100 municípios levando propostas levando ideias discutindo esses meninos nunca mais voltam a ser como antes sabe o saber o conhecimento tem um poder muito grande sobre a gente quando você avança um pouco não tem como você mais voltar sabe e meninos que aqui do nosso município de Pouso Alegre chegou e fez questão de fazer uma série de campanhas fazer irem nas escolas falarem sobre a lei Maria da Penha a julgar divulgar a gincana do saber com o tema então eu acho assim que sem sem mexer sem a educação se a gente não trouxer a escola não levar para a escola vai ser muito difícil a gente mudar essas crenças que já deveriam não existir mais mas continua existindo e hoje o jovem ele tem essa capacidade dessa análise até para identificar se ali no ambiente em que ele vive tem ou não uma violência a violência psicológica ela é muito desconhecida como ela é silenciosa como que alguém pode um filho dizer não a minha tia sofre isso a minha mãe está sofrendo isso a minha irmã sofre isso eu não sabia que isso era uma violência patrimonial uma violência psicológica então assim é preciso levar este conhecimento para dentro das escolas as escolas precisam chegar com a realidade da sociedade pegar a sociedade aqui fora e trazer sim para ser discutida por eles o que eles pensam a respeito disso as propostas dadas no PJ de 2018 foram encantadoras sabe eles são multiplicadores hoje uma criança ela chega em casa ela é mais ouvida que o próprio adulto é a avó é o vô é o padrinho é a madrinha é o tio que está ali escutando nossa mas onde se aprendeu isso e ele leva essa informação então assim eu fico muito esperançosa meu sonho gente hoje é que ouvindo tudo isso todo mundo falando a respeito e essa realidade triste de estar aumentando a violência das mulheres como a gente sabe a oficial porque existe ela é muito maior porque muitos nem denúncias chegam a fazer então eu fico sonhando que se a gente tocar nesse assunto falar sempre não só na época da Maria da Penha no Dia Internacional da Mulher mas todo dia levar isso para a escola isso começar a fazer parte do nosso cotidiano da nossa rotina quem sabe daqui a um tempo os jovens vão estar reunidos e vão estar dizendo assim gente vocês sabiam que no início do século 21 precisou criar uma lei para coibir a violência doméstica que naquela época se batia em mulheres subjulgava mulheres e todo mundo espantar com isso sabe virar e falar nossa era assim que absurdo que coisa bárbara né e acho que isso é possível sabe pelo que a gente está fazendo hoje aqui sabe isso que a gente está aí a gente discutindo trazendo ideias é aí que nós vamos mudar isso para que esse dia chegue que esse jovem se reúna olhem para trás e falem nossa que coisa hein gente tinha uma lei chamada Maria da Penha precisava ter porque existia essa diferença de gênero né a mulher era subjugada vista como inferior no trabalho na na política né eu achei assim agora né nas eleições de 2020 a gente tem 12 foi 12% dos municípios que elegeram mulheres como prefeitas né talvez até seja por isso que a gente tem um número tão baixo de casas abridas no município né é uma visão talvez mais mais homens né prefeitos e enfim mas a gente tem que tentar reverter isso e acho que é através da educação é trazendo jovem é trazendo um adolescente é falando com a criança sabe a gente precisa mudar essa crença porque a gente imaginar que em pleno 2020 numa pesquisa dessa 28% acha justificável uma mulher apanhar 90% achar né que tem achar não ter algum tipo de preconceito contra a mulher isso tem que mudar isso tem que mudar já avançamos muito tivemos grandes avanços acontecendo as olimpíadas agora né se a gente imaginar que apenas em 2012 foi ontem né que as mulheres puderam participar conseguiram participar de todas as modalidades né hoje temos aí vendo as nossas medalhistas mulheres fazendo assim um esporte bonito em todas né a Marta imagina o futebol era proibido no Brasil para mulheres né hoje temos aí a Marta enfim gente eu acho que a gente tem avanços mas a gente tem ainda muito que caminhar e acho que uma um pilar forte é a educação é o jovem é o estudante curso de capacitação para professores porque não né dar um curso para explicar como funciona criar dinâmicas para o professor dar em sala de aula aqui a gente tem o jogo da cidadania aqui a gente tem a gincana do saber né e é uma forma lúdica e gostosa eu recebi uma notícia muito legal que em Sergipe eles vão agora começar a fazer uma festa teatral da Maria da Penha em miúdos do ECA em miúdos da Constituição Federal e essa companhia de teatro vai andar em todas as cidades de Sergipe então assim a gente precisa levar isso sim para os estudantes não é verdade aí gente eu acho que eu estou passando um pouco aí do meu tempo era 15 minutos mas estou aberta alguém quiser fazer alguma pergunta estou à disposição Madu Macedo muito obrigada pela pela sua presença pelo compartilhamento dessa vivência toda dessa experiência obrigada também por compartilhar conosco aqui a Lei Maria da Penha em miúdos que é um material esse material que ela nos falou que ela levou teve oportunidade de traduzir como uma revista em quadrinhos né Madu e que é um trabalho que está sendo feito aqui com as escolas nós todas nós aqui recebemos o material e nós vamos inclusive levantar todos aqui vamos fazer uma foto Madu você fica aí na sua tela você vai aparecer com a gente aqui na na telinha para registrar a sua entrega simbólica aqui para nós na Assembleia Legislativa de Minas só um minutinho dá para pegar ela aqui Madu Oi minha querida isso fala alguma coisinha só para poder a tela localizar é uma honra chegar até vocês a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher a Lei Maria da Penha em miúdos que tem por objetivo facilitar a leitura né dessa lei para crianças adolescentes jovens e que a gente possa juntos com a Comissão de Educação da Assembleia a Escola do Legislativo da Assembleia vir aí fazer algum trabalho na área de educação com os estudantes né para que a gente possa estar colaborando para a divulgação e a mudança dessa realidade da mulher brasileira muito obrigada Madu todas nós aqui já estamos com o seu material e nós vamos também trabalhar no fortalecimento da divulgação que pudermos aqui e eu queria destacar gente que pensando exatamente nessa mesma vertente que foi tem sido tão falada na manhã de hoje agora à tarde a Madu vem fazendo essa manifestação bonita né de um trabalho que ela viu frutificar de uma atuação com a juventude que é o PJ eu queria só destacar que um dos meus um dos projetos que eu trabalhei e elaborei então logo eu tomei posse aqui na assembleia foi até no dia 2 de fevereiro nós tomamos posse no dia 1º no dia 2 de fevereiro era meu aniversário eu estava aqui pensando em alguns projetos de lei e aí apresentei um projeto que dispõe sobre o ensino de noções básicas da lei Maria da Penha nas escolas da rede pública do estado de Minas Gerais esse projeto ele está aguardando né vai tramitar aqui na casa ainda e o principal objetivo dele Madu é exatamente fazer com que os nossos adolescentes e jovens possam conhecer os diversos tipos de violência para auxiliar as suas familiares né as suas famílias mas em especial suas mães suas irmãs porque não se conhece né e como a violência é algo muito naturalizado na nossa sociedade é preciso que se tenha claro conhecimento até para ajudar não que seja responsabilidade do adolescente e do jovem mas também não deixa de ser se a gente quer construir a parte deles uma sociedade justa igualitária para todos e para todas né então esse projeto ele está aqui na casa espero que até o final da nossa legislatura a gente consiga acelerá-lo e transformá-lo numa legislação de modo a garantir que as escolas estaduais possam trabalhar esse conteúdo e destacar aqui também que quando fazemos esse projeto no ambiente escolar eu que também sou professora alfabetizadora e sou assistente social também nós sabemos que há um impacto não só para os alunos para as alunas como para as suas famílias e para todos que estão envolvidos no ambiente escolar né que passa pelo professor e por todos os profissionais da educação e hoje inclusive é dia nacional dos profissionais da educação aproveitar aqui a oportunidade para cumprimentar todos os nossos colegas que estão aí envolvidos no processo da educação pública e da educação como um todo no Brasil obrigada viu Madu eu que agradeço a sua participação agora nós vamos ouvir a Maria Cecília Pinto e Oliveira que é defensora pública coordenadora da defensoria especializada na defesa dos direitos da mulher em situação de violência no DEM Belo Horizonte doutora Maria Cecília com a senhora muito obrigada pela presença precisamos desativar o microfone ou aliás habilitar o microfone aproveitando doutora Maria Cecília enquanto a parte técnica que vai ajustando o microfone quero cumprimentar e saudar a doutora Patrícia Abicuque que está aqui conosco também em formato virtual esteve conosco na parte da manhã doutora Patrícia obrigada pela presença e pela parceria de sempre bom dia a todas eu cheguei a preparar uns slides eu não sei se vai ser exibido aí pra vocês será doutora Maria Cecília ah sim ótimo bom boa tarde né queria agradecer novamente a comissão de defesa dos direitos das mulheres pelo convite na pessoa da presidenta a deputada Ana Paula Siqueira e também me apresentar eu sou a Maria Cecília como a deputada já falou eu sou defensora pública atualmente estou na coordenação da defensoria especializada na defesa dos direitos da mulher em situação de violência o NUDEM eu também faço parte como suplente da comissão da comissão de defesa e promoção dos direitos da mulher do CONDEJ que é o colégio nacional de defensores públicos e também estou juntamente aí com a Terezinha Avelar e com a Nilma Coelho na coordenação da rede de enfrentamento à violência contra a mulher de Minas eu escolhi esse tema da trajetória dos desafios da defensoria pública de Minas Gerais na defesa dos direitos das mulheres porque o NUDEM a história dele ela corre paralelamente à lei Maria da Penha é anterior mas de certa forma eu vejo assim a evolução do NUDEM paralelamente à evolução da aplicação da lei da gente se atentar mais para aqueles dispositivos relacionados com a prevenção da violência com a os dispositivos que dizem respeito aos efeitos pedagógicos das medidas protetivas e não tanto a questão da punição bom o NUDEM ele foi criar na verdade o NUDEM a criação dele é anterior à lei Maria da Penha mas em 1987 a defensoria pública já havia instalado um núcleo de atuação dentro da delegacia de mulheres e havia cada vez mais uma demanda para a orientação dessas mulheres que chegavam na delegacia para notificar a violência da qual elas eram vítimas e na época essas representantes da defensoria pública as duas defensoras públicas que atuavam lá que eram a Ambelina Lopes e a Maria Helena Campos elas instruíam essas mulheres sobre como registrar o boletim de ocorrência quais os detalhes que elas deviam relatar que eram mais relevantes para que aquele boletim ficasse o mais fidedigno possível e também prestavam orientações sobre os direitos relacionados à seara de família direitos relacionados à guarda dos filhos à pensão alimentícia e essa atuação delas acabou inspirando a criação em 2005 ou seja um ano antes da lei Maria da Penha do núcleo de defesa dos direitos das mulheres em situação de violência o NUDEM com o objetivo de prestar um atendimento especializado e humanizado a essas mulheres e a criação desse núcleo esse projeto ele foi agraciado em 2006 pelo prêmio Inovare que é um dos prêmios uma das premiações mais importantes do sistema de justiça brasileiro que incentiva e tem o propósito de incentivar essas boas práticas do sistema de justiça das instituições que compõem o sistema de justiça inclusive eu coloquei nos slides uma foto das defensoras que atuavam na época na delegacia a extrema esquerda está a Andelina e depois a Maria Helena e ao centro está a então defensora pública geral Marlene e então esse projeto foi agraciado com essa premiação Bom com o oi só um momentinho deixa eu te interromper aqui um pouquinho é porque tivemos aqui um contratempo mas vamos colocar os seus slides aqui na tela nesse momento só um momentinho para a gente poder sincronizar aqui tudo bem agora sim agora sim agora estamos visualizando aqui o seu material obrigado doutora Maricis aí pode passar para o terceiro direto agora pode ir passando até o quinto né o quinto slide direto bom e com o advento esse o NUDEM ele já existia previamente a lei Maria da Penha mas como não existia ainda a previsão das medidas protetivas né o que as defensoras na época faziam em termos de prestação aí jurisdicional era basicamente as ações de família das mulheres em situação de violência né e com o advento da lei ela trouxe dois expositivos aí muito importantes o artigo 27 e o 28 o artigo 27 prevê que em todos os atos processuais cíveis e criminais a mulher em situação de violência ela tem direito ela deve deverá estar acompanhada por advogado e o artigo 28 garante a essas mulheres o acesso aos serviços da defensoria pública então toda e qualquer mulher em situação de violência não importa a condição econômica dela ela pode acessar esses serviços então lá no NUDEM nós não verificamos a condição econômica das mulheres para acompanhar os procedimentos de medida protetiva né para fazer as ações de família aí sim nós verificamos é uma orientação aí das defensorias de todos os estados para ingressar com a ação de família e sim porque aí já não já não tem uma situação já de urgência mas claro sem parâmetros rigorosos né nós sabemos às vezes que uma mulher é num divórcio numa separação numa dissolução de união estável pode estar numa situação financeira muito complicada às vezes apesar do casal ter uma um vasto patrimônio essa mulher pode não estar tendo acesso a esse patrimônio ou não ter uma renda própria então assim nós não temos um parâmetro muito rigoroso também não né mas nós verificamos é uma verificação caso a caso pode passar um slide por favor e basicamente as atribuições aí do Nudente e Belo Horizonte envolvem aí a orientação jurídica essas mulheres em situação de violência orientação sobre os direitos de um modo geral o acompanhamento dos expedientes apartados de medidas protetivas de urgência então por exemplo se o agressor ele já citado das medidas ele vai descumprir ou né precisa complementar essas medidas para estendê-las aos filhos e as filhas do casal nós fazemos essas complementações também esses esses relatos de descumprimento né também fazemos as ações de família das mulheres que possuem medidas protetivas válidas ações de família são ações de divórcio reconhecimento de solução de união estável guarda regulamentação de visitas aos filhos pensão alimentícia partida de bens né ajuizamos também as ações penais privadas aquelas ações que não são de titularidade do Ministério Público né é uma atuação mais rara nossa mas fazemos também infelizmente pelo número reduzido de defensoras nós não temos condições de acompanhar hoje as audiências das ações penais públicas né isso é com isso acaba que a defensoria pública está descumprindo né a lei Maria da Penha que garante a mulher ser acompanhada em todos as processuais mas isso se deve a essa falta de defensoras e cabe a sociedade civil nos ajudar a cobrar aí o provimento das vagas do NUDEM para que a gente possa prestar de forma satisfatória de forma plena aí a assistência jurídica a essas mulheres né e tem também a atuação que eu mais gosto de falar a atuação transjudicial né participação em seminários palestras cursos roda de conversa construção de políticas públicas e outros eventos de educação em direitos né pode passar o slide a gente tem também um atendimento multidisciplinar né lá no NUDEM nós contamos com o setor psicossocial aí na sede 3 da defensoria e essa com uma psicóloga uma assistente social que nos auxiliam aí porque nós sabemos que o fenômeno da violência doméstica é muito complexo né então não basta o atendimento jurídico né ele seria insuficiente mas eu queria chamar a atenção para algumas atuações extrajudiciais eu coloquei nos slides extrajudiciais mas também há atuações judiciais mas no âmbito coletivo do NUDEM são bem relevantes né eu sempre cito quando eu vou falar do curso de defensoras populares de 2017 que teve uma primeira edição lá né nesse ano mas queremos também repetir que foi destinada a capacitação de lideranças comunitárias né para diagnosticar violações em direitos encaminhar em demandas buscarem soluções extrajudiciais e judiciais para os seus conflitos instâncias de participação social em outras palavras né nós capacitamos 114 líderes comunitárias para que elas fossem os braços né da defensoria pública nas respectivas comunidades elas tiveram um curso aí de três meses e aprenderam questões relacionadas aos direitos de família da mulher em situação de violência como se dá essa persecução penal dos crimes de violência doméstica violência obstétrica elas também tiveram aula disso acesso da mulher em situação de violência aos serviços de saúde aos serviços de atenção psicossocial a polícia militar também foi lá falar sobre o papel dela nós tivemos a presença também do tribunal de justiça do ministério público até aproveitar para cumprimentar a Patrícia sabe o que realmente faz um trabalho belíssimo na rede de enfrentamento à violência contra a mulher da UAB a delegada de polícia civil também Ana Paula esteve presente então foi um curso muito proveitoso né e até hoje as defensoras populares nos auxiliam muito com esse trabalho e para citar atuações mais recentes né em abril de 2020 por meio do projeto gestoras gestação legal juntamente com outras defensorias especializadas nós enviamos uma recomendação à Secretaria Municipal de Saúde para garantia dos direitos das mulheres gestantes parturientes e puérperas durante a pandemia né nós pedimos por exemplo nessa recomendação nós pedimos várias coisas mas nós recomendamos que fosse respeitado o direito da mulher parturiente a ter um acompanhante né durante o período de internação e também para que fosse para que fossem mantidos os serviços de atenção à saúde reprodutiva das mulheres que esses serviços eles sofreram um desfalque muito grande com a pandemia em maio de 2020 nós acionamos a rede de enfrentamento e oficiamos a CONCI né para a adoção de medidas processuais para resguardar os direitos das mulheres no curso da pandemia né e essa atuação do NUDEM juntamente com a rede né porque não existe atuação isolada sempre a atuação para a mulher em situação de violência tem que ser em rede a CONCIBIA acatou e esse nosso ofício e a corrigidoria do Tribunal de Justiça emitiu uma recomendação né recomendando por exemplo que a citação do agressor das medidas protetivas de urgência pudesse ser por WhatsApp ou por e-mail né por meios virtuais para facilitar né e preservar aí a saúde das oficialas e oficiais de Justiça que essa citação só fosse estritamente pessoal no caso de afastamento do lar que realmente é necessário ir lá ir até o local né também a corrigidoria do Tribunal recomendou que essa os pedidos de agravamento de medidas protetivas pudesse ser feito e pudesse ser acatado independentemente de apresentação de boletim de ocorrência para facilitar aí para essa mulher que se tivesse em situação de violência o relato desse descumprimento né pode passar o slide por favor é eu vou pular alguns aqui gente por conta do tempo que é um pouco corrido mas em setembro de 2020 em conjunto com outros NUDENS do Brasil o NUDEN de BH ingressou com uma ação civil pública né para que fosse declarada a ilegalidade da portaria 2282 do Ministério da Saúde né basicamente essa portaria ela obriga os profissionais da saúde a relatarem a violência sexual contra essas mulheres sugere que recomenda que seja pedido àquela mulher que foi vítima de violência sexual que a ela seja mostrada as imagens do feto né como uma forma de desincentivar e revitimizar aquela mulher que já foi já sofreu uma violência terrível né então nós fizemos uma ação civil pública contra essa portaria em conjunto também em fevereiro de 2021 encontro junto também com outros NUDENS do Brasil enviou um ofício ao Ministério da Saúde solicitando a inclusão das gestantes no grupo prioritário para vacinação contra a covid no Brasil pode passar por favor em maio de 2021 nós enviamos também outro ofício para questionar um questionamento sobre o teor daquela portaria do Ministério da Saúde que incorporou implante subdérmico como anticoncepcional de longa duração no âmbito do SUS não que essa incorporação seja um problema em si o problema foi o direcionamento para grupos de mulheres que já são vulnerabilizadas mulheres em situação de rua mulheres com HIV em uso do medicamento mulheres privadas de liberdade trabalhadoras do sexo isso pode dar a essa portaria um caráter de eugenia então assim a gente fez esse questionamento justamente porque nós entendemos que o acesso a esse anticoncepcional deve ser universal porque toda mulher tem direito a planejamento familiar e não somente a grupos de mulheres o que pode assim estigmatizar ainda mais esses grupos em junho de 2021 nós emitimos também juntamente com outros outras defensorias especializadas de Minas Gerais uma recomendação à prefeitura de Belo Horizonte para que todas as gestantes e poéticas do município fossem vacinadas independentemente de apresentarem um relatório médico específico elas apresentarem somente um documento comprovando a gravidez ou o puertério porque essa barreira que o município impôs de obrigatoriedade de apresentação desse relatório ela pode ser um óbvio se tem mulheres que ficam semanas esperando uma consulta e tem profissionais de saúde que simplesmente não fornecem esse relatório então pode passar por favor nós fizemos essa recomendação também bom com tantas demandas extrajudiciais e coletivas nós começamos a pensar em 2020 na criação de uma coordenação estadual nós apresentamos à administração superior da defensoria pública um projeto para a criação da coordenadoria estadual de promoção e defesa dos direitos da mulher da defensoria pública do estado de Minas Gerais essa coordenadoria ela seria um órgão de apoio aquelas defensoras que atuam na ponta por meio da emissão de informativos de suporte material mesmo e também essa coordenadoria ficaria por conta dessa atuação mais coletiva estratégica mesmo para potencializar porque a atuação individual é importante o atendimento individual é importante sem dúvida mas só ele é insuficiente para transformar a realidade dessas mulheres o machismo ele é um problema que ele não está somente em cada relação interpessoal o machismo na nossa sociedade ele é estrutural e portanto nós devemos combatê-lo como tal com políticas públicas então a criação dessa coordenação ela possibilitaria uma atuação mais eficaz da nossa parte pode passar por favor então nós apresentamos o projeto como estava no projeto a CEDEM seria contemplada com uma coordenadora estadual e duas e subcoordenadoras nós não colocamos um número mas pusemos no plural que ficariam com prejuízo da atuação de ponta da atuação individual e só por conta dessa atuação mais coletiva então como eu disse essas atribuições seriam de apoio para prestar informações técnicas jurídicas a essas defensoras e defensores públicos que atuam pelas mulheres em situação de violência estimular em colaboração com a escola a formação permanente de defensoras e defensores públicos todos devem ter uma formação permanente em gênero para não incorrer numa revitimização independente se atua ou não na defesa da mulher por exemplo eu reputo como inadmissível um defensor ou defensora pública que atua no júri desqualificar a vítima de feminicídio como estratégia de defesa então por isso é importante essa formação constante pode passar o slide por favor e também as atribuições estratégicas iriam desde propor medidas judiciais para tutela de interesses individuais homogêneos coletivos e difusos até aí representar também junto aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos em casos de violência de gênero contra a mulher informar conscientizar e motivar a população em geral a respeito desses direitos contribuir no planejamento elaboração e proposição de políticas públicas que visem erradicar essa violência de gênero então é uma atuação muito mais estratégica e coletiva pode passar por favor e notícia boa em 2000 e agora em julho de 2021 nós tivemos a criação finalmente da CEDEM essa criação ela se deu por meio da resolução 266 o defensor que o Público Geral gera o patrocínio designou a defensora pública Samanta Vilarinho que era a coordenadora do NUDEM de Belo Horizonte para essa função da coordenadoria estadual de promoção e defesa dos direitos das mulheres é claro que essa a criação da da CEDEM com apenas uma coordenadora eu já estou finalizando viu gente com apenas uma coordenadora não é exatamente aquilo que estava no nosso projeto mas eu acho que é uma oportunidade que nós não podemos perder e com ela nós vamos melhorar muito a nossa a nossa atuação pelas mulheres em situação de violência a minha colega Samanta ficará por conta dessa atuação mais coletiva mais estratégica ela não vai mais atuar nos casos individuais do NUDEM é claro que um caso específico que ganha uma repercussão ela pode prestar um apoio mas não vai ser aquela atuação que nós temos de audiência de ação de família isso vai possibilitar ela um trabalho muito mais eficaz muito mais grandioso em relação à violência doméstica e é isso os NUDEM em Minas Gerais existem no próximo slide tem as comarcas onde existem NUDEM Belo Horizonte Contagem Juiz de Fora Itajubá Varginha Montes Claros Uberlândia Betim e Araguari essas três últimas não estão providas infelizmente mas com a coordenação estadual a gente vai poder aumentar a nossa eficácia nessa atuação então é isso que eu queria dizer mesmo eu acho que com essa com a CEDEM também nós poderemos potencializar a aplicação da lei marida tenha nos aspectos que ela está mais esquecida mesmo de prevenção de políticas públicas para que para aquelas mulheres que estão em situação de violência poderem romper o ciclo políticas que incentivem a emancipação dessas mulheres e que incentivem também projetos de debate sobre a violência de gênero nas escolas muito obrigada e desculpe por passar um pouco tempo nós que agradecemos doutora Maria Cecília pela sua participação pelo seu comprometimento e também parceria com a comissão em defesa dos direitos da mulher aqui da Assembleia Legislativa de Minas E é sempre muito importante darmos conhecimento à nossa população sobre o trabalho que está sendo desenvolvido pela Defensoria os NUDENS que estão em funcionamento aguardando para funcionar plenamente dentro do Estado e a gente fica assim ao ver os relatos ao ver as ações que vocês já desenvolveram a gente fica bem impactada assim como que é importante ter a Defensoria e como que é importante ter a Defensoria conosco nessa luta quando a gente tivemos aqui em Belo Horizonte a discussão da permanência dos bebês com suas mães como foi importante o trabalho da Defensoria e é em todas as frentes então muito obrigada pela presença pela parceria pelo compartilhamento e por difundir o conhecimento desse órgão que é tão importante para todos nós eu quero convidar agora para suas palavras sua contribuição a doutora Juliana Normande que é advogada atuante no combate à violência contra as mulheres obrigada Juliana pela presença eu que agradeço imensamente porque cada fala de cada uma de nós foi enriquecedor a nossa batalha é uma batalha muito árdua mas fazendo uma analogia ao debut da Lei Maria da Penha o que eu era aos meus 15 anos com os meus 46 eu não sou mais com toda certeza houve uma evolução muito aprendizado e graças a Deus aos meus pais que eram educadores uma profissão que é tão desvalorizada no Brasil e que merece muito mais valorização porque na escola é onde se continua a educação que vem da nossa família nós precisamos de mudar muitas coisas ainda para que a gente possa avançar a Lei Maria da Penha sim é uma conquista e no debut dela nós vemos que tem várias evoluções na lei várias emendas que aconteceram que nos favorecem e a gente percebe que com essa legislação a gente tem um confronto em outras legislações que precisam ser alteradas porque elas vêm sendo utilizadas para vitimizar os agressores que de vítima nada tem então é importante que a gente reavalie a Lei de Alienação Parental na minha opinião que a gente avalie as estruturas que são fornecidas para o acolhimento de denúncias para o acolhimento de procedimentos judiciais que acontecem para que isso seja evitado a manutenção do ciclo de violência doméstica ela precisa ser parada ela precisa de ser cessada e é inadmissível que nós aceitamos o que acontece então quando uma mulher ela se encontra no ciclo de violência doméstica significa que para que ele seja interrompido não pode mais ter o contato pelo menos naquele momento com o seu agressor então quando o judiciário vem e fala assim não a guarda compartilhada é uma regra é um equívoco porque ela é uma regra quando existe a possibilidade de contato e de uma conversa sadia e harmônica de respeito aos gêneros entre pai e mãe quando ela não acontece isso não pode ser regra porque favorece a manutenção do ciclo de violência doméstica que cada uma de nós lutamos então assim eu tenho 14 anos de advocacia 27 anos como funcionária pública são vários os projetos que a gente vê de mudança importunação sexual é um absurdo a gente sair para trabalhar tomar um ônibus e ser molestada e ficar por isso mesmo é um absurdo a gente aguentar piadinhas no serviço até que ela é inteligente sabe com o perdão da palavra eu já estou de saco cheio e tem muita gente assim então complementando a fala da deputada Beatriz realmente é necessário a gente celebrar porque é muita evolução e vou aproveitar a fala da doutora Ingrid hoje de manhã que eu tive o prazer de acompanhar vocês realmente é necessário uma casa lilás onde esteja sincronizado todos os serviços para que a gente possa saber onde ir e não fique perdida sendo arremessada igual uma bolinha de pingue-pongue para tentar resolver um problema nosso entendeu um problema que nos aflinge porque se aflinge uma mulher aflinde a cada uma de nós concordo com a desembargadora que cada uma de nós tem as suas batalhas e a gente não pode ficar menosprezando a batalha de cada uma de nós porque ser mulher é uma batalha árdua e aí eu queria complementar que nós precisamos de trazer os homens eu até vi que o João deu uma saída para a nossa luta porque é um movimento de mudança de hábitos costumes que vão refletir no comportamento e concorda com a Madu que eu achei fantástica quando ela fala de conhecimento porque esse conhecimento é necessário na escola e para cada um de nós profissionais que atuamos nessa área porque a gente precisa nos capacitar a cada momento porque a cada momento é uma nova batalha complementando a doutora Isabel é assim eu acho fantástico o caso da Ângela Diniz que foi uma vítima de assassinato e ela foi na verdade teve a imagem dela abalada denegrida e o assassino acabou saindo como vítima então assim sim é importante a gente verificar essa questão de violência psicológica porque a violência psicológica ela traz danos irreparáveis e engana-se aquele que pensa que ela não deixa rastro então por isso precisamos melhorar o nosso estudo psicossocial que é feito nos nossos processos porque ele tem que ir além de uma entrevista com uma assistente social onde cada um fala a sua versão eu entendo que o estudo psicossocial ele tem que ser um guarda-roupa onde cada profissional vai dar o seu parecer para aí sim a gente conseguir ajudar aquela mulher porque violência psicológica é muito grave precisamos de colocar o mesmo padrão de excelência da delegacia da mulher de Belo Horizonte em todos os lugares porque como a doutora Isabel falou o boletim de ocorrência virtual ele é assim é fantástico e não é só por causa da pandemia porque muitas mulheres têm dificuldade de sair dos seus lares para promover a denúncia só que nem todas as delegacias estão preparadas para receber o boletim de ocorrência policial com tanta eficiência virtual com tanta eficiência quanto ela ir à delegacia então nós precisamos de focar no que está dando errado na engrenagem porque as ideias são fantásticas nós temos padrões de excelências mas precisamos de mudar então assim nós temos por hábito de culpar as legislações que em muitos momentos a gente verifica que a deficiência é estrutural e uma falta de capacitação juntada com a morosidade dos procedimentos que desencadeiam a sensação de impunidade e aí eu falo vou repetir a deputada Beatriz novamente realmente é uma esperança esse material esse material esse material é esperança isso aqui que a gente faz porque nós precisamos de aprender a ouvir mais ouvir e nos posicionarmos no lugar da outra pessoa que está nos contando a história porque eu acho que só assim a gente vai ter grandes mudanças Ana eu assim te amo de paixão né eu a sua história é é algo que me inspira te agradeço imensamente por essa oportunidade principalmente de ter 15 minutos muito obrigada e é isso bem o que a desembargadora repetiu de manhã a fala da Renata Gil se a gente tem um ponto de fala a gente tem que estender e ampliar para que outra tenha muito obrigada viu obrigada Juliana pela presença pelas palavras você que com a sua história também de vida né de 14 anos aí atendendo mulheres em situação de violência a população LGBTQI+, né que também é uma população que sofre muitas violências diversas e inúmeras você compartilhando desse lugar onde você ocupa na sociedade e que é tão importante a nossa proposta do debate aqui hoje é justamente ouvir os vários olhares sobre a questão da lei Maria da Penha dos desafios das evoluções e dos desafios né então é cada um na sua ponta no seu lugar de atuação mas colaborando para que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais possa pensar também as estratégias através da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher conciliando com outras comissões possibilidades de fortalecer aqui as políticas públicas do Estado né e promover aí justiça para as nossas mulheres e uma vida digna muito obrigada tá nós estamos aqui na nossa sala virtual com várias representações regionais e eu vou passar para que elas possam trazer um pouquinho dos relatos regionais antes de passar a palavra à doutora Ana Paula e também à doutora Ingrid porque acho que ao final a gente pode tentar até à luz um pouco das experiências das outras regiões trabalhar num fechamento já trazendo inclusive o que foi apresentado de manhã pelo TJ e também pela Polícia Civil eu acho que a gente pode fazer o debate ficar ainda mais valoroso e eu insisto que um dos desafios que eu assumi estando como presidenta da comissão em defesa dos direitos da mulher é a gente conseguir de alguma forma pensar a estratégia de ouvir o Estado de uma forma geral nas suas regiões nos seus mais diversos espaços né do sertão ao sul enfim a gente precisa fazer com que a Assembleia também esteja presente em todas as nossas regiões então quero agora convidar para o seu compartilhamento agora as nossas palavras são em cinco minutos quero convidar a Gislene Gislene José Luiz André ela é educadora ambiental presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher do município de Paracatu está aqui representando a nossa região Noroeste e eu quero aqui aproveitar e agradecer Gislene ao Luciano que é nosso amigo companheiro aí do município de Paracatu uma pessoa atuante na política de direitos em defesa das crianças e adolescentes que nos recomendou te ouvir que você poderia trazer um pouco desse olhar aí da nossa região do Noroeste de Minas muito obrigada e seja bem-vinda boa tarde a todas meu microfone está ativado sim Gislene gostaria de agradecer o convite em nome aqui das mulheres da nossa região sim verdade Luciano uma pessoa atuante nessa área que você falou e o conselho da mulher aqui na região ele precisa ser mais incentivado sabe Ana Paula aqui em Paracatu a gente trabalha muito o conselho é um conselho bastante atuante a gente precisa estruturar aqui no Noroeste também a casa de apoio um abrigo para as mulheres em situação de violência doméstica a região nós hoje temos a associação do Noroeste de Minas são 19 municípios e nós temos trabalhado para implantar o conselho da mulher em toda a região e a gente procura buscar a efetividade das políticas públicas para mulheres aqui na região ainda é uma região carente infelizmente como todas as participantes falaram a violência ainda existe em grande parte a maioria das mulheres ainda se sentem intimidadas para denunciar e nós oferecemos sempre em campanhas trabalhadas infelizmente a pandemia nos atrapalhou um pouco de trabalhar as nossas atividades nós não paramos nas redes sociais nós continuamos com o nosso trabalho nas redes sociais mas ainda merece um trabalho maior para atingir um grupo maior aqui na região nós ainda temos digamos assim que multiplicar e fazer multiplicadores nós temos agora atuante aqui graças a Deus né a PPVD que tem dado um apoio muito grande temos a rede de enfrentamento né temos o Paracatu lá familiar que está trabalhando muito também e as nossas conselheiras elas são bem ativas elas estão sempre atentas sempre ligadas porém ainda precisamos de mais apoio na questão das políticas públicas para mulheres precisamos reativar o nosso conselho estadual né e dar mais acesso ao interior às cidades pequenas a esse conselho né para trabalhar mais a questão das políticas públicas para mulheres obrigada eu tenho quanto tempo desculpa Gislene não sei se deu um probleminha de conexão vai continuar sim até eu acho que eu fui ouvida desculpa é você falou sobre a recomposição ou ativação do conselho estadual né para garantir os municípios sim é porque os municípios não tem acesso ao conselho estadual as decisões né aos trabalhos a gente precisava mais manter uma ligação entre os conselhos né das cidades pequenas do interior a a a este conselho Gislene muito obrigada pela participação é por trazer aqui esse olhar importante da região do noroeste de Minas eu vou aproveitar aqui Gislene fazer um 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 gancho aqui na sua fala é na parte da manhã nós também ouvimos algumas ponderações inclusive a Lívia que logo vai fazer também o uso da palavra ela do município de Caratinga ela também falou da questão dos conselhos municipais de políticas para as mulheres outras é pessoas que fizeram fala aqui fizeram menção aos conselhos eu quero destacar a importância do funcionamento efetivo dos conselhos de políticas para as mulheres ou de direitos das mulheres nos municípios e no estado de Minas Gerais lamentavelmente o conselho estadual de direitos das mulheres não está funcionando a gente tem acompanhado as ações do conselho temos dialogado com a CEDES dialogado com a OAB Mulher inclusive aqui na presença da doutora Isabel temos algumas questões sendo discutidas para que o conselho possa ser reativado e eu espero muito que a gente possa reativar o conselho porque ele é norteador para todos os outros e nós precisamos porque as mulheres precisam ter esse lugar de referência esse lugar de fiscalização também em conjunto das políticas públicas aplicação de recursos específicos para o funcionamento das políticas em seus municípios vamos aproveitar Gislene a sua fala para reforçar a importância que nós vemos nos conselhos municipais e especialmente no conselho estadual de políticas para as mulheres muito obrigada viu Gislene eu quero convidar agora a Sandra 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 de Souza Moreira ela que é pedagoga titular do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres de Uberlândia está aqui representando a nossa região do Triângulo Mineiro e eu quero Sandra já te agradecer pela disponibilidade de estar aqui conosco você que é companheira de muita luta mas também de paz dizer que é uma alegria uma satisfação muito grande de poder recebê-la aqui no nosso debate público na Assembleia Legislativa de Minas Gerais Sandra precisamos ativar o seu microfone aí bem-vinda boa tarde obrigada boa tarde senhoras boa tarde senhores Ana Paula é um prazer muito grande estar aqui muito grande estar aqui mesmo eu admiro demais a sua postura diante da Câmara né você sempre nos dá voz nos dá oportunidade como essa maravilhosa de estarmos aqui conversando aprendendo muito eu estou acompanhando desde cedo toda a discussão quanto a Uberlândia nós temos uma posição privilegiada nós temos aqui oito vereadoras eleitas né isso assim eu acho não sei se é o maior número acho que Belo Horizonte ganha da gente mas são vereadoras atuantes muito atuantes e que tem feito a diferença mas tem feito um excelente trabalho dentro da do nosso conselho inclusive hoje estamos com movimento muito grande na Câmara Municipal em referência a lei Maria da Penha movimento muito bom eu participo desde o ano passado do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e é um conselho muito atuante muito atuante as políticas públicas para o nosso conselho para a nossa cidade ela tem sido uma relevância muito grande tanto o poder público quanto a sociedade ela é bem engajada ela tem feito a diferença mas eu gostaria de registrar que essa nem é a questão nós temos políticas públicas temos orçamento só que falta conscientizar como eu faço parte do núcleo político a gente começou há cerca de três meses nós montamos uma comissão para estudarmos o que representa essa lei para o nosso município e como nós enquanto representantes desse conselho podemos fazer algo e é isso o que nós estamos vivenciando é que a mulher chega na delegacia para fazer assim a sua denúncia ela já é ali ela já sofre como é a palavra que eu vou usar ela fica totalmente à mercê das tradições enraizadas dessa insegurança porque ela é vítima ela não é ela é punida naquele momento que ela chega ali para fazer uma denúncia é muito difícil então é essa parte que a gente está tentando trabalhar conscientizar eu acredito que a família precisa ser trabalhada não adianta relegar né dar a função mais essa função para a escola que eu estou vendo o debate eu sou pedagoga eu sou professora eu acredito que a escola tem muitos a fazer é claro que está lá para colaborar com toda certeza mas nós não podemos delegar mais essa função para a escola nós temos que fortalecer as famílias né então dentro de Uberlândia a gente tem conseguido fazer diferença nós temos a casa do passagem nós temos a o SOS mulher e família que tem uma luta muito grande desde 91 e assim a gente está conseguindo fazer um bom trabalho aqui precisa melhorar muito muito ainda Uberlândia tem um milhão de habitantes né e com a pandemia aumentou muito muito os casos de violência contra a mulher contra as meninas e assim é preocupante Sandra obrigada pela pela sua participação pelo compartilhamento do que vem sendo vivenciado aí acompanhado em Uberlândia no Triângulo Mineiro é muito bom Sandra a gente perceber daqui que aí na região de Uberlândia a gente tem um funcionamento melhor organizado né doutora Ana Paula Cacheta tem aqui também comentado de uma estruturação mais robusta né e mais organizada aí nessa região a gente fica feliz em saber não é uma é recorrente né as falas de regiões mais estruturadas mas a gente fica feliz de saber e temos aí também onde espelhar para que as outras regiões de Minas possam também promover esse atendimento qualificado e de proteção para as nossas mulheres muito obrigada viu Sandra vou convidar agora é representando a nossa região norte a Cláudia Maia que é pós-doutora em História pela Universidade Nova de Lisboa professora do Departamento de História da Universidade Estadual de Montes Claros coordenadora do grupo de pesquisa Gênero e Violência bolsista de produtividade da CNPQ membro da Câmara da FAPEMIG membro da Rede de Enfrentamento à Violência contra Mulheres de Montes Claros Cláudia obrigada pela presença está com a senhora agora a palavra boa tarde a todos todas e todes eu quero inicialmente cumprimentar a Assembleia e a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na pessoa da deputada Ana Paula Siqueira por essa importante iniciativa que é a comemoração dos 15 anos da Lei Maria da Penha eu acompanhei a fala das minhas colegas que me precederam e faço eco as vozes de todas elas sobretudo da Isabel que destacou o grande avanço em relação à Lei Maria da Penha e como resultado desses avanços eu gostaria de destacar a importância das redes de enfrentamento à violência contra as mulheres aqui em Montes Claros nós criamos há cerca de dois anos a rede de enfrentamento à violência e tem sido uma experiência muito bem sucedida inclusive se vindo de exemplo para outros municípios daqui da região a rede ela reúne todos os serviços todos os órgãos de atendimento às mulheres em situação de violência reúne Secretaria Municipal de Saúde os programas de saúde da família CRAS Sociedade Civil várias entidades e agora mais recentemente inclusive representantes de mulheres que sofreram violência a rede ela se estruturou a partir de um protocolo em que se estabeleceu as responsabilidades de cada parceiro e a partir de um amplo debate nós também estabelecemos um fluxo para atender as mulheres em situação de violência de forma que as mulheres não precisem repetir várias vezes a situação o relato de violência e de forma também que ela tem acesso a todos os serviços que ela tem direito então aqui em Montes Claros tem sido uma experiência muito importante a rede de enfrentamento no entanto apesar de concordar com todos os avanços que já foi dito aqui com relação à lei Maria da Penha ela falta ainda efetividade a lei ela é perfeita ela é uma lei que foi muito bem elaborada pensou em todos os aspectos mas ainda falta políticas públicas para efetivar aquilo que está previsto na lei por exemplo as políticas existentes os equipamentos existentes eles não atingem igualmente todos os municípios aqui em Montes Claros nós temos todos quase todos os equipamentos mas não é a realidade da grande maioria das cidades daqui da região a maioria delas sequer pode contar com uma delegacia especializada de atendimento às mulheres da mesma forma nós sabemos da ausência de juizados especiais para julgar os crimes da lei Maria da Penha uma pesquisa feita pelos estudantes do curso de direito da Unimontes coordenada pelo promotor público daqui de Montes Claros comprovou que cerca de 70% dos processos da lei Maria da Penha não tem responsabilização dos que chegaram a ser analisados somente 16% houveram condenação isso porque não adianta as mulheres fazerem uma denúncia e depois uma representação se não há celeridade no processo de julgamento então é necessário a criação de juizados especiais criminais da mesma forma há uma ausência de políticas públicas que invista em prevenção de médio e longo prazo e aí eu faço eco a Madu que falou antes de mim reforçar a necessidade de conteúdos como violência contra as mulheres e desigualdade de gênero sejam conteúdos obrigatórios nos currículos escolares aproveito para parabenizar a deputada Ana Paula Siqueira pelo projeto de lei apresentado acho que nós todas temos que lutar para que esse processo seja de fato esse projeto seja de fato aprovado pela Assembleia quero destacar também a importância de retomada de importantes políticas públicas como a Secretaria Estadual de Direitos da Mulher com orçamento próprio então nós vamos ver que há várias iniciativas mas falta orçamento para que as medidas sejam operacionalizadas é importante também deputada Ana Paula o retorno do diagnóstico de violência contra as mulheres feita pela Secretaria Estadual de Segurança Pública que agora simplesmente colocam lá os dados né e esses dados não aparecem em forma de relatório para concluir eu vou destacar a importância de aumentar as patrulhas de prevenção de violência doméstica com policiais femininas o que significa concursos públicos que tenham cotas para as mulheres a necessidade de levar a PVD para a zona rural que é uma cobrança das mulheres da zona rural daqui de Montes Claros a importância do centro de referência como a política pública estadual né a Casa Lilás que foi citada aqui e por último chamar atenção para os feminicídios o feminicídio tem sido algo que nos incomoda muito aqui na região do Norte de Minas e esse ano foi uma das regiões em que mais registrou assassinatos de mulheres por questões de gênero agradeço o pouco tempo que tive para falar espero que em outra oportunidade eu tenha um tempo maior para apresentar as questões relativas à violência aqui do Norte de Minas muito obrigada Cláudia Maia professora Cláudia Maia obrigada pela presença pela contribuição peço desculpas pelo tempo mas de fato a gente é interessante né professora acho que a gente não conseguiu dimensionar muito bem a potência que ia ter esse debate e a gente podia ter de repente pensado num debate que fosse em mais dias para poder valorizar mais e a gente conseguir com maior profundidade escutar as especificidades de todas são mulheres muito valorosas com uma caminhada muito robusta na pauta e que são de fato defensoras né e que compraram mesmo essa causa e que colocam as vidas a serviço mas Cláudia pode ficar tranquila eu estou registrando aqui fiquei curiosa para escutar um pouco mais do seu conhecimento nós vamos ter oportunidade ao longo desse semestre aqui na comissão em defesa dos direitos da mulher de te convidar para que a gente possa aí aprofundar um pouco o olhar sobre a região do norte de Minas Gerais tá então eu peço desculpas mas agradeço muito por esse seu pronunciamento e queria só fazer um destaque aqui quando a senhora fala da importância de ter recurso próprio né para desenvolver as ações e aí a gente vai amadurecendo a nossa escuta vai deixando o nosso ouvido um pouco mais apurado e antenado nas audiências que a gente participa nas rodas de conversa e eu também apresentei um projeto de lei aqui foi no ano foi neste ano começo deste ano que é o projeto de lei 2526 de 2021 que ele cria o fundo estadual para o enfrentamento à violência contra as mulheres trabalhando para que haja um recurso no fundo estadual para ser direcionado a essas ações de prevenção de formação capaz de atender o estado inteiro porque hoje também a gente não tem infelizmente a Secretaria de Desenvolvimento Social ela é uma pasta enorme né é um guarda-chuva enorme tem muitas políticas públicas assistenciais importantes lá dentro e a gente percebe algumas ações mas ainda insuficientes para a nossa realidade e a informação que a gente tem infelizmente sempre é não tem dinheiro e quando a gente está falando em salvar vidas sabe Cláudia Lívia Maria Cecília doutora Patrícia doutora Ana todas que estão aqui é muito difícil a gente ter esse confronto né salvar vidas e dinheiro né como que a gente pode pensar aí uma equação esta política pública ela não pode ser desprestigiada e a gente precisa fazer uma inversão de prioridade e nós só vamos conseguir fazer gente com um compromisso como esse que eu estou assistindo aqui presidindo a nossa comissão presidindo esse debate de certo modo eu posso falar aqui se alguém não concordar pode manifestar o que eu vejo aqui ao final de cada fala é um reafirmar do compromisso com essa pauta é um reafirmar a necessidade do investimento de políticas públicas para que possamos juntos todos nós instituições órgãos sociedade civil governos que todos nós possamos assumir a responsabilidade inclusive de financiar ações capazes de formar qualificar prevenir proteger e salvar as vidas doutora Cláudia muito obrigada viu eu vou passar agora a palavra a Juliana Jaber Juliana será que eu pronunciei se eu soube o nome certo Juliana você me corrige se for o caso Juliana Jaber ela é de Bom Despacho está aqui representando a nossa região centro-oeste é vice-prefeita do município de Bom Despacho é a primeira mulher a assumir uma cadeira no poder executivo do município graduada em sistemas de informação com especialização em liderança estratégica e gestão de pessoas atua na área da promoção humana no município defensora de trabalhos voluntários e causas sociais é fundadora da metástase do amor organização não governamental que apoia pacientes no enfrentamento do câncer luta diariamente pela equidade de gêneros seja muito bem-vinda Juliana nossa vice-prefeita obrigada boa tarde a todos e todas esse dia realmente é notável para nós por estarmos aqui discutindo políticas para melhorar as condições da mulher na sociedade quero reforçar que aqui no município de Bom Despacho nós temos uma gestão que valoriza a mulher o prefeito de Bom Despacho ele compartilha conhecimento ele apoia as causas sociais e nós conseguimos enxergar juntos que homens e mulheres tenham a sua contribuição a gente busca equidade porque acredita que acima da igualdade nós temos que fornecer condição justa para todos e na nossa câmera três dos nove vereadores são mulheres claro que as condições de violência não são diferentes dos demais municípios das demais queixas que foram relatadas aqui evidenciamos as conquistas ao longo de todos esses anos mas também assim como a Cláudia eu acredito que a gente precisa de ter mais efetividade né a lei Maria da Penha ela trouxe grandes conquistas mas ainda falta uma maior efetividade no sentido de conscientização das pessoas né estamos desenvolvendo diversas campanhas em bom espaço principalmente durante este mês de agosto lilás para que ministério público polícia poder executivo legislativo os meios de comunicação possamos mostrar as mulheres quais são os verdadeiros fluxos para lutar pela violência lutar por direitos trabalhar em cima da educação em cima do empreendedorismo estamos investindo né em em políticas capazes de fomentar as classes mais vulneráveis e esperamos né daqui alguns anos que essas sementes que estamos plantando possam retornar para todas as pessoas que vêm no sentido de que possamos dividir aí igualmente a liberdade as conquistas e juntos né transformarmos as gerações quero ressaltar que há pouco mais de 50 anos as mulheres conseguiram aí o direito de votar né e equiparados aos homens aqui no Brasil então nós estamos jovens e é muito bonito a gente ver hoje a gente discutindo sobre como podemos melhorar para as outras mulheres que chegam né para os outros homens que chegam né eu acredito nessa esperança eu acredito que nós podemos transformar os mundos através das nossas atitudes né então a gente tem que ter um olhar de que há bem pouco tempo mulheres não eram bem-vindas à vida ativa a discussão e muito menos a política né e hoje nós estamos aqui então já conquistamos muitos direitos mas há um caminho longo pela frente e eu acredito que esse caminho só será de fato construído quando a gente derrubar muros né então homens e mulheres trabalhando juntos obrigada obrigada juliana prazer imenso recebê-la aqui conosco e aproveito aqui para agradecer a nossa companheira nossa assessoria também de mandato a cláudia stefânia que foi quem nos recomendou que pudéssemos ouvi-la um pouquinho porque né somada aí toda a sua trajetória tem também a experiência da política e esse olhar importante das mulheres nas diversas atuações muito obrigada viu juliana seja muito bem-vinda a comissão é nossa e que bom que você tem outras parceiras aí na câmara municipal para fortalecer a ação aproveito só a oportunidade de citar as vereadoras para reforçar o convite para o workshop que nós vamos realizar aqui em parceria com a escola do legislativo as inscrições estão abertas a partir de hoje nosso público é central são as vereadoras do estado de minas gerais porque nós queremos fazer uma força tarefa com essas legisladoras dar a elas melhores condições de nos fortalecer nesta luta de cuidado de proteção de prevenção e de direito à vida e uma vida sem violências então muito obrigada viu juliana e já fica aqui o convite a todas agora nós vamos passar a palavra para as breves considerações da doutora desembargadora Ana Paula Cacheta que esteve conosco de manhã como debatedor como fazendo uma exposição como palestrante mas agora ela se disponibilizou nos acompanhar durante todo o dia o que para nós doutora Ana Paula é motivo de muita satisfação muita alegria porque a gente vê aí crescendo a nossa parceria da comissão em defesa dos direitos da mulher da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça então para as suas considerações encerrando então minha participação aqui nessa tarde hoje eu quero externar a minha já acabou? eu quero externar a minha alegria de ter estado aqui na companhia de pessoas mulheres tão valorosas cada uma na sua atividade cada uma na sua instituição cada uma na sua atuação todas que falaram também virtualmente conosco eu prestei atenção em tudo tomei algumas notas quero dentro da minha área de atuação tentar colaborar fortalecer um trabalho do judiciário nessas localidades aqui mencionadas durante todo o dia eu gostei de ouvir que a maioria das palestrantes hoje das que se manifestaram das debatedoras trazem consigo uma ideia central harmonia entre homens e mulheres respeito é isso que nós precisamos trabalhar a meu ver é isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos para as nossas crianças eu já estou em fase quase de neto mesmo mas eu acho que é isso que o mundo está precisando respeito gentileza educação e igualdade de oportunidade encerro com a minha palavra central emancipação das mulheres capacitação emancipatória o que é isso conhecimento cuidado emocional e profissional agradeço mais uma vez saio daqui muito realizada e como disse a doutora patrícia rabicuc do ministério público nós nos renovamos é quase uma terapia conjunta esse dia para mim foi muito valioso eu conheci profissionais de outras instituições outras advogadas delegadas deputadas a senhora e a outra e eu tive um engrandecimento hoje como pessoa e como profissional eu estou na fileira da luta muito obrigada a todas é doutora Ana Paula até embargou a nossa voz aqui mas é assim que espírito bom que energia boa que a gente sai dessa mesa de debate hoje quero convidar agora para suas palavras a Lívia Soares que é do município de Caratinga esteve conosco na parte da manhã falou rapidinho mas depois nos confessou aqui que tinha mais alguns aspectos importantes que ela queria falar Lívia nos situa brevemente porque algumas pessoas que até estão presentes aqui e que estão nos acompanhando de forma remota talvez não tenham participado da parte da manhã mas para dizer de que lugar do mundo você vê esse nosso debate boa tarde a todas que estão aqui presentes é um prazer poder estar falando aqui novamente bom eu quero só completar mesmo as falas das autoridades aqui presentes de toda a sociedade civil representantes como é importante a deputada Beatriz trouxe a nós a educação nas escolas concordo compactuo em todas as suas palavras porque é um trabalho que eu já fiz e foi eu tive que parar por causa da pandemia e o resultado ele é maravilhoso os nossos adolescentes são adolescentes carentes de educação de entendimento e quando eu levo a palavra para eles eu levo com um pouquinho mais de leveza falando sobre a violência social as violências sociais até chegar a violência doméstica e aí quando eu entro na violência doméstica você vê os olhinhos sabe querendo chorar ali depois você escuta depoimentos deles e é muito triste eu fico muito triste em saber disso e penso eu que é trazendo então a conscientização entre homens e mulheres do respeito mútuo porque não precisava a gente não precisava de viver numa sociedade tão violenta igual a gente vive e hoje creio eu que a gente vê essa crescente de violência doméstica não porque o mundo ficou mais violento mas porque mulheres conheceram mais sobre os seus direitos mulheres estão mais empenhadas em buscar o amor próprio em romper o ciclo de violência sair desse ciclo então quero aqui parabenizar todas vocês e uma outra outra questão que eu não poderia deixar de falar que eu acho super importante porque para mim é algo novo e quem sabe isso traz algum feeling para todas vocês principalmente as autoridades que estão aqui eu como representante de sociedade civil fui uma mulher que vivi três anos e meio num ciclo de violência doméstica muito forte onde aguentei coisas terríveis né perdi a minha tia num assassinato terrível onde que eu presenciei também então se para mim não é uma questão eu falo que não foi eu que escolhi foi Deus que colocou isso na minha vida para eu poder fazer de toda essa tragédia que eu vivi uma história ajudar em busca e buscar realmente melhorar a sociedade que a gente vive através da conscientização do respeito mútuo entre homens e mulheres uma coisa as doutoras né a promotora a desembargadora e as deputadas aqui que eu queria deixar uma coisa muito clara e muito importante que vem acontecendo e que é um crime muito novo que eu cheguei a falar aqui sobre uma mentorada eu falo das minhas mulheres como mentorada todas aquelas que eu acompanho que me pedem ajuda né que eu saio da minha casa deixo o meu trabalho e vou levo na delegacia levo na na UPA pra fazer corpo de elite eu faço tudo voluntariamente né eu tenho uma empresa de terceirização de call center aonde eu dou emprego a essas mulheres muitas que estão ali comigo são mulheres que de vulnerabilidade né como eu falei eu acho super importante a gente pensar nessa questão também e uma coisa que me chamou muita atenção a partir do momento que eu dei voz a uma mentorada a Alana e eu insisto em falar dela porque o caso dela é muito sério e tem acontecido coisas muito estranhas né onde o ex-marido o agressor lembrando que ela rompeu esse relacionamento por causa de violência doméstica né ele inclusive a jogou do carro na orla de Guarapari né foi a última agressão e aí ela resolveu romper e desde então o que que aconteceu ele usou de má fé né ele é um advogado ele conhece a lei ele usou de má fé para poder fugir com as filhas o casal tinha né tem duas filhas e aí esse acontecimento foi no dia 19 de janeiro de 2020 né essa última violência e eles tinham uma viagem marcada a Disney no dia 16 de fevereiro e ela como uma mãe que pensa no bem-estar das filhas ela não quis impedir que as filhas viajassem né e ele usou dessa viagem foi para a Disney e nunca mais retornou com as meninas então hoje já tem não sei 18 meses que posso finalizar sim Lívia por favor tem tem quantos meses aí que ela não tem contato com as filhas né então é um caso muito sério onde todos os juízes da comarca de Guarapari se colocaram como suspeito para julgar o caso hoje está no tribunal né para para ser julgado em qual comarca que vai julgar o caso dela porque eles residiam na comarca de Manhoaçu e ele fugiu com as meninas para Guarapari e ressaltando o seguinte esse cidadão ele me ameaça inclusive tem aqui prints de uma uma live que eu fiz com a doutor Ione que é a delegada da DEAN de juiz de fora onde ele invadiu a live e desacatou a doutor Ione ele xingou a doutor Ione ele me xingou então assim eu me sinto vítima sabe de uma vítima de violência doméstica então isso que eu gostaria de pedir para as senhoras para ver sobre isso a importância dessa extensão da medida protetiva porque ele me ameaça e ameaça a família a minha família inteira então quantas mulheres que ajudam outras mulheres também não sofrem a mesma coisa que eu lembrando é um crime novo é um crime que a gente merece um olhar bem especial porque várias pessoas estão sendo ameaçadas porque apoiam vítimas de violência doméstica Lívia muito obrigada pelas suas colocações e por essa inquietação aí da avaliação da extensão da medida protetiva em casos de mulheres que se disponibilizam a ajudar outras mulheres nós vamos discutir estou registrando aqui para ver como que aqui a partir do Legislativo Mineiro e também numa parceria aqui com o Ministério Público com o TJ com a Defensoria nossa com tanta qualidade que a gente tem aqui tanta representatividade como que a gente pode pensar em fortalecer essa vertente nesse aspecto que você está trazendo que é muito importante gente antes de eu passar para a doutora Ingrid e depois eu vou passar para a doutora Patrícia para a gente poder encerrar eu vou ler uma mensagem uma mensagem aqui de um companheiro que está aqui conosco o Emerson ele está dizendo aqui agradeço a possibilidade de ter sido um bendito fruto de uma mulher que me deu a vida em estar hoje entre tantas mulheres benditas e maravilhosas o Emerson já que eu li agora você vai fazer uso da palavra para se despedir aqui do nosso debate público o Emerson que está aqui representando a região do Carmo Paranaíba Boa tarde excelentíssima deputada Ana Paula Siqueira já me manifestei hoje pela manhã então como como foi lido né pela senhora me senti privilegiado de ter sido né convidado estar aqui entre tantas mulheres que atuam em prol de uma causa tão nobre quanto essa certamente estamos é celebrando aí o aniversário de 15 anos da Lei Maria da Penha um debate mas que devemos avançar com maturidade como todas as palestrantes e as pessoas convidadas falaram nesse período vespertino eu agradeço a oportunidade de ter sido esse fruto bendito entre tantas mulheres benditas que constroem as suas vidas e que dedicam a sua vida a ajudar outras mulheres a reconstruírem a construírem as suas vidas muito obrigado parabéns a Casa Legislativa do Estado de Minas Gerais por essa oportunidade por promover esse espaço de diálogo tão importante para a nossa sociedade na construção de que as mulheres devem estar sempre vivas muito obrigado parabéns obrigada Emerson obrigada pela presença está nos acompanhando desde o início do debate às nove horas da manhã muito obrigada viu Emerson agora eu passo a palavra para a doutora Ingrid Miranda delegada de polícia do núcleo especializado de investigação de crimes de feminicídio e da delegacia especializada de homicídios eu queria até ponderar a fala da Lívia Lívia ela disse aí da medida protetiva e é realmente de extrema importância que essa medida protetiva seja estendida a ela com o claro objetivo de evitar um feminicídio indireto porque o feminicídio indireto é aquele que ocorre quando o agressor ele não satisfeito em atingir a própria vítima ele quer atingir os amigos que dão proteção a essa pessoa então não vejo obstáculo nenhum em ser expedido uma medida protetiva para essa ação justamente visando evitar esse feminicídio indireto que ocorre quando as amigas tentam proteger as irmãs tentam proteger a família tenta proteger porque o agressor ele é astúcio ele vai aonde vai atingir a vítima então é de extrema relevância considerar esse ponto que ela nos trouxe e as autoridades locais atentarem para esse ponto queria só sedimentar a minha tese que eu venho durante esse tempo à frente do núcleo de feminicídio e informar que sociedade imprensa estado e familiares são de fato responsáveis pela ocorrência pela ocorrência da violência contra a mulher e não só isso são responsáveis por não deixar que aconteça a sociedade precisa ser desconstruída com relação à cultura machista e não só isso ela precisa construir uma nova cultura para que gerações futuras e a de agora possam conviver sem achar normal a violência contra a mulher o estado ele precisa ser mais eficiente e capacitar todos os operadores da máquina pública para que não se torne aceitável nem o feminicídio nem a violência contra a mulher como um todo e o papel da imprensa muito importante o que é o que a imprensa deve fazer quando a pauta é feminicídio queria muito deixar bastante claro isso aqui a imprensa ela tem que deixar invisível essa situação ou ela vai espectacularizar espetacularizar essa situação na minha opinião nenhum nem outro nem deixar invisível nem espetacularizar isso a imprensa tem um papel de formadores de opinião e ela precisa conscientizar as pessoas acerca da não violência contra a mulher e o papel da imprensa deverá ser esse quando ela for transmitir uma notícia trágica de feminicídio porque já vi muitas vezes o feminicídio ser exposto tentando ser justificado com base na postura da mulher uma mulher morre e muitas vezes a manchete é funkeira assassinada por marido nós precisamos reconstruir essa imprensa a imprensa precisa ter essa consciência nesse ponto de vista e não por último e não menos importante os familiares os familiares não podem fechar os olhos porque a omissão mata mulheres a invisibilidade mata mulheres e o silêncio também mata mulheres vou deixar aqui meu agradecimento e a disposição de toda e qualquer contribuição para poder enfrentar a violência contra as mulheres obrigada doutora Ingrid é um prazer recebê-la aqui também no nosso debate e saber que a gente tem também esse olhar específico sobre a questão da imprensa acho que é de fato muito importante e estaremos aqui também na comissão trabalhando outros assuntos aprofundando nas perspectivas de superação do feminicídio e teremos oportunidade de aprofundar em mais debates eu gostaria agora de convidar a doutora Patrícia Abicuc para as suas palavras de encerramento deputada Ana Paula na pessoa de quem eu cumprimento todas as autoridades todos a todos que nos ouvem bom eu quero parabenizar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais por essa iniciativa dizer a deputada Ana Paula que ao longo dos anos que eu acompanho o trabalho da Assembleia Legislativa é a primeira vez que temos na temática enfrentamento à violência doméstica e familiar uma representação de 10 municípios do nosso estado de distintas regiões hoje nós ouvimos Caratinga Viçosa Carmo do Paranaíba Diamantina Nova Lima Pouso Alegre Paracatu Uberlândia Montes Claros e Bom Despacho para cada uma dessas pessoas eu teria um mundo de coisas para falar e a partir da fala de cada um do olhar dessas regiões a gente fica pensando quanto nós temos que avançar nesse momento que encerramos essa audiência pública eu acho que nós temos que nos sentir renovados na esperança e na força para seguirmos na luta em prol das mulheres que vivem em situação de violência doméstica e familiar há muito a fazer no nosso estado mas nós vamos caminhar juntas agora então com muito mais inspiração e com muito mais um número muito maior de desafios eu coloquei Lívia ali no nosso chat os meus dados para você entrar em contato comigo o que você falou é uma situação específica e precisa de um cuidado dentro da lógica da lei Maria da Penha competência para análise da situação que você narra é do juiz e do promotor de justiça de Caratinga mas eu gostaria de conversar com você e de alguma forma contribuir no mais então muito obrigado eu quero dar um abraço virtual a todas as autoridades que estão aí na mesa a todas as panelistas a todos que nos ouvem muito obrigado um carinho muito grande a vocês e que a gente tenha força para seguir firme nessa luta muito obrigada obrigada doutora Patrícia estamos cumprindo aqui o nosso desafio compromisso de ampliar os olhares sobre a diversidade do nosso estado esse foi o primeiro esforço que eu estou muito feliz de a gente ter conseguido chegar a um resultado de ouvir tantas regiões nesse nosso debate e podem todas vocês podem ter a certeza de que os outros para os outros debates a gente também está trabalhando com afinco nessa representação do nosso estado e confesso doutora Patrícia também não tem sido tão fácil achar as nossas representantes assim Tâmara o João a nossa equipe interna do gabinete tem feito um esforço hercúleo para conseguir também destacar e trazer essas mulheres importantes aqui para dentro desse nosso debate e aqui elas permanecerão para nos ajudar a fazer a transformação em todas as regiões finalizando eu quero agradecer muito a todas a todos que estiveram aqui conosco a Madu não está mais presente mas eu queria só fazer um gancho aqui na fala dela ela falou muito da juventude da importância das novas gerações do quanto que a gente pode influenciar positivamente a construção de uma sociedade melhor na parte da manhã nós tivemos a visita da Flora que é a filhinha da Priscila que foi uma das nossas que trouxe o olhar aqui do sul de Minas e na pessoa da Flora que ainda é uma criancinha a gente espera que daqui a alguns anos tudo que nós estamos falando desejando e cobrando aqui que possa já ter saído do papel saído dos vídeos aqui das nossas palavras das nossas intenções e se transforme em realidade mas principalmente que a questão cultural de violência contra a mulher seja modificada que a gente possa ter uma vida de respeito e sem violência porque é assim que tem que ser uma sociedade justa é uma sociedade sem violência quem quer que seja especialmente as nossas mulheres então saudar aqui a Flora que é também sinal de esperança e de compromisso que a gente renova a cada momento algumas ponderações finais aqui de participantes das redes sociais Adriana de Belo Horizonte excelente debate muito importante estarmos sempre ativas e trabalhando em rede no enfrentamento da violência contra a mulher Adriana Silveira diretora da diretoria de políticas para as mulheres da prefeitura de Belo Horizonte temos aqui também Pathy Sampaio de Betim parabenizo a todos e faço cor ao debate com o propósito de unir forças em todas as lutas em nome da rede integrada de atenção às mulheres de Betim e da rede metropolitana de enfrentamento à violência contra mulheres e meninos da rede região metropolitana de Belo Horizonte Patrícia Sampaio temos aqui também a Cristina Machado Leão de Belo Horizonte excelente debate feliz em ver tantas ações em todo o nosso estado nossa gente foram vários comentários peço desculpas por não ter dado tempo de ler de ler todos agradeço doutora Ellen não Isabel pela participação Juliana pela presença pela contribuição todos e todas que nos acompanham aqui na nossa sala virtual agradecer novamente aos técnicos aqui da Assembleia Legislativa de Minas a todas as equipes que estão participando ao fotógrafo que está ali registrando para deixar cravado aqui a importância desse nosso debate a importância da lei Maria da Penha a importância da nossa mobilização e eu espero que a gente possa difundir o máximo possível porque precisamos alcançar muitas pessoas nessa luta o fotógrafo também o pessoal da filmagem enfim todos todos e todas dizer gente que vamos seguir os trabalhos aqui da comissão ao longo do mês de agosto faremos outras audiências públicas nesse sentido vamos ouvir outras regiões do estado outras profissionais outras mulheres comprometidas com essa causa e encerro dizendo que cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares dos parlamentares que se fizeram presentes das convidadas dos convidados dos que nos acompanharam através das redes sociais através da TV Assembleia através das redes sociais do nosso mandato e demais participantes determina a lavratura da ata e encerro os trabalhos muito obrigada a presidência da ata a presidência da ata a presidência da ata